Música Senhoras e senhores, muito bom dia. Pedimos a todos que ocupem os vossos celulares por gentileza, ao mesmo tempo em que lhes damos as boas-vindas para o Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública, que neste ano de 2014 já está na sua quarta edição. O Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, carrega consigo desde sua inauguração a missão de expandir o alcance das discussões e conhecimentos gerados dentro da academia. Ao mesmo tempo, mira elevar a qualidade desse mesmo debate acadêmico. Para tanto, organiza eventos com atividades de alto gabarito e temas de grande importância. Para presidir os trabalhos desta mesa de abertura, temos o prazer de convidar sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, presidente da mesa e professor do mestrado acadêmico do IDP. Convidamos agora sua excelência, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Convidamos o ministro Geraldo Ogni Céas Marques Fernandes, do Supremo Tribunal de Justiça. Uma correção, ministro Geraldo Ogni, do Superior Tribunal de Justiça. Também comporá a nossa mesa, sua excelência, o ministro Nefe Cordeiro, do Supremo Tribunal Federal. E, compondo também a nossa mesa, doutor Juliano Costa Couto, que neste ato representa a Ordem dos Advogados do Brasil. Podem ocupar os seus lugares, por gentileza. Com a palavra, para as suas considerações iniciais e abertura do 4º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública, o presidente da mesa, sua excelência, ministro Gilmar Mendes. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente a mesa, na pessoa da minha querida amiga Carmen Lúcia, que, muito justamente, fará a conferência de abertura deste seminário, tratando de um tema que ela vivencia já há muitos anos, a questão da federação e administração pública. Cumprimentar também o ministro Ogni Fernandes, ministro Nefe Cordeiro, caro Juliano, representando a OAB. Cumprimentar a todos os senhores que hoje comparecem ao IDP para participar de mais este seminário internacional de direito administrativo e administração pública. Honra-me imensamente dar-lhes as boas-vindas neste 4º Seminário, cujo objetivo, como já se falou, é investigar, debater e, assim, aprofundar o conhecimento sobre os meandros da gestão pública brasileira. Ao término deste encontro, tendo em vista tanto a superlativa pauta de discussões quanto o time de escola escolhido para participar deste evento, certamente haveremos de amealhar contributos capazes de levar à superação de, muitas vezes, comezinhos obstáculos de modo a possibilitar que, finalmente, antigas perplexidades cedam lugar a soluções proativas e eficientes. Senhores, é notória a rápida mudança no papel do Estado a considerar, sobretudo, os últimos 50 anos. Essa redefinição veio, evidentemente, a reboque das transformações tecnológicas decisivas para o significativo processo de globalização em todos os continentes, sem qualquer exceção. Hoje se fala com naturalidade no e-government, e-commerce, e tudo o mais, a partir dessa integração propiciada pela revolução tecnológica da internet. Na pequena aldeia global contemporânea, dia após dia, esmaecem as matizes do Estado ditatorial e provedor, dando espaço para um tipo de Estado menos onipresente e mais subsidiário e cooperativo. Necessariamente negociador, quer pela incontornável existência dos grandes potentados empresariais de natureza transnacional, quer pelo expressivo avanço da participação cidadã plasmada na atuação de grupos e organizações sociais e até de pessoas comuns do povo. Tal participação vem sendo catalisada mediante esse não menos espantoso fenômeno atual da comunicação abrangente, dita virtual, mas de resultados efetivos e de mobilização imediata, viabilizado pelas chamadas redes sociais. Assim, mais do que qualquer outro perfil, cabe hoje ao Estado o papel de mediador de interesses públicos e privados. Tal viés, reflete-se inexoravelmente no moderno padrão de gestão pública, cujo foco vem transitando do procedimento para a obtenção de resultados. É neste ponto que se deve destacar o conceito de boa governança, surgido inicialmente no âmbito dos empreendimentos privados, como forma de conciliar prioridades e demandas de acionistas e de administradores, e tudo em prol da otimização dos índices relativos ao desempenho empresarial. À luz dos princípios que regem à boa governança, lembrados inclusive no livro branco sobre governança europeia, fica evidente como envelheceram as estruturas tradicionais da administração pública brasileira. Por consequência direta, é fácil concluir que o Estado não se modernizou devidamente, passou a figurar como fardo pesado demais, quase um estorvo para a sociedade, que, ao contrário, cada vez mais atenta, participativa e ágil, reclama imediata e, às vezes, tonitruantemente. Exemplos das manifestações indignadas dos brasileiros pelo desperdício e má gestão dos recursos públicos estão nas páginas dos jornais mundo afora. E o Brasil, infelizmente, não vem reagindo de modo a desmentir a construção da imagem das mais desabonadoras lá fora. Para Canotilho, um dos grandes juristas da atualidade, a boa governança pública é a condução responsável dos assuntos do Estado. Sem dúvida alguma, síntese perfeita para a extensa gama de atributos dos quais destaco a eficiência, a eficácia, a transparência, a coerência entre as políticas de Estado adotadas. Nada obstante, os tantos e tão tormentosos escândalos que hoje visejam como praga e que corroem toda e qualquer porção de credibilidade, ingrediente essencial para a governabilidade, fazem-nos concluir que falta à maioria dos governantes doses mínimas desse substrato basilar, mas, infelizmente, raro. A responsabilidade pura e simples de que fala Canotilho, sobretudo quando se trata da necessária confluência das ações do Estado com os interesses princípios dos cidadãos. Enfim, passa a hora de enfrentar, vez por todas, os desafios de bem fazer a travessia de superação do Estado perdurário e patrimonialista para o Estado responsável. É para discutirmos esses e outros igualmente importantes aspectos da atual gestão pública brasileira, que ora nos reunimos neste quarto Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública. evento que já se tornou referência acadêmica na cidade, tal o nível de excelência tanto dos debates quanto das contribuições que sempre dele resultam. Aliás, é bom frisar que é disso mesmo que se trata. A academia se reunindo com os estratos mais representativos do país para, questionando, debatendo, analisando minuciosamente temas vitais ao aperfeiçoamento das instituições brasileiras, apontar alternativas e soluções, visando a contínua evolução de nossa convivência democrática. Eu queria, no final desta alocução, agradecer aos organizadores deste seminário, Jairo Sheffa, que coordenou os trabalhos iniciais, junto com os coordenadores acadêmicos, Everardo Maciel, Fernando Rezende e José Roberto Afonso. Senhoras e senhores, agradeço ainda uma vez mais a presença de cada qual dos participantes. Que tenhamos todos um bom aprendizado. Muito obrigado. E certamente teremos, a partir da palestra da ministra Carmen Lúcia. Muito obrigado. Obrigado. Registramos e agradecemos a presença do doutor Clésio Fonseca, procurador-geral da ANAC, da doutora Gilda Sigmaringa, juíza federal do Distrito Federal, do doutor Cássio Borges, gerente jurídico da CNI, do doutor João Cunha, representante da SESCOP, do doutor Clécius, vice-presidente jurídico dos Correios. Também estão conosco e registramos a presença doutora Dali de Correia, diretora-geral do IDP, professor doutor Paulo Gonê, coordenador de mestrado da Escola de Direito de Brasília, professora doutora Júlia Chimenez, diretora da Escola de Direito de Brasília, a desembargadora Carmelita Dias, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senhor Leonardo Carvalho, do Conselho Nacional do Ministério Público, senhor Fabrício Braga, conselheiro jurídico do Ministério da Saúde. A todos estes, solicitamos uma salva de palmas. Senhoras e senhores, nossa conferencista formou-se em Direito pela Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, da qual, posteriormente, tornou-se professora. é especialista em Direito de Empresa pela Fundação Dom Cabral, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e é doutora em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Foi a segunda mulher nomeada ao cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal em virtude da aposentadoria do então ministro Nelson Jobim, tendo sido empoçada em 21 de junho de 2006. Conosco, para proferir a sua conferência, sua excelência, ministra Carmen Lúcia. Sr. Ministro Gilmar Mendes, presidente desta mesa, deste encontro, em nome de quem eu gostaria que cada um dos organizadores, dos que compõem a mesa e dos participantes se sentisse pessoal, individualmente, cumprimentado por mim. Eu tenho uma enorme honra de estar aqui e isso, ministro Gilmar, não é retórica. Como eu imagino que isso esteja sendo gravado, eu não posso dizer da minha amizade mais que afetuosa com o ministro Gilmar, que vem de antes de nós dois nos assentarmos lado a lado durante nesses últimos tempos, tanto no plenário quanto na turma do Supremo Tribunal. A esposa dele estará, evidentemente, vendo, então eu fico por aqui para evitar problemas. Mas, todo mundo sabe do meu bem-querer enorme pelo ministro Gilmar, que, apesar que é um pouco unilateral, ele não me chama para vir aqui de jeito nenhum. Então, hoje, a honra é maior ainda, porque ele conseguiu superar isso e me convidar. Mas eu tenho muita honra de estar aqui e, mais ainda, de saber que, no Brasil, nós continuamos nos encontrando em uma manhã de terça-feira, no mês de maio, para discutir temas que são de preocupação nacional. Para nós que brigamos por um Brasil que dê certo, não por um Brasil que dê jeitinho, mas um Brasil que tenha jeito e um jeito bom de viver para todo mundo, e, principalmente, para os que vierem depois de nós, porque eu sempre acho que, se a gente não deixar um Brasil muito melhor, e tivemos nós, digo aqui uma boa parte de nós presentes, mas o ministro Gilmar e eu, que tivemos que brigar em momentos muito difíceis, de estar agora diante de situações que também são difíceis, mas que não são insuperáveis. Eu não acho que nós estejamos vivendo uma situação apocalíptica. Eu acho que há uma mudança realmente muito grande na sociedade, que é bem-fazeja, mas que, se não for levada de uma forma muito parcimoniosa, cuidadosa, por todos nós que recebemos muito do Brasil e, por isso, devemos muito ao Brasil, pode se transformar em tempos mais difíceis para os mais jovens, o que seria um fracasso da nossa geração. E, por isso, eu me sinto honrada de estar no amanhã a nos deter para discutir exatamente temas que afetam o Brasil. E o tema que o IDP me colocou foi federação e administração pública. Mas o ministro Gilmar me autorizou que eu fizesse algumas observações iniciais do que eu penso do Estado e da administração pública brasileira, para, no segundo momento, falar de federação, da Federação Brasileira e de, eu nem vou por a administração e a federação, mas uma dúvida ou uma questão. A federação chegou à administração pública brasileira ou ficou nas instâncias políticas e institucionais formais? Então, eu começaria fazendo três observações apenas para dizer em que Brasil eu vivo. E digo isso porque é preciso perguntar primeiro que Brasil nós temos, que Brasil nós queremos ter e que Brasil nós podemos ter. Porque o Brasil não saiu do inferno nem caiu do céu. Qualquer o Brasil no qual nós vivamos, nós construímos. O Estado é uma construção de todos nós e isso que o ministro Gilmar deixa claro ao final da sua locução, ou seja, do Estado responsabilidade é também a sociedade responsabilidade, que somos todos nós, que precisamos fazer cada um a nossa parte e não ficar sempre culpando os outros, até porque, desde que eu me entendo por gente, na medida em que eu me entendo, eu sempre já concluí que Freud explica, mas não dá jeito. Então, não adianta ficar imaginando a culpa de quem que é. A responsabilidade é de todos nós. e, por isso, antes de começar a fazer algumas observações sobre o Estado brasileiro e a Federação brasileira, eu faria três observações. O três da... Três? Três observações, não. Três citações. A primeira é que, no final da década de 70, Carlos Drummond de Andrade escrevia em alguns jornais e foi no dia em que Rondônia deixou de ser território e passou esse Estado da Federação, no momento em que nós vivíamos o que Paulo Bonavides chamava de Federação de Opereta, o Drummond escreveu o seguinte, Rondônia se transforma num Estado logo agora, num momento em que todos os Estados brasileiros são províncias. Não havia federação, embora o texto observado como Constituição do Brasil, que nem Constituição chamava, chamava emenda, dizia que o Brasil era um Estado federativo. Então, só para dizer que o que estava escrito na Constituição não era executado, hoje, todos nós brasileiros, primeiro, sabemos que temos Constituição, coisa que na década de 70 não se sabia, segundo, temos a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, acho que publicamente afirmada, de fazer com que a Constituição vire a vida do Brasil, a forma do Brasil, a vivência do Brasil. E eu acho que nenhum brasileiro hoje dorme imaginando, pode discordar, pode, como diz o ministro Gilmar, xingar nossas mães, como se xinga toda mãe de juiz, desde o futebol até o do Supremo, xinga o mesmo, não pode deixar de cumprir e não pode imaginar que nós não temos responsabilidade em fazer com que a Constituição vire vida. portanto, aquela fala do Drummond não caberia nos dias de hoje, o que é um grande avanço. Segundo, em 2012, em que eu estive em 25 dos 27 estados como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu vi os vários Brasis, não aquele que os livros falam, temos vários Brasis, não. Eu cheguei em uma cidade, vou citar o nome, porque o que eu vou contar não é nada demais, mas em Quadrangulo, em Alagoas, o motorista me disse assim, mas lá no Brasil é assim? E como isso é introjetado, significa dizer que em vários lugares do Brasil, eu tinha visto isso no interior da Amazônia, o brasileiro acha que há vários Brasis e vive isso como uma realidade introjetada, o que é grave, o que nós precisamos de prestar atenção. Em terceiro lugar, já conversamos, o ministro Gilmar e eu, nós temos uma realidade no Brasil que difere de outras realidades, não tem nada de mais. Afeganistão não é a Alemanha, Estados Unidos não são a Rússia, o Brasil tem a sua própria identidade, como haveria de ter. mas no Brasil, nós brasileiros precisamos de saber ou precisamos de ter ciência, porque nós sabemos que nós vivemos várias humanidades no mesmo momento e no mesmo espaço. Então, hoje de manhã, provavelmente, haverá de ter tido engarrafamento de helicópteros levando empresários para trabalhar em São Paulo. e hoje de manhã, em Altamira, alguém andou, um brasileiro como nós, 24 horas para ali chegar para tomar um ônibus e depois viajar dois dias numa jardineira quase para chegar a um lugar onde ele pode ter acesso à saúde. E é o mesmo Brasil, e é a mesma lei, e é a mesma Constituição, e é o mesmo Supremo Tribunal Federal tendo que sinalizar como maestro os vários instrumentos de tons e cores e formas diferentes. E este é um desafio nosso. A Alemanha viveu no século XXI. Eu vi outro dia, ministro Gilmar, no interior de Minas, no norte de Minas, que é a região onde vive uma parte da minha família, uma senhora numa charrete, literalmente, indo para a feira levando as bruacas com as coisas para vender e falando ao celular. E é isso. E é isso que nós, no Supremo Tribunal, temos de dizer qual é a federação. É São João da Bota Grande e é São Paulo. E a lei é a mesma. E se forem pegar as Constituições Estaduais, são iguais. Iguais os textos, iguais a interpretação, mas nós temos uma federação exatamente para respeitar essas diferenças, essas singularidades. Então, eu faço essas observações iniciais para dizer que nós temos desafios, que são também grandes possibilidades. Mas este é o dado da nossa realidade jurídica, geográfica, econômica. Este é o dado no qual nós vivemos. Este é o mundo no qual nós vivemos e no qual nós temos mais responsabilidade. E, olha, chama a atenção que eu não acho que outros estados não têm os problemas que nós temos. apenas são outros e eu sou cidadã brasileira, juíza no Brasil, portanto, o meu primeiro compromisso é com o meu país, é com a minha pátria. Por isso é que eu acentuo o que eu vivo aqui neste momento. Em segundo lugar, eu queria fazer algumas observações sobre isso que o ministro Gilmar disse sobre o Estado brasileiro. Eu vou fazer uma observação. Eu fui, acho que eu fui anunciada como professora. não existe esse negócio de eu enquanto mulher de tarde, enquanto não sei o que à noite, mas só para deixar claro que algumas observações que eu vou fazer, estou fazendo como professora que eu estou no espaço acadêmico e porque, eventualmente, na hora de votar, eu tenho que me ater ao processo. Então, não há nenhum resquício de uma situação na outra. O que o ministro Gilmar dizia é que o Estado brasileiro precisa mudar. e que este é o momento em que os desafios se põem de uma maneira extremamente vigorosa. Então, eu vou fazer uma observação mais drástica, embora já tenha pensado muito nela. Eu acho que o modelo de Estado precisa de ser não reformado, embora todos nós escutemos o tempo todo sobre reformas. Reforma política, desde 1889, se fala sobre isso. Quem lida, coleciona e faz pesquisa em jornais, eu tenho, por exemplo, todos os jornais do dia da promulgação ou da outorga das constituições brasileiras desde 1891, que ainda era do Correio da Manhã. Eu tenho todos esses jornais. em todos eles, noticiava-se no dia que, enfim, se teria uma Constituição, porque se venceria uma crise. Então, primeiro, crise para mim não é novidade. Segundo, a reforma no Brasil, uma reforma política é permanente, significa que nós não conseguimos chegar a um momento de aperfeiçoamento, de um momento de apaziguamento institucional. E digo isso porque agora falamos de uma reforma e da necessidade de uma reforma, de uma reforma política, de uma reforma tributária, de uma reforma no sistema econômico. Qual é a diferença de tantos tempos de reforma? É porque, várias vezes, se pensou mesmo em necessidade de mudanças. E, claro, a Constituição é viva, logo, ela é mutável, como todos nós. O direito é criado a nossa imagem, semelhança por nós. Nós criamos tudo desse jeito. E, portanto, criamos um sistema jurídico que tem que ser mutável para se adaptar à ideia de justiça que um povo tem a um sistema de direito que proclame e realize essa ideia de justiça. Claro que o que era justo para a minha bisavó não é o mesmo que era para a minha avó e não é o mesmo que é para mim. Então, o sistema jurídico está permanentemente em aberto. O Castoriadis dizia que, tanto mais democrática é uma sociedade, quanto mais em aberto nela estiver a ideia de justiça e os seus juízes constitucionais foram capazes de realizá-la. E é isso que nós temos, portanto. O que eu sinto e é mais um sentimento do que uma verdade para mim? É que nós estamos, neste momento, vivendo não a necessidade de reforma, mas de transformação. A sociedade se transformou. Eu não sei o que será a juventude ou eu não sei o que será a geração pós-internet, mas eu sei o que eu preciso de realizar com os dados que eu tenho para que essa geração pós-internet viva com condições de ser feliz, que é o que nós queremos. No caso brasileiro, o momento de transformação é um momento que vem também de todo o modelo de Estado. O Estado, como foi pensado, o Estado moderno e mesmo o Estado contemporâneo, não atende às demandas da sociedade, o que é grave. Em segundo lugar, a administração pública, que é a face do Estado, que até 1988 não era sequer contemplado na Constituição, essa Constituição introduz o capítulo da administração pública e introduz bem, apesar de todas as críticas que são feitas, mas como nós somos um povo palavroso em que a administração pública ficava a reboque das instituições políticas, das instâncias decisórias, foi preciso que se introduzisse e eu sou amplamente favorável, inteiramente favorável, a que se tivesse como se tenha o artigo 37 que marca uma diretriz, que fez com que o próprio Poder Judiciário pudesse tornar a matéria de administração pública constitucionalmente tratada e, portanto, numa instância constitucional mesmo, a partir de princípios constitucionais. Mas a prática e a estrutura da administração pública, a meu ver, morreu. Eu, como professora de direito constitucional, quando chego na parte da administração, sinto como se eu estivesse maquiando um cadáver. A administração pública brasileira é esquizofrênica. O cidadão brasileiro, ao invés de ter um pacto de confiança, tem um pacto de desconfiança com o Estado e, em especial, com a administração pública brasileira. Dou um exemplo aos senhores. nós temos 11 milhões de servidores públicos aproximadamente no Brasil e temos 200 milhões de habitantes. Isto não é um número exagerado de servidores. Se eu fizer o paralelo com o modelo de administração que se tem em outros lugares, por exemplo, a França tem 55 milhões de habitantes e tem quase 8 milhões de servidores públicos. A Itália tem 52 milhões de habitantes, tem aproximadamente 6 milhões de servidores públicos. portanto, o nosso problema não é o número de servidores, mas a demanda do servidor, do cidadão, por um serviço que precisa de ser prestado. E o rigor da legislação na aplicação que não se faz da maneira coerente com a demanda da sociedade. Então, nós tivemos um caso em Minas Gerais, de década de 80, em que um governador disse o seguinte, baixou um decreto no primeiro dia e quase foi, quase sofreu impeachment por isso. Todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais voltarão aos seus cargos de origem. Depois, nós vamos ver quem está fora. Havia escolas que não tinham lugar suficiente para todos os professores de pé, mas a Assembleia e o Congresso chiaram, porque alguns que estavam lá há 20 anos agora iam ter que dar aula. Sim, mas ele fez concurso para dar aula. Não, mas ele fez concurso para dar aula, mas depois ele foi para o TRE. E no TRE ele estava na secretaria. E aí ele não queria voltar para aquilo que era o cargo dele. Ora, isso é uma esquizofrenia geral, isso é caro para o Estado, isso faz com que haja uma porta aberta para a corrupção, porque é corrupção, você fazer o concurso para o procurador e virá um requisitado para não fazer as coisas acontecerem. Este modelo esquizofrênico de Estado tem que acabar, porque nós não queremos isso para as pessoas, porque nós quereríamos para o Estado. A administração pública brasileira tem um desenho que não responde ao que o cidadão precisa. Por exemplo, se eu pegar só o Estado moderno, que foi criado primeiro para nos garantir a liberdade física, de locomoção. Depois, o Estado chegou à conclusão que não adiantava só a liberdade física, que era preciso que garantisse o mínimo de condições para que as pessoas pudessem viver de maneira igual. Introduziu-se o Estado da igualdade e o Estado com a igualdade, propiciando a igualdade, formal. E depois, se chegou ao início do século XX, no período das guerras, com o Estado da solidariedade para garantir a dignidade da pessoa humana. Em 1983, eu morava em São Paulo e fazia o doutorado na USP. Tomava um ônibus às nove e meia da noite na Praça da Sé e ia tranquilamente até onde eu morava, sem nenhum problema, sem nenhum medo, contando o caso, parando e tal. hoje, eu tenho medo de andar no centro de Belo Horizonte sozinha à noite. O Estado regrediu, porque eu tenho medos que podem me infelicitar ou me restringir que eu não tinha antes. E o Estado não é mais capaz de dar uma resposta a isto que é a primeira fase do Estado. Por outro lado, eu acho que a administração pública melhorou na medida em que presta mais serviços. E, prestando mais serviços, a demanda sendo maior, ele é mais acionado e, portanto, pode-se saber para onde pode ir a administração. Mas o modelo de administração haverá de sofrer uma transformação, não reformas, porque reformas mantêm os alicerces, os princípios. Transformação, você põe outro modelo no lugar. Então, a minha ideia é de que o que nós temos hoje de administração é repetir modelos velhos para demandas novas e, portanto, o direito não tem como dar a resposta. E, só para terminar esse item inicial, eu queria fazer uma observação simples, que é a seguinte. Do ano passado, das primeiras manifestações dos cidadãos nas ruas, que eram manifestações legítimas, a violência que é ilegítima, o Estado se... E o Estado aqui, eu digo, a União, o governo, os governos, o governo, executivo, legislativo e judiciário, não excluo o Supremo Tribunal Federal da obrigação de pensar sobre isso e de decidir, no caso concreto, que ele seja apresentado. representado. Mas, o Estado Nacional ficou perplexo. Os Estados, membros da federação, não sabiam como atuar. As polícias não sabiam, continuam não sabendo como atuar. O policial se acha vítima, porque a sociedade culpa, porque não dá uma resposta. E, na hora que ele age, ele não teria agido da maneira correta e grupos, então, vão contra ele. Então, ele não sabe o que fazer. O índice de pessoas com problemas nas polícias aumentou muito e se quer o afastamento das ruas. O que significa que a gente não sabe também como dar essa resposta. E os municípios nem se falam, porque, afinal, os municípios cuidam do espaço, do trânsito das pessoas e fechavam-se ruas e se impede a liberdade de locomoção e não se quer, por outro lado, restringir a liberdade de expressão. E não houve uma organização rápida para dar essa resposta. Neste momento, a perplexidade do Estado vai, eu acho, em grande parte, ministro Gilmar, porque nós que somos os principais responsáveis por pensar novas formas de direito e oferecer a legisladores, a administradores, estou dizendo nós como os professores, não pensamos, não paramos, porque não temos tempo, porque estamos correndo, então nós não conseguimos estudar, raciocinar, que é a grande falha da nossa geração. Nós não soubemos educar bem, porque a gente queria dar tudo que nós não tivemos e, portanto, liberamos geral e os nossos jovens, hoje, reclamam da falta de limite de nós, pais e mestres, e não tivemos tempo para uma prosa na qual se amadurecem as ideias. Não sentamos para conversar, porque acumulamos compromissos, achando que estávamos fazendo coisas demais. E, portanto, não pensamos para dar respostas pensadas, refletidas sobre as coisas. E, no caso do ano passado, foi bem a demonstração de que o direito não tinha uma resposta para oferecer, nem como sugestão, para quem tivesse que atuar. Porque o direito é resultado de alguns parâmetros culturais, alguns marcos civilizatórios. e o que nós vimos nas ruas em determinado momento, e estamos vendo ainda, são atos de selvageria. E o direito veio para transpor a selvageria, porque no espaço da selvageria, da barbárie, o direito não entra. E, como o direito não entra, eu não tenho resposta a dar, porque, inclusive, eu sou da área do direito. E aí, nós temos hoje um espaço grande a pensar, a atuar, a saber como superar para a sociedade poder viver em paz. Nós somos, nós, professores de direito, nós, juízes, nós, servidores públicos, devedores, neste 20 de maio de 2014, da sociedade. Nós temos de pensar alguma coisa que a gente possa, pelo menos, depois dizer que não fomos omissos em deixar de pensar, porque nós recebemos mais que os outros e temos que dar mais que os outros, pelo menos, perspectivas para a sociedade escolher. Isso para dizer o que estamos vivendo e quais são os nossos desafios e as possibilidades que nos oferecem para atuar. Sobre essa administração que eu acho que tem um modelo falido, acabado, e digo isso não é só na área do direito administrativo, é que eu estou falando de administração, mas, outro dia, eu dizia, exatamente para um grupo, becaria morreu. Alguém tem que avisar isso para o povo, porque nós estamos lidando com o direito penal exatamente como no tempo do becaria. Reclama-se que há prisões de mais, reclama-se que há prisões de menos, começa-se a ter linchamento, mas, na hora que se mostra a prisão, também se critica. Isto é uma esquizofrenia geral ou falta de conhecimento absoluto. Nós temos que chegar a modelos, tal como o ministro Gilmar fez quando era presidente do Conselho Nacional de Justiça. Vamos encarar, enfrentar e tentar dar soluções. Eu acho que isso vale para todo o espaço. Sobre a Federação Brasileira e o modelo de federação adotado para o Estado brasileiro, incluído aí a administração, e o que nós estamos vivendo, eu queria fazer também duas observações iniciais. O primeiro é que nem a melhor Constituição do planeta não é perfeita. A Constituição é um ato de direito, é uma criação do direito, é uma criação do ser humano, portanto, imperfeita. E é por isso que ela é um sistema aberto, para que ela se aperfeiçoe permanentemente. Eu falo que eu aprendi há pouco tempo que catedrais são diferentes de igrejas e de basílicas, porque a ideia de catedral é uma ideia de uma construção não acabada e que está em permanente refazimento. Por isso, nem todo lugar tem catedral. Belo Horizonte não tem catedral até hoje. criado em 1892, porque ela precisa de um espaço onde se possa continuar a fazer. A Constituição é a catedral do direito. Ela é uma obra em fazimento e refazimento e reconstrução permanente. por isso é que ela é viva. Mas, quando veio a nossa Constituição, depois de um período de ditadura, nós todos, pelo menos da nossa geração, acreditávamos que era o terceiro momento de um processo evolutivo e que a gente podia ir dormir em paz no dia seguinte. Estávamos com a vida resolvida. O que nós fomos para a rua pedir? primeiro o Estado de direito, depois objetivamos a anistia ampla, geral e restrita, depois direta já, depois Tancredo já, depois Constituinte já. Quando veio a Constituição, o fluxo desse processo, nós achávamos que a Constituição tinha vindo no dia seguinte e o Brasil estava resolvido. Este foi o erro da minha geração. Aquele era o começo de uma nova etapa que precisava de permanentemente ser construída. Nós paramos um pouco e agora que nós vimos que nós precisamos de reconstruí-la ou de aperfeiçoá-la permanentemente. Isso me lembra um pouco um verso do Mário Lago. Ele tem um dos primeiros sambas, acho que até era uma valsa que ele fez e que era assim, para que tanta barulheira, para que tanta confusão, nosso amor vai resolver quando vier uma nova Constituição. Até o amor se resolveria se viesse uma Constituição. Tinha casal que estava em crise, não, mas lá vem a Constituição, vai resolver tudo. Não resolveu porque não se resolve. O advento da Constituição, no caso específico, tema federação, era um dos pontos chaves, foi da Comissão de Notáveis, chamada Comissão de Notáveis, em que se cuidou especificamente disso. Lá vinha uma subcomissão cujo coordenador era o professor Raul Machado Horta, que é um dos homens que melhor escreveu, a meu ver, ainda hoje, de forma mais conservadora, mas escreveu muito bem, tratou muito bem da federação, este era o tema de predileção dele. E aí se tentou repensar a Federação Brasileira, porque, como eu disse, Paulo Bonavides denunciava pouco antes que nós tínhamos uma federação de opereta, é a expressão dele no livro, no curso de direito constitucional. E o próprio Raul Machado Horta falava em federalismo formal, ou seja, estava no texto, mas não estava na vida. O Estado era centralizado, o que é incompatível com a ideia de federação. Vivíamos isso, não elegíamos, não tínhamos eleições nos Estados, só em 82 que voltaram as eleições para governador, governador, não tínhamos eleições em cidades que eram consideradas de segurança nacional e até em umas que não tinham nada de segurança nacional, como as instâncias hidrominerais, que até hoje a gente não sabe por que não se podia votar. Nós tínhamos, enfim, um Senado que se tornou um terço indicado pelo presidente da República para impedir a mudança, logo o Estado não tinha representação. Nós tínhamos este quadro e, portanto, a federação e restabelecer, entre aspas, a federação era da maior importância. Isto para as instâncias políticas, ou seja, executivo e legislativo. Não se pensava nisso no poder judiciário, e eu quero falar uma palavra sobre o poder judiciário e a federação, porque o federalismo também não chegou no poder judiciário de uma forma contundente. Não se tem nada que acabe no Estado com a autonomia do Estado até hoje. Em segundo lugar, quando se pensou a federação e incluir a federação, se pensou muito em que era preciso restabelecer a federação ao modelo de 46. E aqui eu lembro uma frase do Vitor Nunes Leal que dizia na Constituinte de 46, em que ele dizia assim, o problema no Brasil não é discutir autonomia de municípios, que ele falava especificamente, mas que valeria. Autonomia de municípios e Estados é discutir a falta de autonomia desses entes ditos federados, sendo que a sua característica é ter autonomia, mas que no Brasil nunca se teve. Essa discussão sobre federação, ela vem desde o Império, embora no Império nós tivéssemos um Estado unitário. Mas é que a centralização ou a descentralização foi a tônica no Império, até se chegar à obra do Tavares Bastos. Caía um gabinete no segundo reinado porque os liberais entravam, os conservadores, e cada um tinha a sua ideia de as províncias terem mais ou menos autonomia. Isto foi, veio com a República, República Federativa, e o Rui Barbosa, que era republicano, que se dizia republicano do dia seguinte, mas que era federalista, dizia que quando veio e ele copiou, e foi ele, Rui Barbosa, que copiou traduzindo um artigo da Constituição norte-americana para o decreto, que depois seria o decreto número 1, que não tinha número, que estabeleceu provisoriamente o governo de transição da monarquia para a República, há lá o artigo 4º, tradução da Constituição norte-americana, dizia que as províncias transformam-se em estados soberanos, o que levou, por exemplo, o Rio Grande do Norte a imediatamente criar uma secretaria das relações exteriores para ter contato com o mundo. Isto em 1789, 1889, era algo impressionante. Leva Rui Barbosa a dizer, aspas, ontem, de federação não tínhamos nada, hoje, não há federação que nos baste. No entanto, a partir do governo Campos Salles, que era o ministro da Justiça que fez, que ajudou a elaborar, na verdade, a primeira Constituição de 1891, é obra do Rui Barbosa, mas o Campos Salles era o ministro da Justiça. E o Campos Salles, que a partir de 1894, foi o presidente de 1898, foi o presidente da República até 1898, começa a fazer uma política exatamente para aplicar a Constituição centralizadamente. A Constituição tinha, a de 1891, quatro casos de intervenção federal no Estado. Uma era acerca do Nordeste. A previsão de 14.400 km² declarados no Planalto Central para a construção da futura capital e mais dois casos específicos, ou seja, a União não interferiria nos Estados. O espaço de autonomia era absoluto. E autonomia é isso e só isso no direito constitucional. A possibilidade de um dos entes ou dos entes terem um espaço de atuação de competências exclusivas. É isto. eu posso ter competência com o outro, mas eu tenho que ter um espaço que autonomamente eu decida, porque isto é que garante as peculiaridades locais. Também o Rui escreveu que um país naturalmente federativo como o nosso, e aí a gente explica, naturalmente, porque as condições da natureza no Brasil não permitem a centralização, não a centralização absoluta, que até as ditaduras tentaram fazer e que não deu certo. Porque é impossível tratar Chijoca rigorosamente do mesmo jeito que se trata Porto Alegre, porque eles nem se reconhecem. Quem tiver viajado, o ministro Gilmar é que gosta de fazer isso, eu não gosto, mas ele faz, de um dia ele vai ao interior de Agramado e à noite fala no Ceará. Os nomes das ruas, eu que sou do centro, não reconheço. Eu não consigo guardar, porque não faz parte da minha história do Brasil que eu aprendi no grupo escolar. Só para se ter uma ideia que nós temos, pelo menos, histórias locais diferentes. Quando veio essa mudança, não mudou um traço cultural determinante da experiência federativa brasileira. se se perguntar aos estados, a um norte-americano de onde ele é, ele diz, eu sou da Califórnia, de Nova York, do Texas. Pergunta a um brasileiro de onde ele é. Eu sou de Curvelo, eu sou de Diamantino, eu sou de... A nossa referência é municipal, porque no Brasil o município veio antes do Estado e o Estado veio antes da União. A gente que, quem é professor de teoria do Estado, sabe a nossa dificuldade em relação à teoria do Estado. Na teoria do Estado, você... É fácil ensinar. É fácil pegar um Nelinek e ainda ensinar. Por quê? Ele explica direitinho. Uma sociedade se transforma, acha que a sua ideia de justiça está madura e quer viver segundo esta ideia. Então, ele se constitucionaliza, quer dizer, aquilo se transforma num poder soberano de viver segundo a minha ideia de justiça. Este povo, então, constitui o seu Estado e este ato pelo qual se constitui é a sua Constituição. Então, o povo é que decide que tem um poder pelo qual se constitucionaliza. No Brasil, a Constituição veio antes do povo e o povo veio depois do Estado. A convocação para fazer uma Constituição para o Brasil, as cortes portuguesas fazerem uma Constituição para o Brasil, é de junho de 1822. O grito dito da independência é de 7 de setembro de 1822. Não tinha Estado. E a Bahia comemora, por exemplo, a Bahia comemora é pleonasmo, porque a Bahia comemora sempre e todo, o ano inteiro. Mas, enfim, eu sou quase baiana e eu gosto dessa ideia. Mas, enfim, ela comemora a sua independência numa outra data, porque não foi transmitido via satélite a cores para todo o Brasil aquele grito. E a história, inclusive, jurídica, e a própria Federação e a República vieram sempre com gritos. Quer dizer, o direito é quando você não precisa gritar, quem tem direito não grita. No Brasil, tudo que foi conquistado com direito foi no grito, o que é uma coisa também curiosa particular. Quer dizer, eu aprendi na infância, o grito da independência, decorei, decorei e declamei depois, porque tinha que declamar para todo mundo. O grito da independência, o grito da república, o grito do manifesto, o grito, foram vários gritos, de grito em grito, e a República nasce rouca. E a Federação está por nascer inteiramente até hoje. quer dizer, então nós temos realmente as nossas condições muito específicas. Esta condição para dizer que a nossa federação foi copiada numa Constituição traduzida de uma realidade que não tinha nada a ver com a gente. Porque, nos Estados Unidos, repito, de onde você é, sou texano. Agora, pergunta, nem pergunta para mim, porque eu não sei, eu fiquei meio cidadã do mundo, mas pergunta para o ministro Dilma. Ele fala, eu sou de Diamantino. Acabou. a raiz dele está lá e há uma pessoa que diz, que escreveu, Rubem Braga, que fala assim, quem é de Cachoeiro do Itapemirim, e eu falo de Cachoeiro porque teve uma época na minha vida que eu achei que o Brasil tinha começado em Cachoeiro do Itapemirim. Todo mundo importante era de Cachoeiro do Itapemirim. Rubem Braga, Roberto Carlos, Sérgio Bermudes, todo mundo era de Cachoeiro. Todo mundo que importava era de Cachoeiro do Itapemirim. Então, Rubem Braga escreveu uma vez que as três cidades mais importantes que marcariam a história da humanidade eram Paris, Veneza e Cachoeiro do Itapemirim. E o Otto Lara Rezende telefonou para ele e falou assim, olha, eu entendi perfeitamente. Agora, eu queria saber o que Veneza está fazendo entre Paris e Cachoeiro, porque Cachoeiro é muito mais importante. A história, nossa história é local. Por isso, a nossa federação nasce no município, não nasce no Estado. E ainda hoje, no Supremo, nós julgamos relação União-Estado. Mas, no controle dito, controle concreto, o número de processos que chega ao Supremo com questões federativas relativas aos municípios é infinitamente superior ao que chega em relação aos Estados, porque as pessoas vivem, conflitam no município, não no Estado. bem, isso para dizer, portanto, que a nossa federação não foi pensada como modelo nosso, mas foi trazida e travestida. E eu já cheguei à conclusão que, por melhor que seja o sistema em outro lugar, vestir um terno, Pierre Cardin, num capial como eu, não daria certo, porque o terno se perde e eu vou ficar aleijada. Só por isso. Então, é preciso saber qual é a roupa que se adapta, qual é o modelo que se adapta a este corpo, não a outro. E foi isso que aconteceu no início da federação. Mas só para explicar, porque também eu acho que tem que dar um jeito. É isso que é preciso acontecer. A Constituição de 88 fez rigorosamente isso. A Constituição de 88 tentou fazer, a partir da nossa experiência, qual era o modelo de federação necessária. Por isso, no artigo 1º, há uma grande mudança. A República Federativa do Brasil, formada pela União de Estados, Distrito Federal e Municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito. A discussão que havia, se município compunha a federação de 1891 até 1988, acabou. Porque o Miguel Reale dizia, o município não é da essência da federação, mas é essencial a federação brasileira. E, portanto, nós fazemos uma análise de federação que não é a melhor do mundo, porque nós ignoramos um dos entes nos quais todos os cidadãos brasileiros se espelham. a Constituição veio trazer isso. Com muita adversação, inclusive do Raul Machado Horta, que dizia, município não pode estar ligado à República, município não compõe a federação, mas lá está. E o ato das disposições constitucionais transitórias deu o prazo para que os Estados fizessem as suas constituições estaduais, um ano a partir da promulgação da Constituição, e os municípios também. E, portanto, se teve a oportunidade de se ter o traçado peculiar de cada Estado federado a um modelo próprio e as suas condições. O que aconteceu? Se os senhores tiverem a preocupação de ler todas as 26 constituições estaduais e se pegarem de cada capital, e apenas para falar das capitais, ler a sua lei orgânica, o Brasil é igualzinho em todo lugar. O capítulo da administração pública é absolutamente igual, copiado, quando não é reproduzido, o Supremo Tribunal fala até em norma de reprodução obrigatória, se é para reproduzir, eu tenho que cumprir a federal, e se não é para reproduzir, poderia ter traçado novos modelos. eu não sou capaz de dizer se houve aqui omissão das assembleias no sentido de que elas não sabiam o que podiam criar, se havia um temor de, na sequência, ser questionada a constitucionalidade porque teria havido uma exacerbação do constituinte estadual. O certo é que montaram-se, inclusive, consultorias e se distribuíam modelos de constituição e vendiam-se modelos, vendiam-se literalmente, em bancas de jornais, eu cheguei a comprar, eu tenho a parcimônia de comprar para ter e garantir, que vendiam-se modelos de lei orgânica, porque, é claro, 80% dos municípios brasileiros têm um número reduzidíssimo de munícipes e, portanto, um número reduzido também de pessoas especializadas em elaborar esses textos. Então, se vendia para que eles tinham um formulário e era tudo igual. E aí os erros se multiplicaram também. E, diante disso, nós tivemos, em 1990, um número enorme de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, porque em tudo que se exacerbou, por exemplo, nós tivemos Estado que, no capítulo da administração pública, chegaram ao detalhamento de dizer que, nas escolas estaduais, seria servido chocolate morno na merenda. E essa era a grande novidade da administração daquele Estado. Chegou em algumas constituições, por outro lado, se reescrevia a Constituição Federal, inclusive com o artigo 5º, que era uma coisa, porque ninguém poderia descumprir o artigo 5º logo, escrever de novo para quê? A Constituição de Minas, de um artigo, que foi muito criticado, que brincaram até, eu até acho que não era, podia, já estava no 37, mas, de todo jeito, inicialmente, o artigo 13 da Constituição de Minas afirmava, todo cidadão tem direito ao governo honesto. Eu acho que todo cidadão tem direito ao governo honesto, mas eu até não acho que nessa altura do campeonato, aos 43 minutos do segundo tempo, eu ando achando que é melhor escrever mesmo para que as pessoas comecem a acreditar. todo mundo tem direito ao governo honesto, acredite. Esta dinâmica, portanto, de cópias, esvaziou, sem o Supremo dizer nada, sem ninguém obrigar ninguém a fazer isso, obrigou-se a repensar a federação, quer dizer, eu dou autonomia para o Estado, o Estado pode renunciar a ela? É para garantir a peculiaridade local, no caso de município, ele copia a lei orgânica de Belo Horizonte em Monte Azul e acha que isso vai dar certo? Monte Azul tem 20 mil habitantes, Belo Horizonte 2,2 milhões. Não vai dar certo. Este tipo de cópia, eu acho que, em grande parte, esvaziou. Agora, as más práticas, a falta de eficiência, o debitar no colo do outro, esta ideia de que nós vemos isso todo dia no Supremo, no caso da saúde, a saúde foi entregue à competência de todos os entes da federação. Caiu na rua, acode, cuida, depois pergunta quem paga. O Estado é obrigado a dar cuidado. Fica um jogando para o outro, porque essa competência não é uma competência exclusiva de ninguém. Então, os estados e municípios não foram capazes de se estruturar com modelos de administração que poderiam servir até de parâmetros para o outro. Preferiram todos copiar. Que federação é essa que nós não temos? A responsabilidade, nós que eu digo, nós todos brasileiros, governantes e governadas, porque nós todos somos responsáveis pelo Brasil, de queremos fazer o diferente para sermos iguais a uma federação verdadeira. qual é o temor? É do Supremo? E aí, até nós, do Supremo, temos algo a resolver, que é responsabilidade nossa. Muitas vezes, em julgamentos, nós nos preocupamos porque, quando se exerce em demasia, e eu estou dizendo demasia, não limite constitucional, do modelo de uma administração pública com suas diferenças, abre-se a porta e a comporta de gastos desmesurados que levam à falência e depois vai o município de Pires na mão atrás de estados e, principalmente, da União. Então, nós não queremos descalabro nem o descontrole, nós brasileiros. E, por isso, o Estado resolve e diz assim, é preciso a lei de responsabilidade fiscal, porque responsabilidade que deveria ser dever de qualquer governante ou qualquer servidor público, no Brasil, precisa de ser cobrado legalmente, porque a tendência é os favores, são os favores no espaço público com dinheiro público. em detrimento daquele que mais precisa dos serviços mais prioritários. Então, a Federação Brasileira, no caso da administração pública, que deveria ser federativa, porque institucionalmente ela é, mas administrativamente ela não é, a federação não chegou à administração pública, o modelo não é federativo, tem-se a mesmíssima forma de pensar, até os nomes das secretarias. era a Secretaria de Segurança, agora está na moda, entre aspas, a Secretaria de Defesa Social. Aí todos começam a copiar a mesma coisa. Nós temos um pouco de receio quanto à autonomia. Como é que se resolve isso? Pelo exercício da cidadania. Porque, ou bem, nós temos uma federação em que o cidadão de cada estado quer manter a sua identidade e ser cooperativo naquilo que seja nacional, ou bem nós vamos resolver que o centralismo faz parte da necessidade da demanda brasileira na luta contra a corrupção e a irresponsabilidade no espaço público. Agora, ter na Constituição, no artigo 1º que é uma federação, ter-se o artigo 37 que garante que a administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios submete-se aos princípios e a partir dos princípios cada estado poderia ter as regras próprias de modelos próprios de uma administração coerente com as demandas de cada população e depois, na hora que dá errado, correr para o colo do poder aspas central, realmente nós temos uma antinomia. Chega-se a ter alguma coisa que é incompatível com a teoria da federação. Por exemplo, não há hierarquia entre os entes da federação. Essa é uma característica teórica da federação. Não há hierarquia. Cada um tem o seu espaço de autonomia e a União representa o Estado Nacional. Então, no plano externo eu tenho soberania, no plano interno está o artigo 18. União, Estados e municípios, todos autônomos. Então, todos têm a mesma autonomia. Se a União fizer uma lei sobre uso e ocupação de solo do município de Belo Horizonte no bairro tal, inconstitucional é a lei da União, não é a lei de Belo Horizonte. Logo, se eu tenho esta realidade, eu tenho que saber como conviverem os Estados nas suas competências concorrentes, nas suas competências supletivas. O artigo 24 da Constituição é um grande artigo, ainda com um potencial grande para recriar a federação e propiciar uma administração pública verdadeira federal, verdadeiramente federal. porém, o que me causa estranheza é que nós ainda não pensamos que a República chegou às instâncias de poder, às instituições políticas dos três poderes. Não chegou à administração. A administração é igual, as políticas são iguais, as constituições têm textos iguais, as leis orgânicas têm os mesmos textos, e aí o que fica de fora é a responsabilidade de governantes e governados dos entes federados para dizer o que é peculiar e singular que ele quer construir para ter a identidade no pluralismo, a realidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais, é diferente do Acre, que é diferente do Mato Grosso e que tem como elo que nos congrega a todos como brasileiros, cidadãos brasileiros, as finalidades que são traçadas já no preâmbulo da Constituição, mas para não falar do preâmbulo para quem acha que não tem força normativa, no artigo 3º da Constituição. E, a partir daí, nós podemos construir modelos administrativos que fizessem com que os Estados honrassem o espaço da sua autonomia. porque no Brasil todo mundo quer autonomia, não quer a responsabilidade por exercê-la. Vai-se ver também que, além da administração pública precisar de fazer uma grande transformação para dar cobro à demanda dos cidadãos brasileiros, que agora está literalmente patente nas ruas, cobrando, graças a Deus, que nem nós no Poder Judiciário não chegamos a uma federação. Querem um exemplo? A Constituição brasileira estabelecer um modelo de controle abstrato da constitucionalidade, concentrando no plano nacional, quando for questionada a lei em face da Constituição Federal, no Supremo Tribunal. E, quando for uma lei municipal em face da Constituição Estadual, no Tribunal de Justiça. do Tribunal de Justiça, tinha que acabar esse processo ali, porque, no exercício da autonomia judiciária do Estado, o controle se concentra, portanto, ele tem um espaço único, no Tribunal de Justiça, o que fez o Supremo Tribunal Federal. Se não, mais pode vir para cá em recurso extraordinário. Bom, então, nós estamos mantendo alguma coisa cultural fortíssima, ando até escrevendo sobre o papel dos tribunais na consolidação do Estado Nacional, e tenho visto isso. Nada se resolvia no modelo de colonização portuguesa na colônia. Resolvia-se na metrópole. Então, você tinha tribunais, mas havia sempre apelação para os tribunais da corte. Nunca se acabava na colônia. E nós estamos repetindo este mesmo modelo. Nada acaba nos tribunais de justiça. Tem que vir para a corte, tem que vir para o Supremo Tribunal, tem que vir para a Brasília. Então, que federação judiciária nós temos, e eu estou dizendo como juiz do Supremo, eu também acho que eu estou ocupada de não questionar isso. Quer dizer, a criação da repercussão geral era para acabar lá. O Supremo decidiu, agora o Tribunal de Justiça resolve. O que vem acontecendo nos últimos, acho que uns dois anos, os advogados continuam querendo vir com agravos e reclamações, mesmo o Supremo já tendo dito que a instância final é o judiciário local, porque ele vai decidir segundo o Supremo. Não precisa de vir todo processo para a Corte. Continuamos tendo uma avalanche de reclamações e agravos, exatamente porque não se quer deixar terminar. Então, a federação no Brasil, eu acho que é o grande tema, até porque, quando eu converso com governadores e principalmente com os prefeitos, eles dizem, sabe por que a gente não faz uma administração diferente? porque a burocracia do governo federal impõe que, quando a gente faça alguma coisa diferente, os órgãos de controle exigem formulários que serão iguais. São iguais para Bonito, no Mato Grosso, ou para o Estado de São Paulo. Então, é melhor a gente ter lei igualzinha, porque aí você não tem outros modelos e outras formas de federalizar as práticas administrativas. Isto tudo vem, com certeza, o ministro Gilmar tem dito até em votos, se a gente deixa liberar geral, o liberar geral no Brasil abre comportas para gastos desmesurados, muitas vezes ilegais, e o que nós estamos pensando? Uma história na qual nós não podemos acreditar na administração sem malversação de recursos públicos. Daí a importância da lei de responsabilidade fiscal, que é inegável no Brasil. porém, essa lei tem lá no artigo 20 que os Estados prestarão contas ao governo central, não existe governo central em federação, existe governo nacional. Isto é tão forte no Brasil que os advogados, inclusive, que não sejam da área específica do direito constitucional, para ele, lei federal e lei nacional é a mesma coisa. Ele cumpre todas como se fosse uma coisa só. e até o legislador faz isso. Então, o que me parece, relativamente, à federação na administração, é que, neste caso, nós temos que pensar o que a Constituição quer e dar efetividade ao que a Constituição quer em termos de administração pública, que é uma das faces do Estado Federal, exercendo a sua autonomia com responsabilidade e sem permanentemente embaraçar e tentar tratar de maneira unitária os modelos administrativos que têm de ser federais, porque, senão, não se atende ao interesse local e o que, para mim, é pior e mais grave. se perde, se perdem as identidades locais, que é a grande riqueza no Brasil. Darcy Ribeiro dizia que nós somos um povo que temos a nos tornar uma nova Roma e criar uma grande possibilidade de fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito. e outro dia alguém me perguntou por que nós, do norte de Minas, Darcy Ribeiro era do norte de Minas, Betinho, que não esperou o Estado e criou, com seus 35 quilos que pesavam na ocasião, a ação da cidadania contra a fome e não esperou o Estado e realmente fez uma grande obra, por que nós, do norte de Minas, temos esse gosto pelo Brasil e esse acreditar que nós somos capazes de mudar o Brasil? E eu conto rapidamente, já finalizando, dois casos. um do Darcy Ribeiro, a nossa região é uma região muito pobre, é a região mais pobre do Brasil que é a região do Vale do Jequitinhonha. E talvez porque a gente, todo ser humano quer ser feliz e nós, então, somos, além de felizes, nós somos festeiros, alegres, nós gostamos de uma cerveja, de uma dança, de uma cantoria. Então, a gente tem mil dificuldades todas, mas sabemos que nós temos que vencer todas, porque nós temos que ser resistentes para sobreviver pior. Nós queremos viver e viver bem. E, quando o Darcy Ribeiro era menino, a nossa região é muito empoeirada. Agora que tem estradas, eu não vou dizer, porque aí já é um luxo, mas nós temos caminhos asfaltados, que é uma grande diferença. Eu fico vendo a chiqueza do Brasil, que fala, agora, tem aeroportos. Eu sou do tempo, eu sou uma mulher muito demodê hoje em dia, eu sou do tempo do campo de aviação, que eu acho que a maioria é campo de aviação. mas, enfim, o povo chique fala que tem aeroporto. O Darcy Ribeiro, então, naquela estrada poerenta, quando era menino, na década de 30, ele olhava, como nós todos olhamos, nós mineiros, as fotos, os álbuns, do Rio de Janeiro, que, para nós, ainda é, eu falo, quando um carioca fala, minha alma canta, de tanto agrado que a gente continua tendo. por isso, porque nós somos gente de rios, e aí o mar era um deslumbramento, continua sendo. E o Darcy Ribeiro, o menino, olhava aquilo, e a mãe dele, dona Fininha, falava, meu filho, nós somos um povo pobre do norte de Minas, esquece isso, isso é coisa lá de gente do Rio de Janeiro, longe, nós não vamos chegar lá. E ele dizia, não, mas porque eu acho bonito o mar, porque o mar é azul. Não, mas é outra coisa do Brasil, o Brasil tem muita coisa, tem o verde das matas, mas não acredita que nós vamos chegar lá. E ele dizia, mas eu achava que todo mundo tinha direito de ver um mar azul, uma água azul. O Darcy Ribeiro era de Montes Claros, Montes Claros tinha uma água terrível, até hoje a água não é grande coisa, ainda é salobra, agora, era barro que saía em forma de líquido pela torneira. E ele dizia, eu achava que todo mundo tinha o direito de ver uma água azul por perto. já que Dona Fininha, a mãe dele, falava que ele nunca ia ver, ele resolveu transformar aquilo em realidade. Subiu com um coleguinha de grupo na caixa d'água da cidade, furtou uma anilina de um boticário, jogou a anilina na caixa d'água e durante 15 dias ninguém bebeu água, mas em todas as torneiras o mar saía, a água saía azulzinha pela cidade. Então, fala assim, meu herói não é Macunaí, mas decididamente minha heroína é Zuzu Angel. Eu acho que a Federação Brasileira não se completou, primeiro, porque nós não discutimos para saber qual federação nós podemos extrair da Constituição de 1988. A minha experiência de servidora pública como procuradora e agora como juíza é que a federação não chegou na administração pública, infelizmente, porque nós poderíamos ter esta nova Roma de que falava Darcy Ribeiro com grande possibilidade de termos um povo plural nas suas peculiaridades que são riquíssimas, guardando a unidade nacional pelo nosso amor pela nossa pátria. E, portanto, eu acho que há um grande espaço ainda de completar a nossa Constituição que é nova 25 anos até mulher é nova aos 25. Depois dos 25, em geral, homem continua maduro, mulher vira um caco. Mas, enfim, a partir desse detalhe, mais ou menos isso. Eu acho que nós devíamos lutar e eu faria, deixaria a reflexão nesses próximos dias, eu queria muito estar aqui todos os dias, mas não vou poder. Primeiro, em pensar que a federação cumpre um papel político para garantia de uma cidadania responsável e participativa. Por que digo isso? Porque, para finalizar a ditadura, foi, na hora que se abusou a necessidade de votação, por exemplo, para governadores no exercício da autonomia política, que nós tivemos o retorno, a possibilidade de retorno, e alcançamos o retorno, pelo menos, das eleições e levamos, por exemplo, pessoas de oposição em Minas, o Tancredo Neves, em São Paulo, me parece que o Franco Montoro, a ganhar eleições que falassem o que o povo queria, representassem verdadeiramente e se contrapusessem ao que estava posto no plano nacional de maneira centralizadora. Segundo, eu acho que essa riqueza brasileira de identidades locais não se pode perder por esta coisa eu não vou usar uma palavra mais forte, mas pouco inteligente do politicamente correto, que é unitário, que é o pensamento único, que é o não pensar. A federação inteiramente centralizada e a administração igualzinha é o não pensar. E nós não lutamos tanto pela liberdade para depois abrir mão da liberdade porque alguém já pensou por mim e viver um pouco a maneira do que era o meu amigo Marcelo Serqueira, do Rio, dizia aqui uma determinada autoridade, não vou citar, conhecido de todos. Dizia que todo dia de manhã ele ia comprar o jornal do partido, do partidão. Mas por que você vai comprar o jornal? Para eu ver o que eu vou pensar hoje durante o dia, porque o jornal é que me dá o que eu penso. E havia um estribilho assim, você pensa que pensa? Pensa mal. Quem pensa por você é o comitê central. Eu acho que é um pouco assim hoje. Você pensa que pensa? Pensa mal. Quem pensa por você é o comercial. Você olha o que estão te vendendo, compra e não sabe para que está usando isto. Então, a federação propicia a liberdade de sermos povos diferentes. E eu dou o exemplo da minha terra só porque eu posso falar o bem e o mal da minha terra. Minas são plurais, são minas e são gerais. E nós não temos nenhuma dúvida disso e convivemos como duas realidades no mesmo espaço. E muito bem, obrigada. eu, inclusive, na próxima encarnação, se tiver, eu quero ser mineira porque hoje eu sou do Gerais. E o mineiro, o mineiro, o mineiro é maravilhoso, o mineiro, eu acho mesmo. Não, porque mineiro toma banana do macaco, deixa o macaco satisfeito, agradecido e devendo favor, que é uma coisa maravilhosa que não é qualquer um que sabe fazer. Porque era a região das minas, quer dizer, nós do Gerais. Outro dia, eu cheguei lá, a minha tia, é o contrário, o mineiro olha para você e fala assim, você está muito bem amarelinha assim, tão magrinha. Ficou muito bem o amarelo em você, esse amarelo. Outro dia, eu cheguei na cidade do meu pai e a minha tia vai direto. Está doente? Ah, esse Supremo vai acabar com você. Você está acabada. O Gerais é o descampado, é o que não tem jeito de esconder, é o povo sistemático e tudo mais. Enfim, se eu tenho isso lá, eu não posso ter, o município tem uma lei orgânica copiada da outra, porque eu vou viver sob um poder estruturado que não me representa e que não me representará. Então, a segunda proposta que eu deixo para pensar, proposta não, mas, enfim, uma observação para pensar, é o que é o local e o que é o nacional para que nós pensemos leis e formas de interpretação de leis que propicie a nossa riqueza. Nós temos o direito de ser plurais nas nossas identidades e nacionais naquilo que seja de todos igual para a nossa pátria. E a terceira observação que eu faria é que sem uma cidadania que cobre uma federação, porque a República andou nesses 25 anos, a federação não. E precisa de ser pensado que a própria estrutura de recursos, quer dizer, não adianta dar só serviços a estados e municípios e deixá-los amíngua de pires na mão, que quem não tem autonomia financeira não tem autonomia administrativa, é impossível. Nós sabemos isso na nossa vida pessoal, quer dizer, enquanto eu tive que pedir dinheiro para o papai para ele me deixar no teatro, eu podia dizer que eu era muito livre, agora livre no dia que ele queria. Foi o dia que eu pude pagar o que eu queria que eu passei a ter um espaço de autonomia maior. Então, nós temos que pensar política, direito e economia. Sem isso, a ideia de concretização do que é justo para o povo, do que o brasileiro hoje acha que é justo, vai nos deixar permanentemente em dívida. Nós, servidores públicos, nós, o Estado. Por isso, eu acho que é preciso mudar, não acho que seja fácil, mais nada na vida é fácil, a dor de viver faz parte, e como eu disse, da minha parte, eu não, meu herói não é Macunaína. Quando eu digo que minha heroína é Zuzu Ângel, e depois até, que é também uma mulher do norte de Minas, e que eu escrevi um livro e dediquei a ela, como a Antígona de Carne e Osso, que eu conheci, porque a Antígona pedia ao creonte me dar o corpo do meu irmão que eu tenho o direito de enterrá-lo, e se transformou na musa do direito natural, natural no sentido de que há direitos que são da própria natureza. E a Zuzu Ângel era uma mulher de Curvelo, que depois saiu dali, batalhou por direitos, e que quando teve o filho assassinado, foi de lugar em lugar, de delegacia em delegacia, como Antígona, só que de carne e osso, dizendo, devolvam o corpo, eu tenho o direito de enterrar. E ela deixou um bilhete com o Chico Buarque, dizendo que se ela aparecesse morta, ninguém achasse que mulher de norte de Minas se suicida. nós até podemos matar, nem que for de raiva alguém, mas nós irmos embora na frente, não vamos. E quando ela foi assassinada, afinal, entregaram o corpo muito tempo depois, e o corpo dela já estava muito rígido, e como estava enrijecido, não tinha mais como cruzar os braços, ela estava de braço estendido, a filha dela me contou, que então comentou com a tia ali ao lado do caixão nosso, e não vai dar nem para fazer um ritual, que é o ritual normal de cruzar os braços. Ao que a tia respondeu, não, mulher do norte de Minas, ela deixou um bilhete, que se ela aparecesse morta, não cruzassem os braços dela, porque mulher de norte de Minas, nem morta, literalmente, não cruza os braços diante da luta que é preciso ter pelo Brasil. eu quero que da minha parte, literalmente, repetindo a minha gurua, nem morta não me verão de braços cruzados diante do Brasil com tantas demandas e com tantas necessidades. E eu acho que este deve ser o compromisso de cada um de nós brasileiros. Federação não acontece por acaso, Constituição não acontece por acaso, mas a Constituição ajuda muito a nos permitir fazer acontecer. E nós, nas ruas, na década de 70, brigamos muito e cantamos muito esse movimento dos indignaivos, que agora eu estou dizendo, dignaivos, sejamos dignos de um Brasil, porque indignados, ao contrário do Rússio, que, ao lançar na França, fez um grito para todos os mal atendidos do mundo e que virou grito nas praças europeias e até no Ocupem Wall Street, eram gritos de pessoas que precisavam de se indignar, porque já tinham conquistado e estavam numa situação de dignidade contra o que as novas políticas se propunham. Nós somos um povo indignados desde 1500. Nós nos indignamos sempre porque nós somos resultados de um negro que veio no calabouço, de um degredado que veio sem querer e de um índio que aqui estava e que era espoliado, estuprado as suas mulheres, violentados. Nós nos indignamos sempre, então nós esquecemos de zumbi dos palmares, então nós esquecemos de tirar dentes, então nós esquecemos de Felipe dos Santos. Nós somos indignados sempre, nós temos que nos dignar, nós temos que atuar para garantir a nossa dignidade, cada um no seu espaço. E, por isso, eu acho que a Constituição tem muito por acontecer e nós temos capacidade, sim, seguindo o modelo de Darcy Ribeiro, de fazer inovações, experimentações, para que os nossos sonhos virem esperanças e nossas esperanças se tornem realidade. E, por isso, eu termino também com a frase do Betinho, que dizia que, quando ele era menino em Bocaiúva, que ele começava e que foi um menino que sempre teve problemas, mas sempre resistiu e tentou mudar sua vida e tentou mudar para ajudar o outro. E ele teve, primeiro tuberculose numa época que não tinha cura, ele ficava no fundo do quintal, a mãe não deixava que ele brincasse com os amigos, com os irmãos. Depois, quando apareceu a cura, ele veio estudar sociologia, foi exilado, diziam, não vai voltar para o Brasil. Ele conseguiu voltar quando houve anistia. E aí, quando ele volta, como ele era hemofílico, ele é acometido do HIV e aí, de novo, ele luta para viver e luta ajudando e criação da cidadania contra a fome. E não esperou ninguém para fazer isso. E ele dizia, quando eu era um menino, eu começava meu dia rezando, Pai Nosso que estás no céu. Eu tinha fome de divindade, achava que por aí se resolveria o mundo. Depois, quanto mais eu andei pelo Brasil, mais eu achei que eu tinha que mudar. E comecei meu dia rezando o pão nosso de cada dia. Eu passei a ter fome de humanidade, do que a humanidade precisa e do que ela pode realizar. o que eu espero e quero fazer e acho que é minha obrigação, claro, mas que eu acho que é uma responsabilidade de todos, quer para realizar a Constituição numa federação que seja coerente com as demandas da sociedade, quer naquilo que seja melhor para que a gente não cruze os braços, se não em morte, pelo menos na vida, a favor do Brasil, na luta pelo Brasil, é que nós todos sejamos capazes de ter fome de humanidade e de honrar todos os que vieram antes de nós e que lutaram, nos dando a possibilidade de termos uma república federativa do Brasil de todos para a dignidade de todos, porque a maneira de John Donne nem precisa de perguntar. Não perguntem por quem os cios nos dobram, eles dobram por cada um de nós. Muito obrigada. Obrigada. Com a palavra, o presidente da mesa, sua excelência, ministro Gilmar Mendes. Bem, senhoras e senhores, não preciso dizer da belíssima exposição que acabamos de ouvir e as propostas desafiadoras colocadas pela ministra Carmen Lúcia em termos de um pensamento crítico em relação à construção da federação no âmbito administrativo. Todos nós temos atendido e creio que em alguma medida tendemos a esses desafios na Constituição de 88. Tivemos ampla imaginação institucional, certamente na construção de uma série de institutos, mas, de algum modo, se detectam falhas de implementação, esse excesso de mimetismo institucional de que falou a ministra Carmen Lúcia, a reprodução de textos iguais no plano das Constituições estaduais, ainda que eles não fossem obrigatórios e o texto tenha sido constitucional federal, tenha sido parco na exigência dessas normas de reprodução obrigatória e, ainda mais, no plano do direito municipal, isso se dá de forma mais radical. nos dias que nós estamos a discutir novos planos de gestão e necessidade de imaginação institucional para responder a esses enormes desafios que se colocam, nós tivemos esse grande estímulo com as palavras dessa nossa querida amiga e magnífica juiz. Obrigado. Senhoras e senhores, desfaz-se a mesa de abertura deste quarto seminário internacional de direito administrativo, ao tempo em que sua excelência ministro Gilmar Mendes agracia a nossa primeira conferencista, a ministra Carmen Lúcia. Uma salva de palmas aos integrantes da mesa. Informamos a todos que para o nosso próximo painel far-se-á necessária a utilização de transmissores para tradução simultânea, pois teremos conosco um palestrante alemão, que na verdade já se encontra em nosso auditório, que é o professor doutor Christian Stark. Apresentem documento com foto, por gentileza, para a retirada dos tradutores. Retornamos dentro de 20 minutos com um sorteio de três brindes gentilmente cedidos pelo IDP para lhes agraciar e eles, o direito a estes brindes está colocado embaixo do assento de três poltronas do nosso auditório. Então, por gentileza, verifique-se embaixo da sua poltrona há uma programação como essa daqui. É uma programação com uma etiqueta de reservado e um carimbo para ficar bem diferenciado. Então, tente localizar. Nós procuramos ser bastante equânimes na divisão. Um neste bloco, outro naquele bloco e outro neste bloco. Alguém já localizou? Não, esse aqui. Uma programação como essa, uma etiqueta aqui de reservado e na etiqueta tem um carimbo. Isso, o senhor lá no fundo, por gentileza, mostre para todos nós. depois o senhor me procura. Aliás, depois não. Pode vir agora receber o seu brinde? Já está aqui comigo? Pode vir agora recebê-lo. Temos mais dois ainda. Iniciativa Popular Municipal e Comunitarismo e Dinâmica do Controle Concentrado. Uma salva de palmas para o nosso primeiro agraciado dessa manhã, que é o senhor Fernando Souza. Já temos o segundo agraciado, Fernando Souza. Seu nome, por gentileza? Newton. Uma salva de palmas para o senhor Newton. ainda temos mais um, que eu vou lhes confessar está nesta área. O desta área já saiu, daquela também, o terceiro está nesta área. Caso não seja localizado agora, ainda está em vigor. Poderão me procurar ao término do nosso primeiro painel. de novo. Obrigado. 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 Nossos agradecimentos aos patrocinadores do 4º Seminário Internacional de Direito Administrativo. São eles CETIP. CETIP, SIN de Receita, que é o Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil. AMPA, que é a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão. A ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso. A Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. A CNI, Confederação Nacional da Indústria. A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. O Banco do Brasil. E a Eletrobras. Não temos ainda o terceiro agraciado desta manhã? Informamos a todos que sempre no retorno, retorno dos intervalos, retorno do almoço, retorno de coffee break, de brunch, em todos os retornos nós teremos sorteios. Não semelhantes a esses, porque senão algumas pessoas já procurarão de imediato. Nós daremos início agora ao nosso primeiro painel. Este painel tem como tema a administração pública e Estado de Direito. Para presidir este painel é com a máxima satisfação que convidamos o professor doutor Gabriel Campos. Na qualidade de painelista, convidamos o professor doutor Christian Stark. também comporá a nossa mesa o catedrático professor doutor Paulo Bonavides. Aplausos 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 estará servido um brante no hall do nosso auditório. Com a palavra, para as suas considerações iniciais, o presidente desta mesa, professor doutor Gabriel Campos. Bom dia. Eu cumprimento inicialmente o professor Christian Stark, que veio a brilhantar este seminário. Cumprimento o professor Paulo Bonavides, a quem todos nós aprendemos a admirar neste país. Cumprimento também o diretor deste seminário, o diretor científico, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes. Agradeço pela oportunidade de presidir esta mesa. Saúdo a todos na plateia. Em especial, saúdo os alunos da graduação de Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, nessa possibilidade de interação entre o curso de graduação e um evento de tão relevante importância. O nosso painelista é o professor doutor Christian Stark. O professor Christian Stark é professor emérito de Direito Público da Universidade de Göttingen, ex-juiz do Tribunal do Estado da Baixa Saxônia. Depois de estudar Direito em Kiel, o professor Stark recebeu o título de doutor, em 1960, pela Universidade de Wurzburg. Em 1967, ele tornou-se assistente de pesquisa do Tribunal Constitucional Federal. Conquistou, no ano seguinte, a habilitação em Direito Público e Filosofia do Direito, também pela Universidade de Wurzburg. Foi professor de Direito Público na Universidade de Göttingen e juiz do Tribunal do Estado da Baixa Saxônia. De 2008 a 2012, foi presidente da Academia de Ciências de Göttingen. Com a palavra, o professor doutor Christian Stark, que vai falar sobre a administração pública e Estado de Direito. Aplausos 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 Meine Damen und Herren, Ich bedanke mich vielmals für die Einladung, das zweite Mal, nämlich beim ersten Symposium, habe ich gesprochen und jetzt bei dem vierten, hier in dieser Runde sprechen zu dürfen. Ich fühle mich allerdings in keiner guten Lage, weil nach diesem rhetorischen Feuerwerk der Vorrednerin und der Sprache, die ich spreche, die die wenigsten von Ihnen verstehen, ich ein gewisses Handicap. Ich werde jetzt sprechen über das Gesetz und seine Anwendung. Das ist in der Tat das Thema, die Gesetzesanwendung und der Rechtsstaat. Sie werden sehen, wie das immer um diese Dinge geht. Wegen der Bindung der Verwaltung an die Gesetze geht es hauptsächlich darum, wie das Gesetz durch die Verwaltung angewendet und realisiert wird. Die nicht-anwendung des Gesetzes um jemanden zu begünstigen oder um jemanden zu benachteiligen ist selbstverständlich ein Gesetzesverstoß. Aber da ich nicht über Gesetzesverstoßes spreche, sondern über die Anwendung des Gesetzes, werde ich über diese Erscheinungsform, die im großen Schiff... ...falarei sobre esse fenômeno que pode, quando em grande estilo, levar à corrupção. Sobre isso, deveríamos fazer uma palestra à parte. As leis pressupõem processos legislativos parlamentares. E a legislação parlamentar pressupõem a apresentação de minutas de projetos e anteprojetos de lei que, em regra, são elaborados nos ministérios especializados, raras vezes, mais raramente, são de iniciativa do próprio Parlamento. No estágio do anteprojeto, a realidade deve ser extremamente bem pesquisada. Essa realidade a qual a lei haverá de referir-se normativamente. E se essa lei deverá produzir um efeito normativo? Além disso, o anteprojeto deve ser posto em consonância com o ordenamento jurídico vigente para que o ordenamento jurídico não se torne contraditório. Satisfeitos esses pressupostos e esses pressupostos devem ser discutidos no processo legislativo parlamentar. Então, o processo legislatório desenvolve um enorme potencial de legitimação. Importa que as leis sejam consideradas legítimas pela população. Consideradas legítimas, as leis serão obedecidas. Com isso, evidenciou-se a estreita vinculação entre processo legislativo e teor da lei. Todas as reflexões concernentes à universidade e determinidade dos direitos são de grande interesse para a aplicação da lei. É verdade que uma lei nem sempre deve ser universal, mas existem exigências constitucionais que fazem com que a universidade da lei seja necessária. assim, por ocasião da edição de leis eleitorais ou de leis restritivas dos direitos fundamentais. Além disso, o princípio da igualdade em regra reclama leis universais. No que diz respeito à determinidade da lei, essa somente pode existir relativamente à matéria a ser regulamentada. existem leis com conceitos jurídicos indeterminados, existem autorizações para o exercício do poder discricionário e nem uma lei pode abrir mão desses dois fenômenos. Quem aplica a lei? Aqui, o tema da minha conferência evidentemente se reporta à administração pública, pois particulares que celebram negócios jurídicos elaboram testamentos não incorrem em ilícitos penais. Particulares, portanto, não aplicam leis, mas comportam-se no âmbito da lei. o peculiar da administração pública é que ela é o fundamento e o critério da ação da administração pública. A administração pública está sujeita ao princípio da legalidade. A reserva da lei afirma que a ação da administração pública quase sempre exige um fundamento legal. Não apenas o se da ação pública, mas também o como da ação. A vinculação da administração pública à lei é uma regra elementar de competência do ordenamento jurídico. Essa regra assegura a influência do parlamento democraticamente eleito enquanto legislador sobre a atividade da administração pública. Do ponto de vista do Estado de Direito, a universalidade e determinidade da lei produz igualdade, calculabilidade, previsibilidade e segurança jurídica. o cidadão sujeito à administração pública pode prever como a administração pública deverá agir. Ele pode defender-se contra o arbítrio e ele pode fazer com que os tribunais exerçam um controle judicial dos atos da administração. Há três anos eu falei nesta sala sobre o judiciário de contenciosos administrativos que tem a ver com isso que eu acabo de dizer. O primário da lei que também emana do princípio da democracia afirma que toda e qualquer regra infralegal quer dizer decreto portaria administrativa ou direito constitucionário sejam neutralizados pela própria lei. Isto é mais uma vez uma regra de competência para a relação entre lei e administração pública que faz com que a possibilidade de regulamentação da administração fique restrita. Em última instância a lei é o critério da administração pública. Como podemos garantir que a lei se torne o critério da administração pública? Ora a lei regula em palavras e com palavras um aspecto da realidade concreta que aparece regularmente. assim a polícia deve neutralizar riscos de acordo com as leis regulamentadoras da polícia. Como se pode fazer uma ponte e lançar uma ponte das palavras da linguagem da lei até a realidade concreta? O que é um risco? Em regra as leis regulamentadoras da polícia definem o risco mas isso sempre é abstrato em termos linguísticos como a lei abstrata formulada em linguagem natural atua normativamente sobre a realidade. A abstração necessária para os fins da normatização se dá com ajuda de recursos linguísticos só que a realidade que é normatizada que deve ser normatizada é feita de outro material. material. A realidade é concreta eu repito a realidade na qual se quer produzir um efeito normativo é de outro material. Ela é concreta infinitamente concreta com muitas nuances. Como eu lanço uma ponte da realidade infinitamente concreta na direção da abstração linguística? quais ocorrências da realidade podem ser subsumidas ao conceito de risco? A lei regulamentadora da polícia define o risco como um estado de fato de que num caso individual existe uma suficiente probabilidade de que em tempo previsível possa ocorrer um dano para a segurança ou ordem públicas. isso também é língua e com isso abstrato. Quais as realidades que podem ser subsumidas aos conceitos abstratos da lei? Não podemos responder a essa pergunta com a referência ao fato de que formula-se com os recursos da linguagem um suporte fático jurídico que é colocado em relação com o suporte fático formulado na linguagem da lei? Não podemos dizer que toda essa operação mental a subsunção ocorre no plano da linguagem. O estudante recebe um caso concreto e procura aplicar a lei. Acontece que a administração pública não lida com casos, ela lida com realidades concretas, então a realidade concreta precisa ser traduzida para a língua para que depois se possa efetuar a subsunção. O efeito normativo sobre a realidade nós só atingimos quando a elaboração de um suporte fático jurídico já formulado em palavras do mundo infinito dos acontecimentos é derivado da norma. A ponte entre a abstração linguística e a realidade foi descrita pelo jurista alemão Carl Engels com o ir e vir do olhar entre a norma e a realidade. Com isso, a constituição do suporte fático já estaria sendo conduzida em termos normativos. Mas a pergunta como essa ponte é possível remanesce. Vamos examinar mais uma vez o processo legislativo. Ora, as leis são formuladas com vistas à realidade. A realidade a ser ordenada nesse sentido participa da constituição da norma. Com os recursos da linguagem, os aspectos da realidade são apreendidos conceitualmente no suporte fático legal e subsumidos a uma consequência jurídica que também é formulada em termos abstratos conceituais. A formulação do suporte fático da realidade exige uma valoração do legislador que, entre outras coisas, é detenida pela finalidade da regulamentação e pelas ideias condutoras sobre as quais se examina a realidade. O assim formado conceito da realidade é universal, é geral, no sentido de que ele tem correspondências repetidas e teradas na própria realidade. Já na aplicação da lei, o processo narrado é invertido. As correspondências das formulações abstratas da lei são buscadas na realidade para formar o suporte fático jurídico. Na aplicação da lei, pode-se emendar em experiências que foram importantes para a formulação da lei. Nas aplicações da lei, busca-se correspondências do geral, do universal, na realidade, a qual o legislador se referiu quando formulou a norma. Eu repito, nas aplicações da lei, busca-se correspondências entre o universal geral e, na realidade, nessa realidade que o legislador teve em mente quando formulou a norma. A inversão do processo abstrativo subjacente à lei na decisão de casos individuais é possível, pois a linguagem permite, por força do seu uso conjunto, um entendimento sobre a realidade. Quando falamos em mesa, nós designamos abstratamente fenômenos da realidade que nós podemos compreender imediatamente. Mesa de cozinha ou mesa para escrever, escrivaninha, são abstrações mais estreitas que aprendem apenas uma parte daquilo que pode ser mesa. Isso nós podemos compreender imediatamente se nós conhecemos alemão, português e outras línguas. A língua é inerente, a língua é uma força unificadora que é o pressuposto essencial da comunicação na linguagem cotidiana e da intersubjetividade da experiência da realidade. O efeito semântico dos conceitos utilizados na lei é especialmente grande quando se trata de novas leis que são formuladas da forma mais precisa possível ou como hoje usual em muitas leis administrativas que contêm definições conceituais. Quando se trata de leis mais antigas ou de leis formuladas com um índice menor de precisão a referência à realidade no conceito pode ser produzida na regra com fundamento em uma pré-compreensão geral. Quer dizer, fora das palavras utilizadas desempenham um papel importante os casos paradigmáticos nos prejulgados as experiências sociais conjuntas o nexo de tradições e não deveríamos subestimar a formação dos próprios juristas. na aplicação da lei importa sempre uma compreensão social vale dizer uma compreensão comum à maioria das pessoas de uma sociedade que produz um efeito definidor no sujeito individual. À medida que um consenso semântico subjaz aos conceitos a administração pública está em condições de reconhecer determinados fenômenos como repetições de fenômenos que fizeram com que o legislador elaborasse a norma. Eu quero dar para tanto um exemplo da literatura. O poeta alemão Friedrich Hölderin do fim do século XVIII escreve Caminhamos juntos ao campo Estávamos sentados abraçados amistosamente no escuro do louro sempre verde. Fim da citação Cada um que entende alemão o alemão clássico do século XVIII pode traduzir esse texto linguístico em representações mentais acerca da realidade a qual o texto se refere. Essa função de evocativa da linguagem faz parte dos efeitos essenciais da literatura. O que é comum é as representações mentais da realidade evocadas por esses e outros textos está conceitualizado no texto e nos diferentes contextos da obra. O mesmo vale para a compreensão de suportes fáticos legais. No caso de Haldarine quem ler a citação todo mundo vai entender vai ter uma representação mental do que significa isso ir para o campo abraçar-se sentar unido em abraço amistoso no escuro do louro sempre verde. quando a gente ensina aos estudantes como se aplica as leis então não se fala sobre isso sempre se acha que é claro o que a lei quer dizer mas quase sempre esse não é o caso o juiz o juiz de direito muitas vezes não sabe isso. agora o juiz do tribunal de alçada o juiz revisor ele já se baseia em análises prévias duas palavras ainda sobre as regras de interpretação as conhecidas regras de interpretação jurídica são indispensáveis para lançar a ponte entre a linguagem da lei e a realidade embora não assegurem automaticamente um resultado correto ajudam além de um entendimento superficial a esclarecer o teor das leis e precisar as possíveis variantes semânticas do âmbito definido pelo teor literal a interpretação de um texto jurídico sempre pressupõe que se examine o significado da palavra inclusive a gramática a sistemática bem como a intenção reguladora histórica aqui eu gostaria de falar ainda sobre o que eu disse sobre o processo legislativo o processo legislativo formula aquilo que a gente reconhece como realidade isso em linguagem então a interpretação teológica vai além do teor literal da gramática da sistemática bem como da intenção histórica de regulamentação ela é indispensável cada vez que temos que decidir sobre uma constelação de casos que reconhecivelmente não está apreendida na lei e quando não se pode extrair nem uma inferência confiável de outras regras interpretação no direito administrativo alemão a teologia não vale infinitamente reconhece-se que a teologia tem um limite sempre que se interfere na esfera cidadã sob a vigência da reserva da lei com a ajuda da teologia deve-se criar algo para proteger o cidadão contra o teor literal a sistemática e a história genética as regras de interpretação enquanto meta-regras também são linguagem mas são instruções ou programas para essa ponte uma sistemática universalmente vinculante das regras de interpretação inexiste a fundamentação de uma decisão jurídica problemática que não leva em conta as regras de interpretação seria sentida percebida como insuficiente se não como arbitrária razão pela qual as regras de interpretação e a sua utilização desempenham um grande papel na aplicação da lei pela administração sobretudo no controle da lei pelos tribunais feitas essas apresentadas essas reflexões genéricas que talvez se desafigurem estranhas mas que espero tenham sido compreensíveis eu agora vou falar de um assunto que me é familiar as questões fundamentais da aplicação das leis pela administração pública foram o princípio da legalidade a possibilidade do efeito normativo sobre a realidade e as regras de interpretação passo a falar agora dos princípios do Estado de Direito a serem considerados na aplicação da lei o objetivo das explanações é mostrar com clareza o processo total da aplicação da lei trata-se das regulamentações da dos limites das regulamentações legais que surgem a partir dos limites da determinidade que podem levar a autorizações para o poder escenário e a conceitos jurídicos indeterminados em seguida temos a influência dos direitos fundamentais na aplicação das leis e o princípio da proporcionalidade e no fim eu vou falar sobre a proteção da confiança a medida que ela deve ser garantida pela administração pública na aplicação da lei primeiro falarei sobre o poder discricionário no início eu enfatizei a sujeição da administração pública à lei e ao princípio da reserva legal que é uma determinação elementar de competência de toda e qualquer ordem jurídica fundada no estado de direito ora a discricionalidade significa uma competência específica da administração pública na aplicação da lei assim a legislação concede à administração pública a discricionalidade sempre que o objetivo a ser regulamentado não admite uma previsão mais precisa legal em termos abstratos e genéricos então a autoridade pública pode ter o poder de decidir se ela vai ordenar uma consequência jurídica prevista pela lei ou se ela vai autorizar a discricionalidade de selecionar uma dentre várias consequências jurídicas no exercício da discricionalidade não se trata da liberdade da administração pública a autoridade pública não pode decidir conforme quer antes do órgão público agir deve avaliar a situação de acordo com a lei quem exerce a discricionalidade verifica os suportes fácticos da vida no âmbito das orientações legais prévias e decide no âmbito dessas pré-orientações na lei alemã de regulamentação da administração do processo administrativo o exercício da discricionalidade está regulamentado da seguinte maneira eu cito se o órgão público tem autoridade de agir discricionariamente ele deve definir a sua discricionalidade em correspondência com a finalidade da autorização e observar os limites legais da discricionalidade fim da citação que é o parágrafo 40 do código administrativo atrás do problema da competência está o teor de filosofia do direito inerente ao conceito de discricionalidade no qual se manifesta um fenômeno primevo jurídico que não pode ser negado discricionalidade significa medir algo em alemão é avaliar observando decidir refletindo a expressão utilizada nos países de língua inglesa e de países de línguas neolatinas discricion discrecion discrecion em português discreção deriva-se diretamente do participio perfeito da voz passiva do verbo latino discernere que significa separar distinguir avaliar e decidir a quem competir esse ajuizamento bem quem tem competência para tanto deve decidir acerca de uma ação que seja justa equânime e adequada às condições individuais do caso isso quando a igualdade não pode ser assegurada pela lei universal porque os conceitos generalizantes da lei resultam em erros ou em durezas não toleráveis então a administração pública deve decidir no caso concreto sobre como definir a questão da igualdade para tanto a administração pública deve perguntar pela capacidade de universalizabilidade da solução do problema em conformidade com as valorações do legislador casos comparáveis devem ser decididos de forma igual a comparabilidade de casos examinados deve sempre ser pensada em termos de produzir algo geral algo que transcende o individual portanto os casos não devem ser adequados a peculiaridades quaisquer ou ao interesse de um partido a discursionalidade aparece no direito administrativo quando se avalia riscos quando se concede dispensas quando se possibilita uma tática quando se demarca um espaço de liberdade para o desenvolvimento de uma competência específica por exemplo nas áreas da arte e da ciência e a discursionalidade aparece também na discricionalidade de planejamento no direito das edificações e no direito das vias públicas além da discursionalidade do lado das consequências jurídicas temos também os conceitos jurídicos indeterminados os exemplos são usos de bons costumes adequação capacidade segurança durezas intoleráveis e injustas esses conceitos necessitados de maior determinação remetem a critérios normativos na forma de valorações aceitas existentes na respectiva realidade social com cuja ajuda se deve avaliar um comportamento concreto uma descrição conceitual mais precisa do comportamento exigido não ocorre pois os modos comportamentais são tão múltiplos que se subtraem a uma precisão conceitual na aplicação de conceitos jurídicos indeterminados o funcionário da administração pública mais tarde eventualmente o juiz se vê inseridos numa tradição jurídica e social viva que precisam fazer valer diante dos seus valores subjetivos os conceitos jurídicos indeterminados em alguns países assim na França e na Inglaterra são equiparados à discrecionalidade não sei como as coisas são no Brasil ou na Espanha ou em Portugal mas eu deveria descobrir isso na Alemanha isso é evitado embora na Alemanha o juiz também verifica se um conceito jurídico indeterminado é aplicado corretamente o juiz não pode colocar a prazer a sua valoração no lugar do funcionário público não ele deve levar em conta o espaço de avaliação do poder público nesse sentido existe uma aproximação entre conceito jurídico indeterminado e discrecionalidade isso dito eu passo ao segundo tópico que são direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade na edição das leis o legislador está vinculado aos direitos fundamentais na aplicação das leis a administração pública também está vinculada aos direitos fundamentais todos conhecem isso é o artigo primeiro parágrafo terceiro da lei fundamental alemã se a lei aplicanda pode ser interpretada distintamente de acordo com as regras de interpretação já expostas sendo ela constitucional ou inconstitucional a administração pública está obrigada a efetuar uma interpretação em conformidade com a constituição as leis e diretivas as leis que implementam as diretivas da União Europeia devem ser interpretadas de tal modo que os objetivos da diretiva comunitária europeia sejam realizados na Alemanha a figura de pensamento do direito público subjetivo tem o seu fundamento na garantia da dignidade humana o direito público subjetivo é no entanto também uma consequência do princípio do Estado do direito o direito subjetivo significa o poder de direito de poder exigir de outrem que faça uma coisa que tolere alguma coisa ou que omite fazer alguma coisa como um direito público subjetivo do Estado ou de outro titular do poder público na aplicação das leis pela administração pública está em jogo regularmente a compensação pré-formada pela lei entre direitos de indivíduos e interesses da coletividade realizados na maioria dos casos por restrições dos direitos fundamentais se o mero objetivo de tutelar bens jurídicos bastasse para restrições dos direitos fundamentais de qualquer espécie a vinculação aos direitos fundamentais estaria em cheque isso pode ser evitado tanto no plano legal quanto no plano que nos interessa aqui da aplicação da lei fazendo com que os bens jurídicos os recursos necessários a tutela dos bens jurídicos constitucionalmente assegurados estão sujeitos a determinadas leis isso quase sempre está definido na lei é significativo que o princípio da proporcionalidade já foi atualizado no direito regulamentador da polícia para domesticar a cláusula geral enquanto fundamento da decisão policial nos termos do Estado de Direito isso já no século 19 da Alemanha a medida da administração pública assente numa cláusula geral deve ser adequada e necessária para a consecução do fim pré-definido em lei além disso deve-se efetuar uma ponderação para verificar se a gravidade da intervenção está numa relação adequada com a vantagem para o bem a ser tutelado de acordo com a precisão da formulação da lei a administração pública tem âmbitos de atuação que são limitados do ponto de vista da proporcionalidade o tribunal constitucional alemão definiu o que significa proporcionalidade eu não falei aqui sobre isso esse é um campo vasto e um campo espinhoso aqui na minha palestra importa só que na aplicação de determinações de descrissionalidade e de conceitos jurídicos indeterminados os direitos fundamentais sempre estão em jogo faço agora algumas observações básicas sobre a proteção da confiança na aplicação da lei vale como já foi dito o princípio da legalidade por isso um ato da administração pública contrário à lei mesmo depois de se tornar impugnável pode ser retirado cancelado declarado inválido no todo ou em parte com vistas ao futuro um ato da administração pública que traz uma vantagem só pode ser retirado sob restrições nesses casos a legalidade da administração pública dá lugar à proteção da confiança quer dizer o estado ilegal deve ser mantido em benefício do cidadão afetado repito o estado contrário à lei é mantido preservado em benefício do cidadão afetado para fundamentar a proteção da confiança aduce o princípio do estado de direito a formulação da regra geral na lei de processo administrativo parágrafo 48 de que o ato administrativo contrário à lei pode ser cancelado no todo ou em parte para o passado ou apenas para o futuro possibilita a administração pública dar validade e eficácia ao princípio da legalidade de acordo com as circunstâncias então aqui estamos efetuando um balanço na formulação da própria lei não obstante a jurisprudência do tribunal constitucional federal alemão desenvolveu determinados contornos de modo que Hartmut Maura um famoso just administrativista alemão pode afirmar que se pode falar de uma espécie de direito judicial o direito judicial tem muita importância no direito administrativo alemão com isso eu chego ao fim da minha conferência eu quero resumir em cinco teses primeira tese a administração pública nos termos do estado de direito efetua-se com fundamento ao menos no âmbito da lei segunda tese a aplicação da lei pela administração pública exige uma formação do suporte fático correspondente à norma a partir da realidade considerando-se as regras da interpretação da lei terceira tese valem para a aplicação da lei princípios do estado de direito que foram especialmente ressaltados na conferência anterior para a execução de autorizações para a discricionalidade e a aplicação de conceitos jurídicos indeterminados quarta tese a administração pública está vinculada à lei a ser aplicada e a sua aplicação está vinculada imediatamente aos direitos fundamentais para isso é importante o princípio da proporcionalidade quinta e última tese na aplicação da lei a administração pública tutela a confiança na subsistência dos atos administrativos públicos em vantagem do cidadão muito obrigado pela atenção que me foi dispensada e eu espero ter sido claro muito bem senhores depois da palestra do professor Christian Starr sobra vale um comentário de que no direito brasileiro na administração pública brasileira conquanto já tenhamos um histórico razoável de atendimento ao princípio da legalidade sobretudo após a constituição de 1988 mas ouvindo as palavras do professor Christian Starr me veio à mente a ideia de que nós ainda temos um longo caminho pela frente e um desafio significativo a partir da palestra sobretudo no que diz respeito a uma melhor compreensão e definição da atividade discricionária da administração pública onde normalmente estariam maiores as possibilidades de algum abuso ou contrariedade ao direito e dentro dessa compreensão da discricionariedade a compreensão da interpretação ou da aplicação do poder discricionário da atividade discricionária a partir dos direitos e garantias fundamentais a partir do princípio da proporcionalidade e do princípio da proteção da confiança essas talvez sejam esses talvez sejam os desafios que nós que lidamos com o direito administrativo tenhamos de pensar e continuar a aprofundar de agora em diante muito bem eu declaro encerrado esse painel agradecendo ao professor Christian Stark pela sua presença pelos seus esclarecimentos que com certeza enriqueceu a todos nós muito obrigado e até mais desfaz-se a mesa neste momento agradecemos a presidência efetuada pelo professor doutor Gabriel Campos com a participação do professor doutor Paulo Bonavides e de nosso conferencista professor doutor Christian Stark lembramos a todos que será servido no hall do nosso auditório um brunch e que retornamos às 14h30 com o nosso segundo painel obrigado pela presença de todos desfrutem do brunch e lhes aguardamos às 14h30 com mais sorteios damos início neste momento ao nosso segundo painel deste quarto seminário internacional de direito administrativo e administração pública agradecimentos aos nossos patrocinadores CETIP CIN de receita companhia siderúrgica nacional CSN associação matogrossense dos produtores de agudão AMPA APROSOJA SENAR FEBRABAN CNI CEMIG Banco do Brasil e Eletrobras este nosso este nosso segundo painel terá como tema os impasses nas finanças públicas reforma do orçamento vinculação de receitas judicialização das despesas públicas e pagamento de precatórios para presidir nosso segundo painel convido o professor José Roberto Afonso na qualidade de painelista convido agora sua excelência o ministro Raimundo Carreiro também na qualidade de painelista convido agora sua excelência o governador do estado de Goiás Marconi Perillo podem ocupar os seus lugares por gentileza agradecemos a presença e registramos de sua excelência o ministro Gilmar Mendes e da diretora geral do IDP doutora Dalide com a palavra para suas considerações iniciais e abertura deste segundo painel professor José Roberto Afonso boa tarde antes de mais nada queria agradecer a presença do governador Marconi Perillo do ministro Raimundo Carneiro que ambos pelas suas próprias funções tem agendas bastante complicadas e é um grande orgulho para nós aqui do IDP poder contar com a presença deles neste painel o seminário é que procura discutir administração pública em busca de como diz o enunciado novos horizontes e nesse sentido é um desafio muito importante sobretudo numa época em que cresce na sociedade brasileira a demanda porque se tenha mais e melhores serviços públicos então não faltam assuntos a serem discutidos sobretudo num painel onde que o título geral são os impasses nas finanças públicas e aqui nós vamos poder ouvir as experiências de duas autoridades que estão na linha de frente seja do governo estadual seja no controle externo e eu queria que não me alongar demais e passar imediatamente a palavra ao governador Marconi Pirillo que vai poder nos abrilhantar com a sua experiência não só do governo do estado quanto também no senado e em várias outras funções públicas governador boa tarde a todas senhoras e senhores minha saudação ao ministro Gilmar Mendes presidente da mesa professor José Roberto Afonso caro ex-colega ministro do Tribunal de Contas da União doutor Raimundo Carreiro doutora Dali de Correia diretor do IDP demais diretores e membros do IDP quero inicialmente fazer um registro aqui de agradecimento pelo convite honroso para participar desse seminário eu queria iniciar doutor José Roberto dizendo que em relação às deficiências nas contas públicas de pelo menos dois entes federados os governos estaduais e os municipais o principal fator de discrepância é exatamente a inanição do pacto federativo há muitos anos nós vimos discutindo a questão da repartição dos tributos no país se de um lado a constituição de 98 procurou ser justa e reequilibrar as receitas para estados e municípios que tem sob suas responsabilidades o atendimento a grande parte das demandas da sociedade brasileira demandas por serviços demandas por obras por outro lado ao longo do tempo e em sucessivos governos da união encontrou-se um mecanismo de driblar-se a regra da constituição que garantiu a repartição de receitas especialmente fortalecendo o ICMS os tributos estaduais e municipais com a criação das chamadas das chamadas receitas essas que ocorreram por conta das cobranças e das chamadas contribuições ao longo do tempo repito os sucessivos governos foram reduzindo impostos como o IPI desonerando os tributos especialmente em relação a veículos e produtos importados e ao mesmo tempo criando mecanismos de aumento de arrecadação tributária federal com as cobranças e as contribuições isso resultou numa redução extraordinária das receitas dos estados e dos municípios trazendo a todos os quase todos os estados e municípios uma asfixia muito grande a ponto de hoje termos concentrado em poder da união 72% de tudo que se arrecada no Brasil aproximadamente sobrando para os estados 14% e para os municípios 14% agora o grosso de tudo que se gasta de todas as despesas correntes em relação a educação saúde segurança além de obras de infraestrutura habitação gestão fica por conta dos governos estaduais e municipais portanto a grande bandeira nossa hoje é uma reforma do pacto federativo sob pena de os estados se sucumbirem futuramente num futuro breve a Europa toda viviciou muitas crises em tempos recentes uma grande crise ocorrida na Europa foi na Espanha que praticamente teve o seu pacto federativo falido estados províncias como a catalunha por exemplo praticamente decretou sua falência por conta desse desequilíbrio entre união estados e municípios quero cumprimentar a todos e dizer da minha alegria e poder falar um pouco aqui sobre os novos horizontes da gestão pública brasileira especialmente com esse tema já aqui nominado faço questão de deixar colocado o entendimento de que o essencial ao alcance da gestão pública eficaz eficiente no Brasil passa obrigatoriamente por uma pronta e imediata reengenharia na distribuição da receita pública nacional de forma a permitir que estados e municípios sejam capazes financeiramente de suportar os encargos decorrentes das demandas sociais especialmente aquelas mais prioritárias quero fazer um parênteses aqui para dizer que na semana passada a secretaria do tesouro nacional divulgou um ranking dos estados brasileiros que melhor desempenho tiveram na redução de seu endividamento versus receita nos últimos três anos e pouco ou seja de 2010 a 2013 o meu estado foi o estado que conseguiu o maior índice de redução de endividamento externo nós conseguimos reduzir nesse período 37% da nossa dívida por conta do grande esforço para o cumprimento das metas de ajuste fiscal de um lado e por outro lado também por um grande esforço nas políticas de incremento de arrecadação e de gestão fiscal e tributária sem receita promover-se a reforma do orçamento seja programada base zero ou outra espécie em positivo ou não em que pese ser relevante configura-se como alternativa insuficiente para levar a gestão pública ao alcance de resultados efetivos no menor tempo e melhor preço acredito que não residem em fragilidades da lei 4.320 64 ou das mais recentes lei complementar 7.1.2000 o fato de serem os orçamentos públicos brasileiros peças de ficção os são por deficiência técnica e pelo pouco compromisso do gestor público com o planejamento com a busca efetiva de resultados e com o direito positivo posto sobretudo porém por confrontar-se de um lado a perversa distribuição de receita pública nacional e de outro os encargos públicos que sufocam os estados e municípios obrigados a se valerem de uma viabilidade orçamentária que lhes permita fazer o possível sem macular irremediavelmente suas contas dessa realidade resultam em passes que ao longo dos dias implicam em paralisia da capacidade desde diferente do congresso nacional que passados mais de 18 anos da propositura do projeto de lei 135 de 96 e de outros que o sucederam dispondo sobre normas gerais do direito financeiro tem sido incapaz de votá-lo certo está que há algo maior a fazer ou seja pois reclamam uma equilibrada repartição da receita pública nacional e dos encargos públicos da federação e somente com ela terá significado discutir-se se o orçamento será impositivo o que me parece será consequência sem ela ter-se a solução temerária por imprimir-se as emendas parlamentares a força da impositividade deixando a execução voluntária outras previsões orçamentárias temas como vinculação de receitas judicialização das despesas públicas e pagamento de precatórios que hoje se impõem como elementos fragilizadores das finanças públicas no Brasil gerando impasses e conflitos certamente perderiam força com o novo pacto federativo na medida em que com uma realidade em que houvesse o equilíbrio real não o previsto entre receita e despesa as vinculações perderiam força revigorando o planejamento orçamentário que estaria atento às demandas prioritárias da sociedade em cada uma das unidades da federação por outro lado a judicialização das despesas públicas perderiam força na medida em que os entes públicos mais próximos do cidadão estariam aptos a satisfazerem suas necessidades mais prementes como de atendimento médico hospitalar e financiamento de medicamentos mais compatíveis com suas necessidades não seria diferente com a criação de efetiva possibilidade de pagamento de precatórios que punem estados e municípios e as pessoas credoras físicas ou jurídicas de forma gradual sem impedir investimentos absolutamente necessários quanto a essas questões cabe salientar em relação a reforma do orçamento o processo orçamentário brasileiro da mesma forma que a administração pública experimentou inúmeras transformações ao longo dos anos buscando sempre incorporar avanços verificados em outros países sendo possível identificar nos últimos 50 anos três importantes reformas orçamentais a primeira marcada pela edição da lei 4.320 de 64 introduziu um modelo de orçamento voltado para o controle e a gerência dos meios preocupação com custos e análise funcional da despesa orçamento funcional ou de desempenho a segunda que embora cronologicamente conhecida com a primeira início também da década de 60 dela resultando inovou com o orçamento programa e sua preocupação de integrar o planejamento e a análise de políticas ao processo orçamentário predominância da função de planejamento a terceira reforma surgiu no bojo da reorganização das funções do estado esse esforço esse empreendido sobretudo a partir de 95 na busca de uma administração pública mais gerencial e menos burocrática o seu marco foi o plano plurianual o PPA 2000-2003 e o orçamento para o exercício de 2000 onde sem abandonar as categorias básicas do orçamento do programa e nem minimizar a importância do controle e a semelhança do que ocorreu em outros países introduziu-se um modelo de orçamento por produtos e resultados nesse contexto a constituição de 88 por seu artigo 165 introduziu um processo integrado de alocação de recursos compreendendo as atividades de planejamento e orçamento mediante a definição de três instrumentos o PPA o plano plurianual a lei de diretrizes orçamentais da LDO e a própria LOA a lei de responsabilidade fiscal cujo ideólogo um dos principais autores o professor José Roberto Afonso está aqui ao nosso lado para sorte do país porque a lei de responsabilidade fiscal é um marco é um divisor de águas em relação à execução financeira orçamentária no país lei complementar de número 101 2000 nascida em observância que dispõe o artigo 163 da constituição é também considerado um marco na transformação das finanças públicas notadamente em relação à responsabilidade na gestão fiscal e na qualidade do gasto público no entanto em que pese tal avanço o dispositivo previsto no artigo 165 parágrafo 9º da constituição federal não foi regulamentado deixando lacunas que afetam a gestão das finanças públicas e impedem uma integração entre os processos de orçamento e planejamento dentre outras disfunções reclamando atuação legislativa mais atenciosa dessa forma apesar dos esforços empreendidos a implantação da reforma gerencial ainda tem um longo caminho a percorrer principalmente o que se refere a inserção de instrumentos de verificação de resultados obtidos com a aplicação dos recursos públicos e a influência desses resultados no processo de alocação privilegiando programações mais eficientes em detrimento de programas mais populistas ou menos eficientes de que se dizer então que existe uma demanda enorme por um dispositivo legal que organize o planejamento governamental existem hoje no congresso nacional dez proposições nesse sentido sendo que quatro outras encontram se arquivadas espera-se que a nova lei de finanças públicas em relação ao PPA LDO e a LOA venha detalhar todo o processo de elaboração e execução desde a preparação do projeto o conteúdo a forma de encaminhamento prazos teor de mensagem do executivo exposição da situação financeira justificativa das propostas etc até a apreciação do projeto de lei pelo poder legislativo e a sua sanção ou promulgação o número de iniciativas parlamentares demonstra a importância crescente na regulação da matéria orçamentar e financeira com a atualização dos conceitos da lei 4.320.64 e fixação de preceitos estáveis que possam regular o conjunto dos entes da federação no entanto o interesse se mostra suficiente para convertê-lo em prioridade para o poder legislativo em situação que tal entra em pauta no debate brasileiro atual a adoção do chamado orçamento impositivo que em poucas palavras visa obrigar o poder executivo a executar a programação orçamentária aprovada pelo poder legislativo diversas proposições sobre o tema tramitam no congresso nacional o assunto tem vários aspectos a serem considerados como questões conceituais e principalmente uma dimensão política que envolve disputa de poder extremamente relevante é importante ter a perspectiva que o orçamento não é um processo para si mesmo mas é parte de arranjos governamentais institucionais mais amplos há que se ressaltar que a maior parte do orçamento público já é de execução obrigatória especialmente as vinculações não clamando em visão mais imediata a adoção de um critério impositivo vinculação de receita de outra sorte constata-se claramente a considerável crescente vinculação de receitas especialmente por imperativo constitucional reduzindo a flexibilidade orçamentária e complicando um pouco a definição das prioridades governamentais em relação a essa rigidez orçamentária o governo federal criou desvinculações para tornar mais flexível o orçamento e o processo orçamentário passou a ser o cenário que se manifestam os conflitos entre os dirigentes dos diferentes setores da sociedade e do próprio estado pela repartição dos recursos do tesouro dessa forma para que haja um planejamento orçamentário mais racional é necessário que se faça uma revisão da legislação orçamentária bem como se promova uma reforma constitucional que contemple mudanças na questão da vinculação de receitas nos critérios de transferências constitucionais ilegais também é essencial que tal reforma estabeleça a melhoria da qualidade dos resultados primários produzidos evitando a esterilização de recursos como que se faz atualmente por meio das chamadas DRUs ou desvinculação de receitas da União que cria uma falta uma falsa ideia de maior disponibilidade de recursos do tesouro e representa claro gargalo para as finanças eu queria só fazer um parênteses para dizer que pese esse conceito e essa tese aqui defendida no Brasil dado a falta de um planejamento estratégico na maioria dos estados e em função do descompromisso da maioria em relação a despesas com áreas essenciais para a vida das pessoas como saúde educação e eu creio segurança pública a vinculação acabou por se transformar num instrumento que obriga os governos a gastarem ou a investirem minimamente nessas áreas que são fundamentais para o exercício da cidadania judicialização das despesas públicas o poder judiciário que pese o princípio da independência dos poderes ao apreciar causas que tem uma administração como sujeito passivo em não raras situações acaba por gerar obrigações com repercussões financeiras ao executivo seja de curto médio ou longo prazos as decisões resultam em precatórios ou sentenças de imediato cumprimento especialmente nos casos de ordenamento de sequestro de verba pública ou por meio de prestações positivas como fornecimento de equipamentos médicos e hospitalares mas principalmente os medicamentos de alto custo nós temos em Goiás uma despesa obrigatória por conta de decisões judiciais de mais de 10 milhões mensais somente com aquisição de medicamentos de alto custo as decisões resultam em precatórios ou sem perder de vista o dever de cumprir as decisões judiciais ou em desfavor da administração pública deve-se observar o impacto decorrente das mesmas nas finanças públicas e no planejamento governamental mas especialmente em relação aos municípios do que nos estados onde a demanda da sociedade por prestações positivas são cada vez mais recorrentes em especial no âmbito da saúde vez que a Constituição Federal assegurou em seu artigo 196 que a saúde é direito de todos os deveres do Estado garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário aos serviços e ações para sua promoção proteção e recuperação os impactos das finanças públicas decorrentes das decisões judiciais somente para exemplificar registra-se que um dos princípios do orçamento público é de que este esteja seja executado como foi elaborado melhor dizendo a administração deve primar pelo equilíbrio entre receitas e despesas e o planejamento do gasto o equilíbrio fiscal é alcançado ao não se autorizar despesas sem que haja uma receita a ela correspondente lado outro o princípio do planejamento é concernente ao plano de ação governamental legitimado nas urnas e materializado por meio dos instrumentos de planejamento como o plano plurianual a LDO e a lei orçamentária anual dessa forma é um grande desafio para a gestão orçamentária financeira as sentenças individuais e os gastos com prestações positivas do Estado mesmo que possuem alto grau de imprevisibilidade e não possuem laço de previsão de receita no orçamento anual a sua concretização acarretará em redução de ações governamentais em igual valor aprovadas previamente pelo poder legislativo ou na geração não recomendada de passivos financeiros que são chamados restos a pagar a situação mais emblemática da judicialização das despesas públicas refere-se a compra de medicamentos de alto custo e de equipamentos médicos o princípio básico da saúde expresso na carta cidadã é a sobrevalorização das medidas preventivas todavia sem prejuízo dos serviços essenciais para tanto o Estado mormente após a reforma gerencial delineada por Bresser Pereira instituiu entidades públicas criando mecanismos de cooperação entre essas e o setor privado visando uma execução de suas políticas voltadas à garantia da saúde de maneira mais igualitária e universal com bastante sucesso o Estado de Goiás experimenta uma política de publicização do serviço público-saúde por meio de parcerias com organizações sociais que com maior autonomia executam com grande celeridade seus procedimentos internos de compras seleção de pessoal contratações de forma a propiciar à sociedade um serviço de maior qualidade tais parcerias formalizadas por meio de contratos de gestão são acompanhadas e fiscalizadas por órgãos de controle interno e externo com vistas à avaliação de seus resultados e também da própria agência Goiânia de Regulação ainda busca-se dotar as unidades de distribuição de medicamentos de alto custo conforme preconizado pelo Ministério da Saúde com a totalidade dos itens ali fixados como obrigatórios isso sem falar nos necessários investimentos são obras e equipamentos que por certo contemplam os 12% que os estados devem aplicar na política de saúde todo esse esforço no entanto não tem sido suficiente para superar o impacto da imprevisibilidade das decisões judiciais na execução orçamentária e financeira importante dizer que apesar desta imprevisibilidade nós temos permanentemente nos nossos estoques da casa Juarez Barbosa que armazena os medicamentos de alto custo nós temos todos os medicamentos são prescritos aproximadamente 140 e na última contagem nós tínhamos aproximadamente 130 milhões de reais em equipamentos estocados exatamente para fazermos face às demandas e às determinações judiciais que recebemos permanentemente precatórios os precatórios como do conhecimento de todos são créditos em desfavor das unidades da federação gerados a partir de decisões judiciais sobre as quais não cabem mais recursos segundo definição utilizada pelo ministério federal é o nome que se dá ao documento expedido pelo poder judiciário contra o poder público para que este efetue o pagamento de seus débitos oriundos de condenação em sentenças transitadas e julgadas incumbe ao poder executivo em todas as suas esferas dar efetivo cumprimento a essas decisões tendo por base a formação do estado democrático de direito concebido pela carta constitucional que estabeleceu a independência e a harmonia como atributos do exercício dos poderes da república todavia tendo em conta que a despeito da disposição constitucional de liquidar o estoque de precatórios existentes no prazo ali determinado na realidade fática a situação mostrou-se absolutamente diversa face em especial as dificuldades financeiras vivenciadas pelos entes federados remanescendo apenas um ano para o término de vigência do artigo 78 do ato das disposições constitucionais transitórias a união estados e municípios não apenas deixaram de lograr êxito no atendimento do preceito como também acumularam dívidas de precatórios atingindo segundo levantamentos oficiais no exercício 2009 no Brasil a marca de cerca de 100 bilhões de reais vale ressaltar que tal situação por si só reclamaria análise individualizada de cada ente federado do que pertine à respectiva capacidade diferenciada de fazer face a essas despesas a generalização modelo único para toda a federação pode vir a inviabilizar ainda mais as finanças públicas dos governos e paradoxalmente prejudicar o pagamento dos próprios precatórios para se buscar a solução equilibrada para um problema tão complexo deve-se envidar esforços para coletar o máximo de informações estatísticas sobre a situação do governo objetivando evidenciar sua realidade fiscal frente aos precatórios inclusive de seus respectivos valores não é forçoso reconhecer que a melhor alternativa para o equilíbrio das contas públicas seria a efetivação dos pagamentos conforme o planejamento definido na lei orçamentária anual de cada ente federado por meio de alocação seja por indexador em relação à receita ou por reserva de contingência ou seja de modo que não se sobrecarregassem demasia as finanças públicas e que houvesse efetivamente o cumprimento das sentenças judiciais em respeito à repartição dos poderes mas é certo o certo é que a solução está distante e reclama muita atenção conclusão apresentadas tais considerações já concluindo minha fala agradeço o gentil e honroso convite para participar desse relevantíssimo seminário seja pelo elevado nível pessoal e profissional dos palestrantes e convidados seja pela qualificada participação de cada uma das senhoras e de cada um dos senhores aqui presentes permitam-me distanciando do pragmatismo que pretende reduzir a importância da disseminação do bom conhecimento das boas práticas de gestão reafirmar pessoal convencimento de reclamar o Brasil de hoje em suas entranhas que gerem crescimento econômico e bem-estar social como que um grito uníssono em defesa de equilibrada distribuição de receita pública nacional e dos encargos da federação exigindo a participação vigorosa de todos os brasileiros inclusive como alternativa segura de rompimento de gargaços que ora pelo virtuosismo acadêmico ora pelo tecnicismo radicalizado ora pela dinâmica da administração ora pela palidez legislativa ora pela intervenção apressada dos liminares das liminares judiciais se impõe de forma tal sobre a gestão pública se impõe com a roupagem de vinculação de receitas de judicialização das despesas de conversão impositiva de um orçamento que já se faz impositivo sem que legalmente o seja face a imperatividade das despesas obrigatórias seja pela judicialização das despesas que já ultrapassa o apressamento do atendimento de situações emergenciais para impor-se como regras administrações em todos os níveis que como que aprisionam a fragilizam a tornam ineficaz ineficiente gerando a cada dia maior discrédito em sua capacidade de alcançar resultados que importem em vida digna para todos os brasileiros ou pelo menos a qualificação de tantas submetidas a um preocupante estado de miséria em face disso é que mais que contribuir com a relevantíssima discussão acadêmica dos temas propostos mesmo correndo o risco da incompreensão de alguns com os quais me desculpe optei por centrar minha participação na alternativa que volta a dizer entendo e a mais relevante para o país na medida em que quebrados os municípios quebrados os estados antes que ainda hoje sustentam o equilíbrio fiscal da nação o que restará a população a todos os senhores e senhoras muito obrigado pela atenção agradecemos muito a fala do governador confesso que impressionado que dentro do tempo ele conseguiu discorrer sobre todas as questões que tinham sido propostas e questões bastante espinhosas certamente está trazendo aqui tanto sua experiência de Goiás quanto de governador eu me permitiria destacar dois aspectos ou melhor reforçar duas questões que o governador colocou uma a do pacto federativo acho que muito importante se avançar na discussão da federação brasileira na qual na minha opinião pessoal eu acho que muito se fala mas pouco se conhece quando a gente vê a divisão do bolo da receita tributária como que era em 1991 1992 depois da Constituição de 1988 e como é hoje o governador citou aqui a participação dos estados caiu e não aumentou aliás é uma ilusão que no Brasil que a reforma tributária beneficiou estados municípios e só penalizou a União na verdade os estados também perderam até em termos proporcionais eu acho que hoje já perderam mais participação do que a União sobretudo porque não conseguem dominar suas transferências elas são determinadas são ditadas e na receita própria está baseado no ICMS que é um imposto que passa a enfrentar problemas sérios sobretudo na época de desindustrialização outro aspecto da divisão acho que do Pacto Federativo que é pouco comentado aqui no Brasil fala-se muito em gasto social mas nós temos dois gastos sociais de diferentes padrões uma coisa são benefícios que são centralizados e a outra são os serviços universais e estruturais educação e saúde em particular 80% ou mais do gasto é executado por estados e municípios então quando esses estados sobretudo os estados tem dificuldade no bolo federativo você tem dificuldade para resolver as questões de educação e saúde o segundo ponto que me permitiria reforçar e até fazer o gancho com a fala seguinte do ministro Carneiro refere-se a questão do orçamento e da contabilidade o governador lembrou aqui a lei 4.320 há cerca de dois meses atrás exatamente aqui nesse salão nós comemoramos 50 anos 50 anos de vigência dessa lei é a lei básica que ainda norteia a elaboração do orçamento que norteia a contabilidade inovadora na época como bem destacou o governador só que passados 50 anos tem algo errado a economia mudou o mundo mudou e a gente não consegue mudar essa lei como também a gente não consegue completar bem lembrou o governador a lei de responsabilidade fiscal tem vários dispositivos que até hoje não foram regulamentados os estados e municípios tem limite de dívida a união não tem limite de dívida a lei previa a criação de um conselho de gestão fiscal e até hoje esse conselho não foi criado e uma coisa assim meio irônica é que depois da crise global do final da década passada uma das soluções mais comuns no mundo até para enfrentar a crise fiscal é criar conselhos lá fora inclusive o nome é chamado cães de guarda os conselhos que vão zelar pelas contas públicas a gente tinha essa previsão de conselho antes de crise e nunca regulamentamos e eu queria fazer esse gancho sobre orçamento para passar a palavra para o ministro Raimundo Carreiro que ele vai abordar mais especificamente o tema da renúncia que é algo que se insere dentro do orçamento e acho que de novo dentro desse contexto ao meu ver é pouco conhecido ou debatido no Brasil em geral você pensa de gasto público só aquele gasto que gerou um pagamento e é esquecido primeiro que quando não se cobra imposto na verdade você está realizando um gasto invisível e se é invisível esse gasto quanto mais é invisível saber quem é beneficiado dele e em geral a renúncia acaba beneficiando a minoria ou aqueles que menos precisam bom feita essa introdução e tentando fazer o gancho eu passo a palavra ao ministro Raimundo Carreiro e agradeço se ele quiser fazer a disposição do PUP ele trouxe uma apresentação e desde já agradeço a participação dele aqui no evento senhor governador Marconi Perillo presidente da mesa o professor José Roberto Afonso meus senhores minha senhora colega do tribunal de contas e os alunos aqui do IDP que estão aqui para nos prestigiar nessa exposição que nós pretendemos fazer sobre renúncias tributárias e inicialmente eu quero fazer uma introdução o que eu vou expor aqui são duas auditorias uma de caráter geral que o tribunal acabou de fazer que nós julgamos na quarta-feira passada quer dizer ela está saindo do forno e uma outra que eu já tinha julgado anteriormente que foi por iniciativa minha quando esse debate se acalorou chegou a um ponto muito alto que foi das desonerações da linha branca que é do imposto de renda pessoa física e o IPI que é exatamente as duas receitas que formam o bolo que se distribui para estados e municípios e eu peço aos senhores que não se assuste com os números que o professor ali o professor José Afonso José Afonso José Roberto Afonso já advertiu vocês sobre isso então quando vocês verem os números não se assustem porque é apenas uma ponta do gargalo então vamos fazer através de projeção e vamos ver o gráfico que será apresentado para vocês esse gráfico está confortável governador esse gráfico ele apresenta os valores de estimadas renúncias de receita em comparação com as despesas orçamentárias executadas em algumas funções orçamentárias no início de 2013 destaca-se que a renúncia de receita total superou veja bem as renúncias de receita total superou as despesas somadas nas funções saúde educação e assistência social que foi exatamente um dos pontos que o governador acabou de falar sobre as despesas que obrigatoriamente pela construção os estados e os municípios tem que gastar com saúde e vocês podem ver que as desonerações foram superiores aos gastos aqui por exemplo nós temos esse valor aqui de 218 bilhões e com saúde se gastou apenas 84 bilhões e aí está aí os dois quadros os benefícios estimados e a despesa orçamentária de 2013 que vocês podem visualizar muito bem já na figura 13 3 essa tabela ela apresenta os valores acumulados por função orçamentárias das renúncias tributárias e previdenciárias e das despesas executadas no orçamento fiscal e da seguridade social incluindo as despesas liquidadas em 2013 e os estes a pagar liquidados no exercício a comparação permite avaliar de forma integrada diferentes instrumentos de financiamento de políticas públicas em alguma dessas funções a participação de renúncia é especialmente elevada como em habitação se vocês verem habitação é o primeiro item lá ela tem uma renúncia de 97% quer dizer em 100 reais 97 é renúncia tributária e o que me chama atenção mais é que recentemente é numa aparição da presidente lá na Paraíba teve uma manifestação de que contrária a presença lá da presidente é um grupo pequeno mas a empresa destaque é isso e a maioria desses grupos eram de pessoas que compraram Minha Casa Minha Vida veja bem uma renúncia de 97% e as pessoas não estão satisfeitas então alguma coisa deve ser revista para saber o que está se passando o comércio e serviços 91% a indústria 89% além disso nas funções da agricultura ciência, tecnologia e cultura os valores renunciados superam a 50% dos gastos totais a figura 4 ele demonstra a evolução da carga tributária federal e da renúncia tributária federal a feridas em relação ao PIB do respectivo exercício veja as linhas azul e a vermelha observa-se uma trajetória ascendente de renúncia tributária em percentual do PIB no período 2010 a 13 enquanto que a carga tributária federal manteve-se quase constante após 2011 a carga tributária só subiu e as a receita ela se manteve estável além disso destaca-se o percentual de crescimento desses dois itens nos períodos enquanto a carga tributária federal cresceu 6,66% entre 2010 e 13 a renúncia tributária com o percentual do PIB como eu já disse cresceu 25,3% e isso é interessante constatar que mesmo após a crise de 2009 as renúncias continuaram em patamar ascendente o cinco o quadro cinco o tribunal de contas da união possui um histórico relevante de fiscalização na área de renúncias tributárias que apontam vários problemas na gestão desses recursos como por exemplo descumprimento de regras legais falhas no desenho das políticas públicas baixa transparência e ausência de avaliação dos resultados porém identificou-se a necessidade de realizar um diagnóstico mais amplo sobre o tema então em 2013 o tribunal realizou um levantamento de natureza operacional no intuito de averiguar a capacidade de gestão e as regras de governança e transparência relativa às renúncias tributárias para aprofundar o conhecimento da matéria e assim melhor direcionar o trabalho de fiscalização passo portanto a descrever brevemente esse trabalho que foi de minha relatoria e que gerou o acordo 1205 do plenário que foi julgado na quarta-feira passada selecionaram-se para participar do levantamento 11 ministérios setoriais que são responsáveis pela gestão das principais políticas financiadas por renúncias tributárias com base em critérios de materialidade ademais foi objeto de análise a atuação dos órgãos centrais que é o ministério da fazenda o ministério do planejamento orçamento e gestão e a casa civil da presidência da república no processo de gestão dessas políticas o próximo ponto do estudo foi embasado nas renúncias tributárias constante do demonstrativo de gastos tributários produzido anualmente pela Receita Federal do Brasil e encaminhado ao congresso juntamente com o projeto de lei orçamentária anual em cumprimento que dispõe o artigo 165 da Constituição além disso os procedimentos de auditoria envolveram o exame da legislação pertinente de estudos técnicos sobre o assunto e as respostas dos órgãos participantes aos questionários da equipe de auditoria o trabalho englobou todas as etapas do processo de gestão dessas políticas desde a instituição da renúncia tributária avaliação e controle da política por ela financiada cabe mencionar que a equipe de auditoria estudou dois grupos de gestores ou melhor dois grupos de gastos tributários o primeiro foram os condicionados ou seja aqueles cuja norma instituidora estabelece alguma contraprestação por parte do beneficiário e procedimento de gestão por parte da administração pública e o segundo os de concessão automática que são denominados no trabalho como renúncia tributária de autofruição é importante destacar que uma das auditorias é quando o tribunal faz esse levantamento ele e ele colhe os dados ele obrigatoriamente ele ouve os órgãos auditados isso foi feito então esses dados são confiáveis os senhores podem confiar que foram dados auditados pelo tribunal e confirmados pelos órgãos auditados no slide 7 que foi para alcançar o objetivo proposto o trabalho tentou responder as seguintes questões que foram um total de quatro perguntas que o tribunal trabalhou para responder nessa auditoria o primeiro foi o seguinte o processo de instituição de renúncias tributárias está bem definido e propicia o planejamento e avaliação das políticas públicas por elas financiadas a segunda qual sistemática é adotada para a elaboração da previsão das renúncias tributárias e quais órgãos participam desse processo a terceira há mecanismo de governança para o acompanhamento da concessão e da execução das renúncias tributárias e a quarta as políticas públicas financiadas por renúncias tributárias são fiscalizadas e é realizada alguma avaliação desses resultados então essas questões é que o TCU trabalhou para responder e vamos adentrar daqui para frente nesse trabalho o slide 8 vai dizer o seguinte a abordagem conceitual verificou-se a ausência de um normativo que estabeleça o conceito jurídico de benefícios tributários a lei de responsabilidade fiscal embora tenha se aproximado disso apenas listou institutos que exemplificariam tais benefícios como anistia remissão subsídio e crédito presumido isso dificulta o pleno atendimento do artigo 6º do artigo 165 da Constituição Federal que dispõe aspas o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções anistias remissões subsídios e benefícios de natureza financeira tributária e creditícia fecha aspas além disso destacou-se que a falta de clareza sobre as competências dos órgãos relacionadas às políticas financiadas por renúncias tributárias notadamente contra a distinção entre o papel da Receita Federal e o dos ministérios setoriais assim a falta de normatização afeta a transparência e também a definição de competências agora nós vamos discorrer sobre e identificar no trabalho as respostas das fatos questões a primeira que é no slide 9 com relação a etapa da instituição dos benefícios tributários detectou-se que esse processo não está disciplinado formalmente no âmbito do poder executivo o que acarreta a ausência de transparência sobre os órgãos participantes e suas responsabilidades e prejudica a gestão e o controle desses recursos além disso verificou-se que as normas instituidoras de benefícios fiscais e as exposições de motivos dos projetos de lei que deram origem não estipulam claramente os objetivos metas indicadores da política pública relacionada aos benefícios fiscais eu citei aqui projetos de lei as exposições de motivos não esclarece isso muito bem porque a maioria para não dizer todas as isenções foram feitas através de medida provisória o que contraria de qualquer forma a constituição porque ela diz que é lei lei em sentido formal ainda com relação à primeira etapa observaram-se falhas na inserção das renúncias tributárias do plano plurianual que é uma das peças do orçamento em alguns programas temáticos não estão presentes os os montantes advindos dos benefícios fiscais existentes nessas áreas como os programas relacionados à educação e cultura que é apenas um exemplo quanto ao processo de elaboração do demonstrativo de gastos tributários destacou-se que apesar da Receita Federal possui cadernos metodológicos para o cálculo da estimativa de renúncia fiscal tais documentos não são publicados assim não há transparência para o método e sobre os pressupostos utilizados para o enquadramento da desoneração como gasto tributário sobre a publicação dos cadernos metodológicos da Receita Federal para fazer isso lá na frente no acordo eu refleti isso muito bem para fazer determinações ou recomendações à Receita Federal e eu destaquei aqui também que sobre esses cadernos metodológicos da Receita Federal fazer esse trabalho que não são divulgados as pessoas não têm acesso embora eles não soneguem se você pedir eles lhe fornecem mas não estão disponíveis diferentemente do tribunal o tribunal tem os seus manuais de auditoria e que eles são acessíveis a qualquer pessoa inclusive no site do tribunal qualquer pessoa pode acessar os manuais de auditoria do tribunal prosseguindo na etapa de monitoramento da concessão e da execução das renúncias tributárias ressaltou-se a ausência de centralização das renúncias no CIAF o que já motiva a recomendação do tribunal no âmbito das contas do governo no exercício de 2012 em 2012 já tinha sido constatado já houve recomendação de que houvesse essa transparência e com certeza eu no relatório das contas do governo que serão relatadas no próximo dia 27 na quarta-feira às 10 horas lá no plenado do tribunal o que eu faço um parênteses aqui para convidar todos vocês dia 28 dessa quarta-feira ou na próxima dessa de amanhã ou na próxima dia 28 quarta-feira será uma sessão solene do tribunal de acesso livre a qualquer cidadão serão relatadas as contas do governo de 2013 e por sorteio coube a mim fazer esse trabalho pela segunda vez no tribunal então estão todos convidados não há trabalhos específicos de acompanhamento das políticas de renúncia tributária por parte dos órgãos centrais independentemente de haver ou não órgão gestor indicado na norma instituidora do benefício tributário nos casos de renúncias tributárias que possui órgão gestor observou-se que na maioria dos casos não há norma sobre a gestão das políticas públicas baseada em renúncias nos regimentos internos e nos planejamentos estratégicos desses órgãos aqui eu encerro esse capítulo e vou passar para as fragilidades das renúncias tributárias que é o que nós vamos ver a partir de agora o que verificou-se uma ausência de regulamentação sobre a gestão das políticas públicas por parte do órgão gestor que inclua as atividades desenvolvidas procedimento de controle e de avaliação na maior das políticas fiscalizadas na maioria das políticas fiscalizadas em geral os órgãos gestores de políticas baseadas em renúncias tributárias não efetuam nenhum tratamento dos riscos referente à gestão dessas políticas por fim a ausência de uma definição clara acerca dos objetivos pretendidos e dos indicadores e metas estipulados para medir o alcance desses objetivos em boa parte dos gastos tributários então encerrando esse capítulo das fragilidades nós vamos falar agora sobre o acordo que resultou dessa auditoria em decorrência dessas constatações o tribunal expediu o acordo 1205 de 2014 do plenário contendo recomendações que diziam o seguinte a primeira recomendação foi para a casa civil da presidência da república que diz o seguinte quando da análise de proposições normativas que contêm renúncia de receitas tributárias observe o instrumento adequado para esse fim qual seja lei específica que trate exclusivamente da matéria ou do correspondente tributo em atenção ao artigo 150 para a receita da Constituição Federal que é aquilo que nós já tínhamos falado anteriormente que todas essas renúncias praticamente são feitas por medida provisória e não por lei específica a outra recomendação quando da análise de proposta de atos normativos instituidor de renúncia tributária verifique se há prazo de vigência previsto de forma a garantir revisões periódicas dos benefícios tributários o que que significa é que a medida provisória instituidora não fixa prazos e quando o orçamento anual veja bem que contradição elas são feitas há de eterno enquanto a própria Constituição exige que o orçamento é anual e como eu já tinha dito anteriormente tem que ir anualmente para o Congresso Nacional acompanhando a peça orçamentária todas as renúncias tributárias que foram instituídas o outro outra recomendação a Casa Civil em conjunto com o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda para que adotem as seguintes providências criar mecanismos de acompanhamento e avaliação dos benefícios tributários sem algo gestor identificado na legislação instituidora incluindo o cronograma e a periodicidade das avaliações com o fim de verificar se tais benefícios alcança os fins aos quais se propõe e a pertinência de atribuir o papel de supervisão desses gastos tributários a algum órgão do Poder Executivo também orientar os ministérios setoriais responsáveis pela gestão de ações governamentais financiadas por renúncias tributárias quanto a elaboração de metodologia de avaliação da eficiência eficácia e efetividade dos programas ou projetos que eu utilizo recursos renunciados em decorrência de benefícios tributários incluindo o cronograma e a periodicidade das avaliações conja do relatório se vocês tiverem quiserem ter a oportunidade de ler o relatório dessa auditoria e confrontando com esse item do acordo aqui que eu acabei de ler que tem ministério setorial que sequer sabe que o seu ministério é beneficiado ou financiado por renúncias tributárias então vejam professor a situação em que os contribuintes estão submetidos a outra recomendação que é o slide 14 é recomendar ao ministério do planejamento ou somente gestão que em atendimento ao princípio da transparência discrimine os itens que compõem o campo outras fontes nas tabelas do anexo de programas temáticos do plano plurianual quando de sua revisão ou quando da elaboração do próximo plano o que inclua os montantes relativos às renúncias tributárias associadas aos referidos programas temáticos aqui é o seguinte essas outras fontes é que tem as fontes já codificadas que você sabe exatamente o que significa qual a finalidade mas tem essas outras fontes estão embutidos valores exorbitantes que você nem conhece então o tribunal identificou isso e está determinando que na próxima elaboração que isso seja feito pelo menos em asterisco lá embaixo para você ter conhecimento a outra recomendação à secretaria da receita federal do Brasil e também ao ministério da fazenda que divulguem em seu sítio na internet aqui voltam os cadernos metodológicos os cadernos metodológicos que explicita a forma de cálculo de cada item dos demonstrativos tributários e também os pressupostos utilizados para enquadramento da desoneração como gasto tributário com o fim de conferir transparência a metodologia de cálculo das previsões de renúncias tributárias constante desses demonstrativos e aqui essa outra recomendação foi para aqueles 11 ministérios setoriais que nós recomendamos fazer o seguinte verificar a pertinência de regulamentar a gestão de ações governamentais financiadas por rendos tributários sob sua responsabilidade considerando as atividades a serem desenvolvidas inclusive procedimento de controle e de avaliação definir objetivos indicadores e metas para essas ações de forma a possibilitar a avaliação dos resultados alcançados por tais políticas em atenção ao princípio da eficiência inscumprida no artigo 37 da constituição e o próximo slide que nós vamos falar eu deixei de colocar mas eu digo o seguinte o final desse acordo que é o trabalho que o tribunal faz que no caso aqui ele envolveu o ministério da fazenda o ministério do planejamento receita federal e 11 ministérios a casa civil e 11 ministérios setoriais então ao final você determina a remessa desse acordo de relatório e volta a todos esses órgãos para conhecimento e para tomar as providências que o tribunal recomendou ou determinou e agora nós vamos falar sobre outra desoneração essa é específica que é que eu acho uma das mais importantes e que teve na ordem do dia da imprensa e de todo o cidadão que é essa auditoria ela diz respeito as isenções da linha branca que foi aquela e as isenções dos carros e da linha branca se conhecida popularmente que é os fogões a geladeira e é de certo que os municípios e os estados estavam no fundo do poço e começaram a fazer aquela movimentação toda pedindo um socorro e a certa é que saiu uma medida provisória concedendo uma ajuda de parece de um bilhão de reais que na verdade não significava muita coisa porque vocês vão ver os valores que foram identificados nessa nessa auditoria essa proposta eu fiz ao tribunal no dia 8 de maio de 2013 e o tribunal foi bastante eficaz e veloz nesse trabalho e em seguida ele apresentou os resultados então em 2013 realizou-se a fiscalização com o objetivo de avaliar o impacto da renúncia tributária concedida a partir do exercício de 2008 eu pedi que a auditoria fosse feita nos últimos 5 anos exatamente para a gente ver a quanto tempo ela vinha do Uranda e qual foi os objetivos que ela atingiu referente ao imposto de produtos industrializados que é o IPI e o imposto de renda e provento de qualquer natureza que é o nosso imposto de renda que todos os meses é sacado ali no nosso contra-cheque nos repasses de receitas tributárias federais em especial nas transferências do FPE que é o conhecido Fundo de Participação dos Estados e o FPM que é o Fundo de Participação dos Municípios que é as transferências obrigatórias na auditoria destacou-se conforme os estudos do IPE que a desoneração do IR e do IPI tem contribuído com o crescimento econômico aumentando a produção venda e impactando na manutenção do emprego porém causa o reflexo é conclusão do próprio IBGE porém causa o reflexo negativo na distribuição de recursos aos fundos constitucionais e de participação impactando as finanças dos entes subnacionais concluiu-se também que as desonerações podem não ser o único motivo causador da redução ou não do crescimento dos repasses efetuados aos fundos constitucionais e de participação porém explica o parte do problema uma vez que a desoneração do IPI e do imposto de renda interfere diretamente na arrecadação dos estados do Distrito Federal e dos municípios apesar de prescindir da anuência desses entes envolvidos sem nenhuma chance de eles participarem ou pelo menos entrar numa discussão depois eu vou mostrar para vocês no final qual foi a resposta disso aqui o trabalho evidenciou a existência de qualquer embasamento técnico sobre os efeitos reais da desoneração concedida ou análise de possíveis cenários econômicos e sociais caso não fosse concedida a renúncia do tributo específico ademais no período abrangido pelo acompanhamento identificou-se que os estados o Distrito Federal e os municípios arcaram com a maior parte de toda a desoneração concedida pela união referente ao imposto de renda e ao IPI conforme será demonstrado no próximo slide quer ver? vamos ver olha os números dos 416,4 bilhões de desoneração líquida concedida sobre o imposto de renda e o IPI 42% foram arcados pela união que foi apenas cerca de 174 bilhões enquanto que os estados e os municípios responderam com 58% do total desonerado o que corresponde a esse número aqui 241,5 bilhões de reais eu vou fazer um pequeno parênteses aqui que esse assunto foi tão sensível à sociedade que o congresso tomou a iniciativa de apresentar um projeto de lei que foi aprovado pela câmara foi aprovado pelo senado mas foi vetado dizendo o seguinte que esse tipo de desoneração seja bancada apenas pela união porque é uma política dela para ela resolver uma questão de crise que por exemplo foi a crise de 2008 então que ela banque isso sozinha porque os estados e os municípios já tem muitos encargos que não pode ser compartilhado com a união que é uma transferência obrigatória mas esse projeto infelizmente foi vetado então a partir no slide 20 a partir do montante apurado da desoneração líquida identificaram-se ainda os valores potenciais que não foram transferidos às regiões a título de FPM FPE Fundos Constitucionais de Financiamento que é o FCO o FNE que é o do Nordeste e o FNO que é o do Centro-Oeste do Centro-Oeste e o IPA Exportação e Fundeb em razão dos benefícios fiscais concedidos sobre o Imposto de Renda e o IPI conforme demonstrado no gráfico então está aí as regiões que arcaram com essa desoneração olha aí quem mais sofreu e aí professor aquela questão se a desoneração atinge aquelas pessoas que são realmente as que mais necessitam e é exatamente o oposto olha aqui quem bancou com a maior carga o Nordeste com 88 bilhões o Sudeste com 68 o Norte com 34 o Sul com 33 e o Centro-Oeste com 17 bilhões identificou-se que o Nordeste região com o maior impacto negativo originado da redução dos repassos do Fundo Constitucional de Participação uma vez que poderia ter recebido veja só fez exatamente o oposto quando ele deveria ter recebido 88 bilhões ele foi perder deixou de receber e aqui agora nós vamos em decorrência desses números que foram apurados saiu o acordo do Tribunal e que eu agora vou passar para vocês o resultado disso o primeiro foi o seguinte recomendar a Casa Civil da Presidência da República em conjunto com o Ministério da Fazenda que adote medidas com vista à inserção nas propostas normativas concessora de renúncia tributária do Imposto de Renda e do IPI ouvidos os estados e municípios de estudo prévio quanto aos objetivos pretendidos então o que eu sugeri a unidade técnica isso aqui eu incluí na sugestão que me veio pela unidade técnica era de que pelo menos previamente a uma desoneração desse nível que os estados fossem ouvidos pelo menos os estados são 26 juntamente com o Distrito Federal 27 e na minha visão isso tem uma facilidade muito grande de ser ouvido pelo menos para escutar porque nós temos o Conselho de Administração Fazendária que se reúne todos os meses então quem é que comprou o Conselho de Administração Fazendária o Secretário de Fazenda que é quem administra as finanças dos seus estados então isso poderia ser ouvido e informar o governo do impacto que uma desoneração dessa tem nos seus estados nos seus municípios e fazendo um parênteses aqui eu quero dizer para vocês que esse ponto esse ponto aqui e o seguinte que eu vou ler já foi objeto de recurso que está tramitando no Tribunal protocolado pelo Ministro da Fazenda contra essa recomendação de que sejam ouvidos pelo menos ouvidos e ele está ele está aqui no seu recurso vamos dizer assim repugnando essa iniciativa porque diz que é inconstitucional e que é muitos estados são muitos municípios e que é o imposto de competência da União que ele pode fazer acontecer então ele está recorrendo dessa decisão mas eu já disse lá no Tribunal quando nós julgamos aquela outra auditoria de caráter geral ele disse que pelo menos um efeito já teve que o Ministro da Fazenda ouviu ouviu o que o Tribunal auditou buscou e comprovou pelo menos ele tomou conhecimento é tanto que tomou que recorreu o outro item dessa auditoria que foi essa aqui foi determinar ao Ministério da Fazenda eu vou fazer um parênteses aqui para explicar para vocês ora eu falo recomendar e ora eu falo determinar é que o regimento interno do Tribunal ele diz o seguinte ele tem ele tem as duas figuras de recomendar e determinar quando é que o Tribunal recomenda é quando ele acha um espaço ele faz um trabalho uma auditoria dessa por exemplo e vê que tem lacunas e ele pode contribuir com a melhoria da governança então o Tribunal vai e recomenda e determina quando é para cumprir a lei porque o Tribunal existe para cumprir a lei é rigoroso o pessoal acha o Tribunal rigoroso mas é por isso mesmo é porque a lei é que manda o Tribunal tem que cumprir e quando as coisas foram feitas que não foram dentro do do esquadro da lei então o Tribunal determina e as consequências disso aqui de uma determinação do descumprimento de uma determinação é a punição então são várias as punições que o Tribunal pode pode impedir a um judicionado ele pode multar ele pode julgar as contas dele regular e tem uma que é muito dura que é afastar ele do cargo e tem uma outra que é também ele julgar que aquele sujeito ele está a inaptidão dele para ele exercer um cargo comissionado por até oito anos já a recomendação que é a oportunidade que o Tribunal tem de chamar a atenção da administração para a melhoria da sua gestão o Tribunal já tem jurisprudência no sentido de que reiteradas recomendações que não foram cumpridas também pode ensejar uma multa então aqui determina o Ministério da Fazenda que promove estudo técnico para avaliar os resultados obtidos com as desonerações do Imposto de Renda e do IPI em vigor bem como as consequências da redução das alíquotas de tributos para a repartição de receita aos entes subnacionais com vista a transparência e eficiência das ações governamentais de acordo com os princípios instituídos no artigo 37 da Constituição Federal e os objetivos para a redução das desigualdades sociais e regionais contidos no artigo 3º inciso 3 e 43 da Constituição Federal o qual poderá subsidiar o exame da prestação de conta da Presidente da República referente ao exercício de 2014 de responsabilidade desse tribunal então isso aqui também um tipo de exoneração desse afeta inclusive o pacto federativo e a desigualdade regional que a Constituição é explícita sobre isso que ela é incisiva para você manter o equilíbrio regional isso aí como vocês viram aqui por exemplo a região nordeste que é a mais carente é a que mais sofreu essa aqui foi recomendar a Casa Civil que é um dos últimos itens da Presidência da República que com base no estudo promovido pelo Ministério da Fazenda adote medidas para instituição de mecanismos permanentes que minimizem ou neutralizem os impactos das desonerações do Imposto de Renda e do IPI sobre os fundos constitucionais de financiamento o FNO o FNE e o FCO fundo de participação também dos estados e dos municípios e IPI exportação bem como relativamente ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação que é o Fundeb com vista a resguardar os princípios fundamentais do Pacto Federativo e da redução das desigualdades regionais que eu acabei de falar eu peguei aqui deixa eu ver se eu tenho os números aqui do efeito está aqui o fundo o resultado disso aqui o Fundeb é um instituto novo que o Congresso aprovou através de uma emenda constitucional para valorizar os profissionais de ensino como é que é formado esse fundo ele é tripartite é união estados e municípios então cada um contribui com um percentual a união com um percentual o estado com outro e o município com outro e de onde é que é tirado esses recursos exatamente do FPE e do FPM então na medida que você reduz a transferência do fundo de participação para os estados e do fundo de participação para os municípios o Fundeb cai você sabe qual foi o resultado disso aqui para o Fundeb foi de 45,2 bilhões de reais então os estados e o município faliram foi uma grita geral e até hoje isso aí está está pendente e caminhando para finalizar que é o último podemos concluir que as renúncias tributárias tem se constituído em um dos principais instrumentos de financiamento de políticas públicas no Brasil ao longo dos últimos anos eu anotei um ponto aqui que se vocês ler o relatório vocês vão encontrar nessa auditoria foi encontrado uma desoneração fiscal de 1966 desde 1966 que ele está em vigor é o IOF sobre o seguro rural está em vigor até hoje assim cresce a importância do tema pois as diversas fragilidades verificadas comprometem a geração de resultados efetivos com as renúncias de receitas limitando a eficiência da atuação governamental por isso o Tribunal de Contas da União que já vem atuando nessa área há alguns anos deverá realizar fiscalizações de formas sistemáticas nos próximos exercícios com foco em questões sistêmicas e nas diversas políticas públicas buscando a melhoria do emprego desses recursos e em última instância o atendimento do interesse público muito obrigado a vocês pela atenção de vocês agradeço ministro Carreiro pela exposição antes de comentar duas questões de logística uma como nós conseguimos terminar as exposições antes do tempo nós temos um tempinho aqui para o debate e quem quiser encaminhar perguntas na mesa vocês têm bloquinhos só anotar para o papel tem aqui as assistentes que pegariam as perguntas a gente pediria que constasse nome e e-mail para que no caso do que a gente não puder responder hoje a gente encaminhava depois inclusive as assessorias dos expositores as respostas segundo o ministro o governador Marconi Pirillo teve um imprevisto precisou sair às pressas pediu enorme desculpa e de qualquer forma se colocou à disposição quem tiver questões sobre a exposição dele a gente depois encaminha a assessoria sei que também o ministro Carreiro também tem até compromisso daqui a pouco e eu só me permitiria se fosse possível comentar assim bem rápido ou realçar o que foi aqui colocado pelo ministro embora ele esteja eu acho que assim eu tenho uma certa dificuldade com o nome renúncia porque renúncia parece que é uma coisa pequenininha e eu não sei se vocês prestaram bastante atenção no que o ministro colocou aqui no início da exposição o que ele está discutindo o que ele trouxe aqui ao debate os valores envolvidos superam os orçamentos de ministérios como da educação e da saúde e mais importante do que isso quando você vai examinar não só o tamanho mas o benefício que esta forma invisível de gasto público traz a gente descobre algumas coisas que são relativamente contraditórias de repente nesse país aqui nós estamos dando incentivo para produzir carro e quem está pagando a conta é quem anda de jegue e não é nem quem vai ao consumidor de carro eu também reforçaria aqui acho que a plateia muitos são estudantes e tomaria aqui a liberdade também de acrescentar colocando já tinha comentado uma vez também com o Dali de ministro Gilmar como finanças públicas dentro da economia e eu acho que direito administrativo dentro de direitos são vistos como caixas pretas é algo difícil é algo trabalhoso e as pessoas acabam não querendo se envolver e eu acho que o ministro se aprofundar sobre vários aspectos das contas públicas especialmente quem tem interesse e quem reclama que a sociedade brasileira você precisa ter um estado que funciona melhor eu acho que se começaria funcionando melhor se nós como estudantes e como profissionais fizéssemos mais pesquisa conhecêssemos mais a fundo seja às vezes até por diletantismo pessoal seja por força da nossa profissão o que são as contas os atos e os fatos públicos e que na minha opinião pessoal aqui no Brasil nem sempre são valorizados o ministro comentou a questão da prestação de contas que vai ser votada aparecer na semana que vem até mesmo entre os economistas raros são aqueles que olham esse trabalho feito pelo TCU eu não sei se é porque eu em geral 800 páginas acho que o pessoal 800 páginas se assusta mas é com grau de diversidade e de profundidade sobre vários não é só a questão trivial dois mais dois é quatro ah então está certo eu acho que de um tempo para cá o Tribunal de Contas da União como também alguns tribunais estaduais tem se preocupado em abordar temas questões específicas da administração pública que isso miussar aquelas questões ou seja não ficar preso só digamos uma fiscalização que é dois mais dois é quatro mas por que é quatro quem é que ganhou com aquele quatro como o ministro trouxe aqui na questão da renúncia avaliando a renúncia tributária eu aliás o TCU já tinha feito esse ano mesmo é que as coisas acontecem tão rápido aqui que a gente em outubro um seminário sobre esse tema que trouxe inclusive gente de fora e eu tinha comentado lá e se me permitiria aqui repetir eu acho que a gente até já avançou bastante em termos de renúncia de já conhecer os números o que a gente está precisando e mais aqui no Brasil na linha que o ministro colocou aqui é quem é que se beneficia desse gasto por exemplo eu não resisto aqui fazer um comentário já que está na na ordem aí o debate mais mundial aqui no Brasil está chegando a discussão sobre concentração de renda e riqueza da distribuição de renda e também da riqueza principalmente no exterior isso está sendo motivado aí por um trabalho uma pesquisa envolvendo várias universidades mas liderada pelo francês um economista francês Piketty aonde que independente das conclusões de trabalho dele só queria reforçar ele usa estatísticas tributárias para tentar identificar um pouco melhor o que está acontecendo nas sociedades mais ricas na verdade o que ele está estudando é quem são os mais ricos e aqui no Brasil a gente acho que precisa também fazer esse estudo para tanto a gente precisava que a Receita Federal disponibilizasse as informações como os órgãos equivalentes do governo americano do governo inglês do governo francês deram para os universitários ninguém precisa quebrar sigilo fiscal aliás óbvio que sigilo não se quebra ninguém tem que identificar quem é o contribuinte mas era importante você ter estatísticas de quanto cada um ganha e quanto cada um deduz de repente assim aprofundando o trabalho que o ministro Carreiro trouxe aqui quando a gente for examinar mais a fundo as deduções por exemplo com saúde que não tem teto você vai descobrir que provavelmente quem tem renda mais alta acaba no final pagando menos imposto do que muita gente da classe média porque os mais ricos conseguem fazer mais deduções do que os mais pobres quer dizer nossa economia nossa sociedade já é concentrada por natureza e a gente tem um sistema tributário que muitas vezes aumenta essa concentração só coloquei aqui outros aspectos indo um pouquinho além e reforço acho que a gente tem que seguir nesse caminho que o TCU já abriu de fazer avaliação das políticas públicas e não falta mais temas a serem discutidos se esse ministro quer acrescentar algo que eu sei que ele tem problema de horário era só para dizer para vocês que esse esse estudo de renúncia ou melhor de desoneração tributário ele atingiu apenas 85,8% das desonerações não chegou no 100% em relação ao PIB porque se você avançasse mais os números seriam espontosos como eu falei para vocês outro ponto que o professor falou aqui é o seguinte sobre as contas do governo é que é pouco lido eu inclusive eu participei de uma reunião da OCDE lá no tribunal que eles estão eles tem a cooperação com o tribunal e eu perguntei para eles se o Banco Mundial por exemplo quando vai dar um empréstimo para o Brasil se eles examinam as contas do governo ele disse que não nunca viram mas eu quero dizer para vocês que estão estudando esse assunto que as contas do governo é um documento que vale a pena vocês lerem ele é um livro é uma coisa muito profunda porque são muito o governo é o Brasil é uma coisa sem tamanho mas ele faz as contas do governo é uma eviceração da administração pública do ano anterior a gente aprecia na meada do mês de junho as contas do governo de 2013 porque esses prazos estão estabelecidos na constituição os prazos que tem que mandar para o congresso e o prazo que o tribunal tem que mandar de volta para o congresso com parecer prévio então é um estudo que vale a pena cada um de vocês dê para vocês saberem o que aconteceu no país com os impostos que nós pagamos por que aconteceu isso por que aconteceu aquilo e não é um trabalho cansativo de leitura porque ele é bem resumido é um trabalho que é feito exatamente para facilitar a leitura se você tiver a oportunidade de verificar o tribunal nós fazemos esse trabalho lá essa de quarta-feira dia 28 vai ser a 79ª vez que o tribunal se reúne para emitir parecer prévio sobre as contas do governo esse trabalho ele é publicado no site do tribunal e também em livro que qualquer pessoa pode ter acesso mas para vocês que são estudiosos da área é um trabalho que eu acho que vale a pena acho não eu não gosto dessa palavra acho vale a pena de ser lido por vocês que estão começando a vida agora obrigado professor eu vou pedir licença para me retirar infelizmente não vou poder continuar no debate porque a sessão da segunda câmara da qual eu sou mesmo lá no tribunal começa exatamente agora às 16 horas e eu tenho que estar lá para julgar os meus processos mas é um prazer enorme e gostaria de estar aqui até às 18h30 ou 19h com vocês discutindo esses assuntos que foram abordados aqui muito obrigado a todos até os colegas do TCU me ajudam mas essa prestação de conta já está no site do TCU que vai ser lida semana que vem mas já tem lá um documento enorme lá todo detalhado isso acho que vários de novo acho que insistindo e reforçando o que o ministro tinha colocado quer dizer a prestação de contas cobre as várias áreas de atuação do governo e eu acho que mesmo a redação é fácil como acho que o ministro apresentou aqui e vocês puderam ouvir eu atuo nessa área de finanças públicas já vai para uns 30 anos e queria dizer uma coisa que me impressiona quando comecei a trabalhar com o pessoal do IPEA professor Fernando Rezende Varsano e outras pessoas há 30 anos atrás você não tinha computador você não tinha notebook não tinha internet e você produzir e a quantidade de informações que estavam disponíveis aos pesquisadores aos estudiosos seja na academia seja órgãos de governo seja não vou nem falar terceiro setor que na época não existia não existia ONGs mas era uma quantidade de informação que acho que nos chega a 5% das informações que a gente tem hoje e talvez se produzisse naquela época duas ou três vezes mais estudos do que hoje nós temos muitas informações na área tributária fiscal boa parte é disponível inclusive na internet qualquer cidadão pode entrar e acessar algumas não que a gente está aqui em campanha pela possibilidade da Receita Federal divulgar os dados da declaração de imposto de renda para estudos sem identificação dos contribuintes mas sim para você estudar onde é que estão o que é a riqueza depois até posso comentar aqui brevemente esse assunto mas eu quero dizer assim não faltam não faltam insumos para se produzirem mais trabalhos no meu caso como eu sou economista falo mais um pouco como economia do setor público de finanças mas eu acho que também no campo do direito do direito administrativo e mesmo outras questões que não só digamos que se baseia em números e declarações o governador comentou aqui comigo rapidamente e eu acho que ele ia levantar o debate mas teve que sair então lembrando o seguinte recentemente em Goiás o Supremo Tribunal deu uma liminar a favor de municípios de Goiás que questionavam a concessão de incentivo fiscal do ICMS pelo estado de Goiás que esse incentivo diminuiria o repasse da cota parte do ICMS dos municípios e que como aqueles municípios não participaram nem foram perguntados como colocou aqui o ministro Carreira mas nem participaram da decisão de dar o incentivo o estado teria que repassar a ele teria que repassar a ele a arrecadação que ele deixou de realizar por conta do incentivo porque a condição prevê que 25% do ICMS será pertence aos municípios nem será intégrio pertence aos municípios e a grande questão que se coloca é até onde por exemplo uma das questões para debate eu acho que aí no campo do direito administrativo até onde esse caso do ICMS e dos municípios de Goiás também não se aplica por analogia a concessão de incentivos fiscais no âmbito do IPI e do imposto de renda e que afetam o FPE e o FPM onde que o governo federal decide sozinho e como comentou aqui o ministro Carreira até resistência se quer de informar ou consultar se há ou não interesse dentro da matéria e nesse sentido de novo volto acho que essa é uma questão que parte de uma decisão do Supremo e que está aí em aberto merecendo estudos mais profundos para saber se aplica ou não eu só queria voltar aqui num ponto e concluir aparentemente ninguém tem pergunta ou quer encaminhar a pergunta queria reforçar uma coisa que a gente tem insistido muito por que que é importante se ter acesso a estatísticas tributárias para examinar melhor a distribuição de renda e de riqueza no Brasil isso decorre de um fenômeno que no Brasil na minha opinião pode estar assumindo características mais fortes do que em outras sociedades ou economia não há um nome definido eu costumo brincar que muitos dos trabalhadores brasileiros viraram capitalistas na verdade o que a gente está falando é quem trabalha como pessoa jurídica e não mais como pessoa física em especial no campo de direito isso é comum aliás diria que aí em si não há nenhuma grande aberração segue histórica segue padrão eu acho que aí do resto do mundo mas isso é algo que está generalizado você aliás acho que o momento é mais propício não tem um jogador na seleção brasileira acho que não há um jogador em algum clube na primeira ou na segunda divisão do campeonato brasileiro que ele seja pessoa física todo mundo é pessoa jurídica artistas de televisão editorialistas de jornais pesquisadores professores trabalha o que era um fenômeno antes restrito aos executivos aos dirigentes das grandes empresas hoje está generalizado entre o que eu chamaria classe média média classe média alta trabalhadores um pouco mais qualificados não é só os mais qualificados os maiores remuneração mas no setor privado hoje você quem ganha mais recebe como pessoa jurídica e não como pessoa física vários a gente não tem uma por isso que a gente precisava dessas estatísticas do imposto de renda que é esse trabalho que foi feito lá fora e eu desconfio que aqui no Brasil a extensão dessa prática seja maior do que em outras economias há algumas evidências nessa direção quando a gente olha o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos do trabalho ou seja quem recebe como carteira assinada quem tem carteira assinada ou quem é um servidor público recebe na fonte o seu salário e é retido isso é recolhido para o União quando a gente abre por setor das poucas dados que a Receita Federal publica descobre que 50% é administração pública 50% embora não haja metade a administração pública do país não tem metade dos trabalhadores não trabalham em governo e nem metade da folha salarial desse país está no governo tudo bem que quem trabalha em governo tem uma renda média maior do que no setor privado a outra evidência também é que quando você pega a gente não tem estatísticas atualizadas mas quem está na alíquota maior do imposto de renda da pessoa física não chega a 3 milhões de contribuintes que estão na maior alíquota que é de 27,5% da tabela progressiva do imposto de renda muito provavelmente desses 3 milhões eu chutaria que 2 milhões devem ser servidores ou funcionários de estatais porque quem ganha mais no setor privado você quer contratar como pessoa jurídica porque isso na verdade não é nem opção do trabalhador na maior parte dos casos é imposição como nós temos uma carga tributária muito alta e muito alta sob o trabalho a opção que você tem é você contratar como empresa porque já de cara você não tem que pagar 20% para a previdência não tem que pagar 8% para o fundo de garantia fora isso você não está sujeito a todas as obrigações trabalhistas até agora há pouco na hora do almoço a gente estava conversando como o direito do trabalho ou a justiça trabalhista aqui no Brasil virou uma coisa só para um segmento que é da carteira assinada porque o resto está fora a única questão que esse resto que está fora não é bem resto e é quem ganha mais e melhor e eu preciso dessas estatísticas porque são estatísticas que quando você olha uma PNAD quando você olha um censo demográfico elas não vão captar na verdade se você está estudando distribuição de renda olhando o salário você não está pegando quem está tendo retirada na verdade está ganhando como lucro só para finalizar na última consolidação do pouco que a Receita Federal divulgou na internet se vocês olharem lá no estudo da Receita Federal de quem entregou declaração em 2011 algo como trabalhadores do setor privado 5 milhões e meio não chega a 6 milhões e proprietários de firmas individuais 5 milhões autônomos 2,8 milhões quer dizer se eu sou um proprietário e autônomo é maior do que o trabalhador por isso só que eu reforço que era importante a gente ter isso tudo fiz só essa digressão aí dando essa volta mas só para exemplificar acho que como foi colocado aqui pelo ministro Carreiro como existem vários temas que eu acho que podem ser explorados quer dizer por mais que TCU IPEA quer dizer órgãos públicos façam pesquisas nessa área eu acho que ainda existem vários outros temas que inclusive a academia poderia explorar os colegas do TCU estão lembrando aqui acho que você podia até falar sobre as contas do ano retrasado que já estão disponíveis boa tarde entrando no site meu nome é Marcelo Barros Gomes sou secretário de macroavaliação do TCU José Afonso é um dos nossos principais consultores em painéis relativos a finanças públicas é uma área árida mas é base lá para o alcance de todas as políticas públicas as contas de governo então entrando no site fazendo essa pequena propaganda que eu acho que é um instrumento de cidadania acima de tudo e dessa palavra que ainda nós não traduzimos no português accountability mas além disso é uma forma de mostrar para o governo para a sociedade diversos atores em que medida gargalos relevantes e barreiras relevantes da gestão pública podem ser superadas para o alcance do crescimento sustentável crescimento inclusivo e outras ações que visem entregar boas políticas públicas e realizar boas regulações governamentais então as contas de governo muitos dizem que é o documento mais estratégico que existe de discussão sobre a gestão pública então uma falha talvez seria comunicar melhor esse produto essa forma de entregar e estamos tentando fazer isso tornando disponível no site do TCU alguns produtos das contas de governo toda a esplanada dos ministérios trabalha fornecendo informações de pressão de contas do governo o tribunal hoje as secretarias aqui na sede do tribunal são 22 todas elas também realizam análises para as contas de governo e o Congresso Nacional através da CMO tem o papel de fazer esse é um parecer prévio fazer o parecer para que o Congresso julgue é uma falha ou um hiato ainda na nossa gestão democrática esse julgamento pelo Congresso Nacional é um julgamento que tem sido postergado e comparado com outros países o próximo orçamento só poderia ou deveria ser aprovado uma vez que se aprovassem as contas do exercício que foi autorizado pelo Congresso Nacional através das leis orçamentárias então o site www.tcu entrando lá na página inicial tem contas do governo então aqui por exemplo tem as contas desde 99 a gente não colocou todas não desde 99 mas na minha sala e na biblioteca do tribunal tem as contas desde as 79 contas que o tribunal já julgou 78 79 vai ter no dia 28 da tarde se vocês entrarem por exemplo no site as contas de governo em 2012 o relator foi o José Jorge tratou de um tema crescimento inclusivo as contas de 2011 tratou de um tema crescimento sustentável a de 2010 sobre a questão do serviço público ao cidadão então são temas e esse ano sobre governança de políticas públicas são temas específicos mas trazem análise de todas as funções de governo as contas nesse ano inova-se também nós estamos fazendo uma avaliação dos indicadores dos principais programas de governo então é interessante entender o José Roberto Afonso disse o governo gasta 2 trilhões de reais no seu orçamento 50% disso dívida e transferência isso é 50% do PIB então o governo é um ator relevante no gasto público além disso ele regula serviços essenciais então as contas de governo é como se fosse um relatório de gestão da empresa todos deveriam saber em que medida ou na qualidade de cidadão ou na qualidade de uma empresa ou na qualidade dos próprios gestores como podem ser gastos com mais eficiência e efetividade esse gasto público então vejam bem um capítulo fala sobre desempenho da economia outro análise da receita e despesa gestão fiscal o tribunal é o guardião da lei de responsabilidade fiscal o ministro da fazenda já falou isso pessoalmente na reunião lá com alguns ministros tem alguém que se preocupa mais com a LRF que nós é o próprio TCU então é um trabalho invisível que o tribunal faz que é o acompanhamento dos limites de gasto da lei de responsabilidade fiscal e nas contas de governo a gente verifica esses limites para entender se o governo ele atuou nesses limites e ao mesmo tempo se ele também aplicou mínimos previstos na área de saúde educação são os mínimos condicionais mas além disso ele faz uma análise para entender a questão do superávit que o governo persegue é uma recomendação das contas o doutor Zé Afonso falou sobre a questão da criação do conselho de gestão fiscal foi uma recomendação das contas do governo passado se fala muito sobre não se entende a que superávit primário o governo está buscando os valores do PAC são retirados dessa meta fiscal existem uma série de mecanismos ou operações atípicas então entender o governo através das contas é na verdade 700 páginas que simplificam a vida de quem quer entender a atuação e intervenção do governo e nas contas a gente recomendou que se criasse um conselho de gestão fiscal também a própria metodologia do superávit primário que deve ser regulamentada pelo senado então são marcos institucionais relevantes no país como a lei de responsabilidade fiscal mas que precisam ser completados então as contas trazem essas falhas ou esses marcos institucionais relevantes áreas temáticas ação setorial do governo e além disso a gente monitora e recomenda monitora as recomendações realizadas pelo tribunal nas contas passadas o cidadão pode acompanhar o que o governo fez e não fez uma vez que foi identificada aquelas falhas e feitas aquelas recomendações ou ressalvas se o governo cumpriu ou não fazemos também uma auditoria independente nos números da união o patrimônio da união não sei se os senhores sabem é uma das maiores entidades mundiais são 10 trilhões de reais é uma das maiores entidades e o papel do tribunal é fazer se parecer essa auditoria independente sobre esse balanço patrimonial financeiro orçamentário então é um instrumento digo de cidadania eu acho que à medida que a democracia se consolide o que eu esperaria é que fizesse uma pressão no congresso para que apreciasse melhor as contas nas comissões que as universidades pudessem fazer pesquisa sobre as contas de governo sobre os números que pudessem criar mecanismos de comunicação mais efetivos de governo aberto então é isso que a gente almeja mas não podemos reclamar da atuação do governo se a gente não conhece essa atuação para o bem e para o mal ou seja coisas boas não são reconhecidas e aquelas que não estão tão bem vamos cobrar isso é democracia só assim o governo avança isso não necessariamente afasta o tribunal do governo executivo pelo contrário as contas a gente tenta aproximar do gestor a entender quais são os seus problemas as suas limitações o relatório completo também pode ser baixado está aqui se clicar aqui ele vai baixar o relatório são 700 páginas e fizemos essa gentileza de não precisar carregar um livro tão pesado a gente abre as fichas síntese vamos ver se ela vai abrir aqui enfim tem 30 fichas que resumem a história toda das contas vocês podem ler de forma pormenorizada a medida que interesse vai lá no capítulo das contas e lê não está abrindo aqui aqui é o problema do flash e além disso tem um sumário executivo também que é uma história mais curta de 50 páginas sobre a atação do governo acho que vale muito a pena agradeço a oportunidade foi um lucro inesperado poder falar sobre as contas de governo e dia 28 o tribunal estará reunido para as 10 da manhã para fazer essa apreciação das contas do governo e espero contar com a presença de alguns lá todos são em vidas é uma sessão aberta no plenário do tribunal é interessante ver como uma democracia ela permite melhorias então não é um momento do voto somente mas é um processo constante de ganho da sociedade para que se faça demandas mais qualificadas então esse é o nosso grande papel revelar isso para a sociedade obrigado pela oportunidade agradeço ao Marcelo queria lembrar que ele nos citou o tribunal também tem estudos setoriais recentemente por exemplo divulgou um sobre saúde bastante detalhado sobre o que como e com o que o governo gasta com saúde que merecia análise outra questão vocês já devem talvez alguns podem ter lido no jornal discussões como a hora de medir a dívida pública mede pela dívida líquida mede pela dívida bruta e há uma discussão o FMI usa a dívida bruta o que a imprensa não conta aliás não sei por que o governo mede o próprio Banco Central faz a medida da dívida pública pelo conceito bruto porque o TCU mandou e não só lá atrás em mais uma das recomendações que eu me lembrava que é para você poder fazer comparações internacionais enfim não faltam eu insisto muito e acho que principalmente para os estudantes não falta o que estudar não falta o que pesquisar e sobram elementos e sobram estatísticas bom gostaria de encerrar a mesa agradecer a todos que ficaram de conseguir cumprir o tempo e passo a palavra para temos aí recomendações pediria que eu guardassem um pouquinho boas recomendações aí não do TCU e sim da organização do evento agradecemos a condução dos trabalhos efetuada pelo professor José Roberto Afonso com as nossas calorosas palmas dentre as boas informações é que possuímos seis kits para brinde sortearemos três agora e três no retorno do nosso intervalo para este primeiro sorteio nós gostaríamos de agraciar aqueles que por ventura estejam de aniversário no dia de hoje há alguém na plateia não nenhum aniversariante nenhum aniversariante nem na data de ontem dia 19 ou na data de amanhã última hipótese só um aniversariante dois na data de amanhã não hoje ontem ou amanhã no máximo que é quando acaba o nosso nosso evento dia 21 algum aniversariante identidade por um documento que comprove e as palmas para o agraciado tudo tem um lado positivo nós tínhamos seis kits três antes três depois como temos apenas um aniversariante que é o senhor Carlos Maurício ficaremos com cinco kits para sortear no retorno do intervalo uma salva de palmas mais uma vez ao doutor Maurício que leva um kit do IDP nós faremos um intervalo de 30 minutos e retornamos para o nosso último painel do dia de hoje obrigado a todos senhoras e senhores muito boa tarde queiram tomar assento por gentileza para que possamos dar continuidade ao nosso quarto seminário internacional de direito administrativo e administração pública iniciamos nesse instante o nosso quarto painel que tem como tema gestão de políticas sociais na federação saúde gestão de políticas sociais na federação especificamente o assunto saúde mas conforme prometido teremos um rápido sorteio de alguns brindes de alguns kits do IDP antes do sorteio eu gostaria de informar a todos que já se encontra à disposição muito bem lembrado e corrigido pelo professor Flávio Unes o nosso painel agora não é o quarto e sim o terceiro painel com o tema repartição dos encargos públicos na federação por isso o sutil comentário de que ele humildemente não explanaria sobre o outro assunto temos certeza que sim pela sua competência mas foi muito bem lembrado gostaria de informar a todos que está à disposição o livro do professor Jair Schaffer classificação dos direitos fundamentais podem adquiri-lo no nosso quarto seminário e por infelizmente por motivo de agenda nós fomos informados ainda há pouco esse motivo do nosso pequeno atraso que o senador Aloysio Nunes infelizmente por questão de agenda não poderá estar conosco mas tenho plena plena certeza que doutor Everardo Maciel por muitos já conhecidos aqui e também professor Flávio Unes esbanjam capacidade para suprir esta ausência antes de iniciarmos o nosso terceiro painel o nosso sorteio nós estamos no quarto seminário internacional então serão agraciados aqueles que possuírem o numeral quatro como o último número de um documento com foto identidade carteira de motorista passaporte se o último algarismo do seu documento é o algarismo quatro porque estamos no quarto seminário internacional de direito administrativo você pode vir com o seu documento em mãos retirar o seu brinde espero que não sejam 28 pessoas porque nós temos cinco brindes esperávamos por este momento então vamos fazer um sorteio pode colocar na sacola pode colocar depositem na sacola podem ficar perfilados diante da mesa diretiva isso pensavam que nós não tínhamos alternativa para essa para esse acontecimento né se enganaram perfilados de frente para a plateia por gentileza para que a foto possa ser registrada isso já estou já estou balançando a urna já estou balançando a urna mais alguém último algarismo número quatro documento com foto último algarismo número quatro ótimo o objetivo é esse realmente é causar um burburinho no nosso evento ninguém melhor para retirar para retirar os sorteados do que os nossos integrantes da mesa um momento por gentileza o que é o que é o que o que é outra é o que é O brinde é a foto, não é verdade. Exatamente. Pena que o professor quase estragou a surpresa. O brinde é a foto. Professor, por gentileza, faça a entrega para a Bárbara. Uma salva de palmas para a Bárbara. Professor Everardo Maciel, pode trazer aqui, por gentileza. Uma salva de palmas para o segundo agraciado, senhor Rodolfo. Eu vou me aproveitar, professor Everardo, da sua benevolência. Entregue, por gentileza, mais um para a Patrícia. Uma salva de palmas para a Patrícia. Professor Flávio, por gentileza. Sim, temos muitos kits. Kaline, uma salva de palmas para a Kaline Félix. Como temos muitos participantes, professor, mais dois, por gentileza, que acabaram de chegar. Orislane. Orislane. Uma salva de palmas para a Orislane. E o último, professor, nem por isso menos importante. Humberto. Senhor Humberto. Uma salva de palmas para o senhor Humberto. Amanda. Agora, 10 reais para devolver a Patrícia. Sim. Daniele. Vocês são mais rápidos que eu, hein? Já conhecem os documentos, né? Lisandro. Temos até a carteirinha estudantil da UNB, de 1900 e... Isabela. Agenor. Obrigado. E uma salva de palmas a todos que gentilmente participaram do nosso sorteio. Senhoras e senhores, agora sim daremos início ao nosso terceiro painel, que tem como tema, repartição dos encargos públicos na federação. Para presidir este nosso terceiro painel, e o último no dia de hoje, eu tenho o imenso prazer de convidar à mesa, professor, doutor Everardo Maciel. Na qualidade de painelista, convido agora, professor Flávio Unes. Podem ocupar os seus lugares, por gentileza. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra para as suas considerações iniciais e abertura deste terceiro painel, professor Everardo Maciel. Falou no nosso mestre de cerimônia falando em saúde. Se fosse para falar sobre minha saúde, eu garanto que eu terminaria o resto da noite falando aqui, sem nenhuma dificuldade. A dos outros, eu diria alguma dificuldade de falar. Nós vamos lamentar profundamente a ausência do senador Aluísio Nunes, que certamente não pôde comparecer em vista da sua natural atividade política, que tem, como se sabe, muito de imprevisto, situações absolutamente não governáveis, não controláveis. E dizer também que eu me surpreendi com a distribuição dos prêmios, porque me falaram que aqui tem 150 pessoas, o que, em princípio, faria que, terminando em 4, tivéssemos aqui em... Bom, não tem mais, não é? Eu teria 15 pessoas, ali eu havia 30, salvo ser a maioria de Pernambuco, cujo CPF, naturalmente, termina em 4. Começou pernambucando, estou fazendo esse tipo de evidência. Bom, o professor Flávio Nunes é doutor e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais e presidente do Instituto Administrativo do Distrito Federal. Foi assessor especial da presidência do Supremo Tribunal Federal, assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça, assessor de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. É autor da obra Regulação, Fiscalização e Sanção, Fundamentos e Requisitos da Delegação do Exercício do Poder de Polícia Administrativo e Particulares. Bom, a minha tarefa principal aqui, que é evitar qualquer tipo de conflito entre o Aloysio e o Flávio, ficou prejudicada. Então, Flávio, você dispõe de todo o tempo possível para entrar em conflito consigo mesmo, espoucado. Eu vou pedir licença, Dr. Gonzaga. Por favor. Eminente professor Everardo Maciel, tenho a honra de conhecer pessoalmente, senhoras e senhores, estimados alunos, colegas do IDP, professores, vejam a responsabilidade, não é? Eu, aqui, terminando o dia de hoje, achando que eu tivesse uma participação tímida, ao lado do senador, a Luísio, fosse só fazer uma provocação ou outra, me deparo nessa situação. Mas vamos lá, não é? Eu vou... entraria diretamente no meu tema para falar sobre o conflito de competências federativas na regulação de serviços públicos. Que tipos de problemas nós poderíamos, e nós certamente nos deparamos, quando, por exemplo, o titular de um serviço público é a União, mas ela, muita vez, necessita de utilizar bens municipais, espaços públicos municipais. E, ao utilizar bens municipais, ela, muitas vezes, tem que sofrer ou pode sofrer a regulação de normas municipais. Em que medida isso comprometeria, afetaria ou poderia comprometer esse serviço público de titularidade da União? Um exemplo clássico que eu traria aqui é o exemplo de uma eventual lei municipal que estabelecesse que toda a fiação aérea de eletricidade tivesse que ser subterrânea. E a distribuição de energia, instalação, isso é competência da União. E quem pagará essa conta? Pode, a pretexto do interesse local ou urbanístico, um município legislar desse modo, que afete diretamente um contrato de concessão de serviço público em vigor, quando o titular é um outro ente? Poderíamos também falar aqui do caso do aeroporto Brasília. O aeroporto de Brasília não tem alvará. As lojas lá ainda não têm alvará. Porque a legislação do Distrito Federal, que previa um alvará provisório, foi considerada inconstitucional. E como não tem a lei ainda lá, daquele espaço urbano lá, ainda não tem o alvará propriamente dito. Estaria o aeroporto e aquelas lojas, lojas essas, que foram consideradas, quando do contrato de concessão, para a fim de se estabelecer o valor da concessão como uma forma de modicidade da tarifa, deixar de funcionar? Ou nós poderíamos alegar que, por ser um espaço de atuação de um serviço público de titularidade da União, ele estaria imune ao poder de polícia municipal? Questões concretas, que já estão judicializadas, inclusive, seria o que eu gostaria de suscitar, de provocar aqui, de compartilhar com os senhores. E estaríamos, portanto, falando de conflitos, de competência entre entes federativos a propósito da regulação de serviços públicos. No caso específico da rede de fiação aérea, nós, então, teríamos aí uma lei municipal. E aí nós teríamos que olhar a Constituição. Como é que a Constituição dispõe sobre esse determinado serviço de energia elétrica e sobre a competência municipal? E aí, lá no artigo 29 e seguintes, quando nós temos o tratamento sobre a competência dos municípios, tem lá, entre as competências, artigo 30, legislar sobre interesse local, legislar sobre espaço urbano, o uso do espaço urbano. Isso é competência do município. Competência da União. material, explorar instalação e distribuição de energia elétrica. Legislativa, legislar sobre energia elétrica. Seria interesse local, dentro da perspectiva do espaço urbano, da disciplina do espaço urbano, dizer uma lei que a fiação aérea passa ou tem que ser agora subterrânea, isso não tem a ver com direito urbanístico, não teria a ver com uma segurança, não teria a ver com o uso do espaço urbano? E, tendo, não estaria legitimado aí o exercício da competência do município? Mas nós teremos que enfrentar aí, dada essa tensão que existiria, e verificar o sentido, primeiro, das palavras, dos termos que a Constituição usa. e aí o interesse local nos chama a atenção. E é engraçado, porque hoje, pela manhã, a ministra Carmen Lúcia, ela nos mostrou bem como é que as particularidades de cada contexto, de cada região, informa e forma a concepção, os valores, a cultura, a imagem, a formação de cada um. Mais adiante, nós tivemos uma exposição que passou, o professor visitante que proferiu a palestra, ele tocou no assunto do problema da discricionariedade, do problema dos conceitos indeterminados, da aplicação da lei diante dos conceitos indeterminados, e aí o interesse local, de certo modo, a ministra Carmen comentou, depois do conceito indeterminado, o professor também passou. E eu venho dar um exemplo em que o desafio é verificar se estamos diante de um caso, de uma situação que é o interesse local que prepondera, ou se seria aquela competência da União, do artigo 22, que trata de energia elétrica. Aí eu falei, então, eu sou provocado, e aí o senador ainda falta, então, eu sou provocado a fazer uma brevíssima consideração e peço aos meus alunos que tapem os ouvidos, porque, senão, eles vão já enjoar, mas eu não me resisto em pontuar essa ideia da discricionariedade na aplicação de conceitos indeterminados. Em que medida a utilização da linguagem fluida autorizaria o intérprete e o aplicador da norma a entender que ele teria um espaço ali de escolha legítima, isso procede, isso é autorizado, essa noção é reconhecida pelo ordenamento jurídico, é preciso nós termos presente o seguinte, há dois momentos muito distintos nesse trabalho com o direito, na interpretação das normas. Há um momento em que se fala da elaboração das normas, onde o legislador ou o administrador, na sua competência normativa, ele pressupõe situações uniformes, tenta captar a realidade, como disse o professor pela manhã, quer dizer, a linguagem tenta se apropriar da realidade, aquilo que eventualmente pode acontecer é antecipado pelo legislador que estabelece, então, o norte. este momento, que é o momento de legislação ou de validação normativa, não tem nada a ver com o momento de aplicação da norma, são momentos absolutamente distintos. Quando se aplica uma norma, se está diante de um conflito ou de um caso concreto, nós não estamos propriamente discutindo se a norma é válida ou não, nós estamos buscando à luz daquela particularidade fática construída discursivamente naquela situação, qual é a norma de regência? Qual é a norma que será aplicada? A norma que atrai a competência do município, do interesse local, ou é a do artigo 22 lá que fala da competência material da União em relação à energia elétrica? Qual é a norma que vai prevalecer nesse caso, segundo as particularidades fáticas deste caso? E a complexidade hoje do paradigma do Estado Democrático de Direito impossibilita mesmo, impossibilita mesmo que nós consigamos criar métodos e fórmulas abstratas para dar conta dessa realidade. O direito se especializa, nós nos especializamos, a nossa vida é absolutamente, nós vestimos várias roupas ao mesmo dia, eu sou consumidor, na hora que eu compro o livro ali, aqui eu sou empregado, eu sou empregador no meu escritório, nós temos vários papéis, aqui nós temos uma multiplicidade de interesses e de compreensões de vida gigantescas, na ciência a mesma coisa, e nós agora vamos tentar criar aí um conceito fechado para dizer o que é interesse local, que nos salvaria e que resolveria os nossos problemas e os conflitos entre entes da federação, de um modo que viesse de cima para baixo, quase que uma pomba gira e resolvesse o nosso problema, não, isso necessariamente é um vício de linguagem, também não necessariamente é um problema de linguagem, isso é algo que é natural da vida, é inerente à condição humana não dar conta de antecipar tudo, é inerente da condição humana, da convivência e graças a Deus porque senão a vida seria algo absolutamente morno, o aspecto surpreendente, aquilo que se não cogitou, a particularidade que não se pensou, então, por exemplo, no exemplo da questão específica das redes foi o município do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro publicou uma lei, foi feita uma lei do municipal dizendo que as concessionárias de energia elétrica teriam que em cinco anos aterrar toda a fiação aérea, dando cinco anos e aí tem as penalidades lá e, portanto, a concessionária light, ajuízo, uma ação ordinária tentando controle difuso de constitucionalidade, perde em primeira, perde em segunda instância, recurso extraordinário e não admitido, só numa cautelar é que se consegue uma liminar no Supremo Tribunal Federal suspendendo os efeitos. E qual era qual era o dilema? Se entenderam as instâncias ordinárias que estava ali a tratar de um legítimo exercício de competência municipal porque tanto no aspecto urbanístico estética quanto de segurança autorizaria naquela regulação do espaço urbano a competência legislativa do município para impor essa obrigação. ocorre que isso em uma estimativa baixa leva 20 bilhões de reais. Colocar toda a fiação aérea da cidade do Rio de Janeiro debaixo da terra envolve isso. É algo que envolve uma complexidade e a pergunta é quem paga essa conta? Transfere para o consumidor? Aumenta a tarifa? Mas a tarifa vai ser diferente para quem mora do Rio para quem mora em uma cidade vizinha? Quem vai beneficiar isso é quem mora no Rio e na outra cidade que não tem uma lei municipal e continua sendo via a fiação aérea? Isso geraria quase que o dobro. Teria que duplicar para pagar essa conta. Por outro lado, nós poderíamos dizer assim, mas espera aí, mas pode, se é uma competência e se essa regulamentação pode se dar de modo unilateral, não há nenhum problema. Isso pode se resolver, a indenização é transferir, postergar esse custo para a indenização. É algo que encontra legitimidade também nos princípios da administração pública, do Estado Democrático e Direito? A administração, o Estado, teria essa prerrogativa? Vejam como o caso é complexo. Entendeu, nessa decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal, que se deve fazer uma avaliação da preponderância de interesse como um primeiro caminho nesse conflito de competências federativas. qual é a predominância do interesse? É a predominância do interesse local, regional? À luz das normas vigentes. Um segundo passo, quais são as normas vigentes? Nós temos no texto constitucional algum dispositivo que especificamente trata daquele serviço, no caso, energia elétrica? Temos. Atribui a quem? A União. Em que medida que aquela regulamentação do município estaria ou não a violar um núcleo essencial de estatura também constitucional, como, por exemplo, o equilíbrio econômico-financeiro? Então, nós temos a garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro daquele que fez uma proposta para ser delegatário de serviço público e que, diante de alterações que eventualmente ocorram, ele tem uma correspondente recompensa que é a manutenção da proposta. Isso é um direito de estatura constitucional? É. Aquela lei concreta compromete diretamente esse núcleo. Então, nós temos um dispositivo constitucional que expressamente cuida do tema, dizendo que energia elétrica é a União. Nós temos, no caso concreto do exemplo que eu trouxe, uma legislação municipal que diretamente impacta o equilíbrio econômico-financeiro daquela vence. Por outro lado, nós temos o artigo 175 que impõe o serviço público como dever do Estado. E, tendo em vista a alteração substancial implementada pela lei municipal, corre-se o risco desse serviço ser comprometido. porque quem pagará por essa conta se a concessionária não tiver condições para tanto? Poderíamos ter um impasse aí na própria prestação do serviço. E aí nós temos que lembrar que a finalidade maior do serviço público é o seu atendimento, a sua efetiva realização e atendimento ao usuário. essa situação é diferente, de certo modo, de nós imaginássemos o seguinte, a pretexto de direito do consumidor, que tem também a possibilidade de lei municipal tratar, lei estadual, não há um tratamento exclusivo da matéria, até meio ambiente também, mas que, por exemplo, uma lei estadual determinasse que nas faturas lá de energia elétrica viesse uma mensagem, todas as faturas lá que você recebe de contas tivesse que vir com uma mensagem ligada ao meio ambiente, etc. Nós também poderíamos usar o mesmo raciocínio de que se estaria aí a impactar uma relação contratual vigente de titularidade de outro ente da federação cujo núcleo direito constitucional garantido como do equilíbrio econômico estaria sendo violado? Nós poderíamos usar esse mesmo raciocínio porque, em tese, eu tenho uma lei que é pretexto disso, vai impactar uma relação. É diferente ou não é diferente? Nós teríamos aí uma outra situação que ocorreu, foi quando uma legislação do Estado determinou o local onde o medidor de energia deveria ficar. E isso impactaria a prestação do serviço da concessionária, porque, do modo como foi colocado, teria um problema grave de, eventualmente, se o morador não estivesse na casa, na residência, não teria como acessar o acesso a isso. Isso demandaria vários retornos. Isso impactaria tanto na operacionalização quanto no custo. Então, de fato, não será simplesmente dizer norma geral ou simplesmente dizer energia elétrica que vai resolver os nossos problemas numa situação concreta que exige da gente a consideração de todas essas particularidades. É a consideração dessas particularidades que densificam o conceito indeterminado que, numa situação conflituosa, não dá espaço à discricionariedade. A aplicação dos conceitos indeterminados em situações que já ocorreram para que, se ali, aponte uma solução, ela não pressupõe um juízo de conveniência e oportunidade que blindaria o controle jurisdicional ou controle de qualquer órgão que tenha competência para ferir a juridicidade e legitimidade das ações da administração pública. é completamente diferente de se estabelecer pautas de política pública. É completamente diferente de se implementar uma política econômica que pressupõe definições do âmbito do Banco Central, por exemplo, quanto a juros. não se está aqui a defender o controle de toda a ação da administração pública, especialmente daquela que tem a ver com um prognóstico, algo que se está a falar com uma visão para a frente. Mas, em relação aos conflitos existentes, essa aplicação, a noção de interesse local, a noção de interesse público, essas noções pressupõem, sim, essa compreensão do relato. E aí, nesse sentido, o juiz Hércules, de que fala do Orkin, a busca desse máximo relato possível das circunstâncias, de todas as pretensões aduzidas acerca daquele conflito e para que se possa, então, a partir daí, verificar qual é a norma de regência que se deve aplicar. A segurança jurídica é outro elemento importantíssimo na discussão da prestação dos serviços públicos. Nós temos contratos de concessão de energia de 20, 30 anos, agora, recentemente, uma medida provisória transformada em lei em relação a uma opção para que se prorrogasse por mais 30 anos de diversas usinas e vimos o conflito chegar ao judiciário de algumas usinas que não aderiram a essa nova regulamentação porque defendem que nos seus contratos originários já garantia o direito à prorrogação de seus contratos e vem a União e aí o próprio titular do serviço. Não é nem um conflito federativo, mas um conflito mesmo entre concedente e concessionário, neste caso. Os exemplos que eu dei até agora eram entre entes federativos, lei municipal, lei estadual e o titular de outro. Mas me ocorre aqui, até para fazer uma menção rápida de segurança jurídica, o que recorrentemente vir nos jornais e está em debate no Superior Tribunal de Justiça, sobre se um concessionário que tem um contrato de concessão que prevê lá o direito à prorrogação e aí vem uma medida provisória, uma lei dizendo olha, mudamos as regras do jogo e para vocês ou aderem a isso ou então nós faremos uma licitação. Pode? Alguns defenderam que o Estado tem prorrogativas e para exatamente efetivar o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, poderia unilateralmente fazê-lo e quanto mais quando faz por lei. Se unilateralmente a lei de licitações e concessões admite a alteração, o que dirá por lei? Olha como esse é um discurso perigoso, equivocado e que viola a segurança jurídica. Não porque é inválida a regra que autoriza a alteração unilateral, mas porque não é legítimo o modo como se fez. E legitimidade é uma noção jurídica. Por quê? Porque o ato jurídico perfeito é garantido também pela Constituição. A expectativa legítima daquele que estimou ao longo de anos o investimento para que você tenha o retorno, e isso é a noção de equilíbrio econômico-financeiro que está na Constituição, é um direito. E não há que se falar aqui que não se pode dizer em direito adquirido a regime jurídico, que isso é tranquilo. É tranquilo dizer que não existe direito adquirido a regime jurídico numa relação estatutária, mas numa relação contratual a situação é diferente, porque eu não estou diante de uma imposição, de um ato, condição, em que eu, servidor, me submeto a um estatuto previamente mutante, unilateralmente. Não. Numa relação contratual, eu tenho vínculo obrigacional. E se, por um lado, eu tenho prerrogativas no sentido de administração de poder unilateralmente alterar, eu tenho como prova desse vínculo obrigacional a contrapartida do equilíbrio econômico-financeiro. E se eu apresento uma nova regra do jogo que descaracteriza de modo fundante esse equilíbrio econômico-financeiro, e, por um lado, tem um vínculo obrigacional que me assegura um regime contratual, eu tenho direito a esse ato jurídico perfeito. Não é o discurso da supremacia do interesse público sobre o privado que simplesmente faz uma mágica e como que se desconstrói toda a noção de segurança jurídica. Então, a regulação de serviços públicos também está e também é problemática nessa relação do poder concedente com o concessionário. Eu gostaria apenas de terminar dizendo o seguinte, que talvez a grande mudança no direito administrativo, e este é um seminário de direito administrativo, que, a meu sentir, o Estado Democrático de Direito nos oferta, vamos dizer assim, é a noção de motivação da administração pública, dos atos administrativos. a noção de motivação significa dizer que, no paradigma do Estado Democrático de Direito, cidadania e participação têm como correspondente lógico o dever de o Estado de administração ouvir e considerar o que você disse. Pode decidir de modo contrário ao seu interesse. Mas ele não pode mais, como antes da Constituição de 88, simplesmente dizer que, para a segurança nacional, edita-se o ato institucional número tal, como se essa brevíssima e fluida motivação legitimasse a conduta do agente público. A legitimidade da ação estatal no paradigma do Estado Democrático de Direito se assenta hoje na motivação que expressamente explicite explicite o aspecto fático, as pretensões e a lei que se aplica ou a solução jurídica que se aplica naquele caso. Sem essa consideração, nós esvaziamos completamente a noção de motivação e o ato é nulo. Então, esse caráter dialógico, por isso que o devido processo legal não pode ser mais concebido como um devido processo legal meramente formal. Ele é formal e material. São duas noções co-originárias e essa co-originalidade que faz com que haja a legitimidade do exercício do poder. Então, num conflito federativo em relação, eventual conflito federativo em relação à regulação de serviços públicos, seja a lei municipal, seja a lei estadual, eu não conseguirei dizer para os senhores aprioristicamente, sem considerar as particularidades do caso, qual seria a solução justa e correta para este caso. Alguma avaliação de um jurista, de um estudioso, de um juiz, cada um no seu papel. Sem antes conhecer toda a motivação e as particularidades que aquele caso informa. E, assim, o fazendo, conseguir dar uma justiça a uma determinada situação, a um conflito que é datado, precário e contextualizado. Eu costumo dizer que a minha função em sala de aula é suscitar muito mais dúvidas do que certezas, muito mais perplexidades do que zonas de conforto. Espero que eu tenha conseguido provocá-los um pouco. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, não se trata de nenhum formalismo, fazer um elogio à brilhantíssima exposição do professor Flávio Orles. Eu quero dizer que eu apreciei muito isso, tudo que foi aqui mencionado e aprendi bastante. sobretudo para mim um modesto tributarista que fica escutando uma aula de direito administrativo. E sou forçado de maneira, eu vim aqui moderar. A moderação supõe que existe um conflito. Ou, quando existe conflito, reproduzir aquilo que havia no Império, que era exercido pelo Imperador, que era o poder moderador, poder que nada faz. então essa, pelo menos, a expectativa que tem. Mas mesmo, diante da ausência do senador Aluísio Nunes, quem não tem a mesma qualificação para sucedê-lo, fazer alguns comentários sobre aquilo que era o outro tema, essa matéria, que era exatamente a questão da repartição das competências constitucionais. institucionais. Isso remete, inevitavelmente, ao conceito e à ideia e ao território do federalismo fiscal. É nele que se escreve. O federalismo fiscal não apenas nos limitando à questão de identificação da titularidade, da competência dos entes federativos em matéria tributária, e tampouco também se limitando à questão de repartição de rendas públicas, transferências de rendas públicas, mas também no federalismo fiscal, às formas que encerram a discriminação, a cooperação e a integração na legislação, formulação e execução das políticas públicas. Eu dizia ao Flávio, antes dessa exposição, que em 1979, eu fiz uma exposição sobre isso e quase trazia de volta porque o texto ficaria igual. Não aconteceu nada no Brasil. Nós temos uma extraordinária habilidade, uma extraordinária proficiência para discriminar com o mínimo detalhe a repartição das receitas públicas. 42,25% da arrecadação da contribuição de intervenção do domínio econômico serão transferidos para os municípios. O que é que o município de fato executa ou não executa? Nenhuma clareza. Há uma espécie, há um contraste exuberante entre o detalhamento, a pormenorização do lado da receita, do lado da competência e da partilha, e uma espécie de quase completa, não diria completa, ausência em relação à distribuição dos encargos públicos. É certo que não é uma tarefa fácil. Repartir encargo público não é uma tarefa nem um pouco fácil, particularmente, num país como o Brasil, que exibe extraordinárias desigualdades regionais. E dou um exemplo trivial. Se dissessemos assim, a educação fundamental é de competência dos municípios. Considerando as desigualdades que existem no Brasil, há municípios, como eu cheguei a ver, cuja cota parte municipal do ICMS corresponde a um salário mínimo, contrastando com outro município que tem como cota parte municipal o valor superior à arrecadação do ICMS de um Estado, para mostrar desigualdade dessa forma, se dissessemos isso, nós estaríamos estigmatizando o cidadão pelo seu local de nascimento. Este que nasceu nesse município está condenado a ser analfabeto. Porque a criação de municípios no Brasil nunca observou regras minimamente razoáveis. Por exemplo, no Código Tributário Nacional, foi estabelecido uma forma de distribuição de recursos, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que dizia o seguinte, o município que tem uma população de 0 a 50 mil habitantes, ele vai ter um determinado coeficiente. Entre 50 e 75, seja lá o que for, tem um outro coeficiente. Depois, você soma esses coeficientes, multiplica pelo nome de município de cada um e dá o percentual de cada um. Qual é a conclusão que se tira daí? Se eu tenho um município de 50 mil habitantes que tem um coeficiente de 1, se eu dividir esse município em dois, cada um terá um coeficiente de 1 também. E, portanto, o modelo, por razões até de deficiência tecnológica à época, é um modelo que induz a divisão, que induz a repartição, porque se dividir aumenta, paradoxalmente. É claro que é um jogo de soma zero, quer dizer, esse ganho que essas duas partes têm corre às expensas de perda das outras partes. É evidente. mas o ganho que eles têm é muito maior porque são os menores do que as perdas que os outros experimentam, que são muito maiores. Então, foi um modelo que foi induzido para isso, que depois teve certos estímulos excepcionais. Quais foram o restabelecimento para todos os municípios de remuneração de vereadores? Hoje tem cota à parte de Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores, ser vereador passou a ser uma profissão. Eu estive numa comissão no Tribunal Superior Eleitoral e pude ver que, nas últimas eleições municipais, algo como 40, 50% dos candidatos se apresentavam como profissão vereador, suplente de vereador. é a profissão beleza. É disso a sua maior fonte de renda, que cria também um gabinete e, portanto, em nome de coisas antigas, que eu não critico em si o fato, mas são coisas antigas e obsoletas no Brasil. O Brasil, durante muito tempo, isso remete à guerra, à guerra entre os chimangos e maragatos lá no Rio Grande do Sul, defendeu muito a ideia do municipalismo. Esteve atrelado, inclusive, às ideias do Partido Integralista. Me lembro perfeitamente e até as expressões elegantes, parecia assim, de cunho até religioso, nada contra o fato, mas contra a expressão, o município é a célula mater da nação. Bom, isso não era nenhuma tese, não. Isso era uma forma de se criar uma nova modalidade de atividade econômica, criando municípios e criando todo esse tipo de coisas, sem a menor condição de exercer a mínima responsabilidade, fosse qual fosse essa responsabilidade no plano de cada um desses municípios. Isso foi acontecendo na história do Brasil. Tem um partido cujo discurso essencial era o municipalismo, era o partido libertador que defendia a tese do parlamentarismo e do municipalismo. Isso como uma coisa muito forte. eu já tive a oportunidade de debater com algumas pessoas que eu não discuto a tese, mas o mau uso que se faz da tese. Mas diziam, nós defendemos isso porque ninguém mora na União nem nos Estados. Nós moramos nos municípios. Eu digo, eu quero me apresentar como inserção, eu moro em uma casa. quem mora em município, se ele município com uma ficção jurídica, deve estar em uma clínica de psiquiatria. Isso é uma coisa puramente... Quer dizer, é uma frase, parece simpática, é uma frase elegante, essa frase politicamente correta, mas não é nada. Isso é apenas uma bobagem. Quer dizer, existem funções que devem ser exercidas por municípios. Existem outras que devem ser exercidas pelos Estados e devem ser outras que existem pela União e outras que devem ser feitas de forma cooperada entre os entes federativos. A introdução do município como ente federativo no Brasil enfraqueceu dramaticamente o papel do Estado no exercício das funções públicas neste país. Não apenas isso, mas também em relação à sua participação nas rendas nacionais. Não sei se isso foi um bom negócio, mas foi assim. Então, volto a dizer, nesse federalismo fiscal, em um trato da questão tributária, três conceitos estão muito presentes. Conceito de discriminação, aquilo que é próprio ou competência exclusiva de um determinado ente federativo ou que pode ser delegado. O conceito de cooperação, aquilo que diz eu farei entre esses dois entes de todas as maneiras possíveis, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Eu quero dizer, no sentido vertical entre União e Estado, União e Municípios, União e Estado e Municípios. Ou no sentido horizontal, entre municípios que se consorciem ou que se integrem em uma estrutura de região metropolitana. e a outra, como eu dizia, portanto, essas três questões, quando nós vamos, entretanto, procurar ver como é que a Constituição brasileira lida com esse assunto, realmente é uma coisa dramática. Ela trata desse assunto no artigo 22. No artigo 22 da Constituição, no artigo 22 da Constituição, a cabeça do artigo diz, compete privativamente a União legisla sobre, segue uma série de matérias, privativamente. Parágrafo único, lei complementar poderá autorizar os Estados a legisla sobre questões específicas das matérias relacionadas a neste artigo. Mas, afinal, o que é que o senhor queria dizer com privativamente? Então, o Flávio, já com uma boa vontade de léxica, porque estão distinguindo exclusivamente de privativamente. Eu entendo que isso é uma licença poética, porque exclusivamente e privativamente têm a mesma acepção. Por essa razão que o Celso Cunha, quando convidado para fazer a revisão do texto constitucional, renunciou e pronunciou um brilhante discurso, eu sei alguns trechos dele, ele diz, renuncio porque desconfio de uma Constituição que parece duvidar de si mesma, que se ampara em adjetivos e adverbios para dizer, eu poderia dizer de maneira direta e simples, que deveria ser escrita na linguagem normal e culta dos brasileiros, normal sem ser vulgar e culta sem ser preciosa. Porque parodiano Ortega e Gaffé, a clareza é a menor delicadeza do legislador para o bom povo. E assim, com isso, ele renunciava à correção de coisas como essa. No artigo 23 da Constituição, no seu parágrafo único, diz, leis complementares fixaram normas para cooperação, sublinho, entre a União, os estados e os federais e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. O texto, a parte final do texto é completamente dispensável. É uma frase política, vazia, que não quer dizer nada. Essas leis complementares existem duas desde a Constituição. Uma que dispõe sobre saúde e outra que dispõe sobre meio ambiente. As duas completamente inúteis. Nenhuma serventia. Mas se vai ao artigo 30 da Constituição, quando se vai ao artigo 30 da Constituição, depois de eu saber que é a lei complementar que trata disso, diz, compete aos municípios manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e do ensino fundamental. Mas essa matéria não já estava esclarecida anteriormente, mas não fica satisfeito. No inciso 7 do artigo 30 diz, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviço de atendimento à saúde da população. São apenas esses dois ou são outros? Mas não fica satisfeito. No artigo 43 da Constituição, no parágrafo 1º, eu estou fazendo a citação literal porque é difícil reproduzir de outra forma se não lendo o que está escrito aqui. Artigo 43. Lei complementar de explorar, paráfoneiro, as condições para a integração e desenvolvimento. Bom, integração, eu estou supondo que só pode haver dentro da mesma integração da natureza horizontal. Mas ele não fica aqui, vai tratar desse assunto mais adiante. No artigo 200, no artigo 174 da Constituição, no artigo 174, vem de dizer o seguinte, a lei, a lei, não é mais complementar agora, estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Discurso de candidato a vereador. Isso não é nada. Eu posso dizer que, tecnicamente, isso não serve para absolutamente nada. No artigo 43, eu havia pulado também para citar um outro exemplo, no artigo 43, parágrafo 1º, no artigo 43, não, ele fala também, agora eu não estou conseguindo localizar, sobre regiões metropolitanas. No artigo 211, ele volta a falar sobre esses assuntos e repara a insistência como trata dessas matérias. No artigo 211, ele estabelece a União, os Estados, o Instituto Federal, os municípios, organizarão, em regime de colaboração, seu sistema de ensino. Mas isso já foi dito duas vezes. Aí está repetindo a mesma coisa. Só não diz como é. Como é que se faz isso? Em nenhum lugar. Não tem legislação infraconstitucional tratando desse artigo. No artigo 241, a União, os Estados, o Instituto Federal, os municípios, disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federativos. Mas não era lei complementar? E agora virou lei ordinária? Autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoais e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Eu tomei, eu aborrecii vocês fazendo essa leitura, para dizer o seguinte, que confusão, que matéria maltratada na Constituição, eu não vou abordar, porque não é o objeto do tema, o mesmo ocorre em relação à partilha, partilha de rendas públicas, que, por sua vez, parte dela é tratada no atual Código Tributário Nacional, já parcialmente revogado por outras leis complementares, algumas vezes conflitantes uma com a outra. Bom, e tudo isso que é que eu quero mencionar, primeiro, é completamente ingênuo estabelecer no Brasil, com as desigualdades regionais que existem, discriminação precisa de responsabilidade. Ela só pode ser operada pela via da cooperação, pela via da integração e também pelo que eu chamava de competência suplementar. Se o município, fazendo a subsidiariedade às aversas, se o município não tem condição de prestar, com critérios objetivos, prestar o serviço de educação fundamental, o Estado tem que se subrogar nessa obrigação. Ele não deve exercer, não deve exercer, porque não pode exercer, porque, na verdade, o município era uma ficção e não existe força humana quem faça aquele município deixar de ser município. Então, tem que ter alguma forma criativa para tratar disso. Então, com essa ideia, portanto, da competência suplementar. E de tudo isso, foi portanto em nome de tudo isso, que, integrando uma comissão constituída pelo Senado para rever o Pacto Federativo, onde se quer um item de dezenas de outros itens tratados, nós, se ajudar, qual foi o relator, nós propusemos a introdução de um artigo 251 da Constituição Federal para fazer articulação entre esses diferentes conceitos, remetendo a uma lei complementar que nós chamamos, propusemos, o Código do Federalismo Fiscal Brasileiro. Esta matéria não tem que estar no Código Tributário Nacional, até porque está mal posta. Então, de se retirar do Código Tributário Nacional, e com status de lei complementar, abrangendo todas essas questões, ter o Código do Federalismo Fiscal Brasileiro fazendo uma costura disso que está completamente desestruturado em termos de cooperação, em termos de discriminação, em termos de suplementação, em termos de integração. E dá, portanto, uma construção diferente para isso. eu digo todas essas coisas, que é uma abordagem de caráter quase intelectual e, de algum modo, improvisada, porque eu não estava exatamente preparado para fazer esse tipo de exposição, mas devo dizer também que eu sou muito pouco cético. Eu sou dominado por um fortíssimo pessimismo quanto à possibilidade de que essas coisas prosperem particularmente nas circunstâncias atuais. É que eu sinto que não é um fenômeno de ontem nem de anteontem. Há um processo de corrosão fortíssima em valores mínimos que pudessem representar uma estrutura de uma nação. Dá disposição para fazer coisas, dá disposição para mudar coisas. O Luiz Guimarães, numa conversa na qual eu estava presente, ele dizia se acha ruim o Congresso Nacional de hoje espere pelo próximo para verá o que vem. Era quase uma reprodução daquela conhecida frase de alguém assistindo a ópera e o incidíssimo com a interpretação, com a participação do tenor e alguém faz espetil barítono. Vocês vão ver o que tem pela frente. Então, acho que somente em circunstâncias muito excepcionais é que isto poderá ser revisto, poderá ser tratado. Caso contrário, continuarem ao esteno. Essa coisa desorganizada, péssimos serviços públicos no país inteiro, marchas de prefeitos, associação de prefeitos atrás de mais dinheiro, porque eu preciso de mais dinheiro, porque o problema do Brasil é mais dinheiro, as pessoas reclamando contra a carga tributária e com nenhum olhar, nenhuma preocupação, nenhum interesse, por mais remoto que seja, sobre o orçamento público e esses contrastes, esses contrastes profundos que existem entre todos esses fatos que eu estou mencionando aqui é o que faz com que eu seja pessimista, mas, com toda sinceridade, adoraria ser contrariado pelos fatos. Muito obrigado. senhoras e senhores, conforme lhes mencionei no início do terceiro painel, sem desmerecer ao nosso senador Luísio Nunes, que não pôde estar aqui, tinha certeza que o doutor Everardo Maciel, acompanhado do professor Flávio Nunes, nos agraciariam com belíssimas exposições. E foi uma previsão otimista que fiz, agora confirmada. Agradecemos a presença do doutor Everardo Maciel e também do professor Flávio Nunes e as suas brilhantes exposições com as nossas palmas. Desfaz-se a mesa neste momento. Encerramos o nosso terceiro painel, convidando a todos para estarem presentes conosco aqui, amanhã, a partir das 8 horas e 30 minutos, para, sim, o nosso quarto painel, que abordará a gestão de políticas sociais na federação, especificamente no aspecto da saúde. Agradecemos a presença e a participação de todos e, mais uma vez, reiteramos que lhes aguardamos aqui amanhã, a partir das 8 e 30 da manhã. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado. Obrigado.